Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível à criatura a impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo, a paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. Eu tinha onze anos. Frequentara, como externo, durante alguns meses, uma escola familiar do caminho novo, onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam educação à infância, como melhor lhes parecia. Entrava às nove, timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade, e bocejava até as duas, torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara, de pinho e usados, lustrosos do contato da malandragem de não sei quantas gerações de pequenos. Ao meio-dia, dava-nos pão com manteiga. Esta recordação gulosa é o que mais pronunciadamente me ficou dos meses de externato, com a lembrança de alguns companheiros. Um que gostava de fazer rir à aula, espécie interessante de mono-louro, arrepiado, vivendo a morder, nas costas da mão esquerda, uma protuberância calosa que tinha. Outro, adamado, elegante, sempre retirado, que vinha à escola de branco, engomadinho e radioso, fechada à blusa em diagonal do ombro à cinta por botões de madrepérola. Mais ainda, a primeira vez que ouvi certa injúria crespa, um palavrão cercado de terror no estabelecimento, que os partistas denunciavam às mestras por duas iniciais, como em monograma. Lecionou-me depois um professor em domicílio. Apesar deste ensaio da vida escolar a que me sujeitou a família, antes da verdadeira provação, eu estava perfeitamente virgem para as sensações novas da nova fase. O internato. Destacada do conchego placentário da dieta caseira, vinha próximo momento de se definir a minha individualidade. Amarguei, por antecipação, o adeus às primeiras alegrias. Olhei triste os meus brinquedos, antigos já, os meus queridos pelotões de chumbo, espécie de museu militar de todas as fardas, de todas as bandeiras, escolhida a mostra da força dos Estados em proporções de microscópio, que eu fazia formar a combate como uma ameaça tenebrosa ao equilíbrio do mundo, que eu fazia guerrear em desordenado aperto, massa tempestuosa das antipatias geográficas, encontro definitivo e ebulição dos seculares ódios de fronteira e de raça, que eu pacificava por fim, com uma facilidade de providência divina, intervindo sabiamente, resolvendo as pendências pela concórdia promíscua das caixas de pau. Força era deixar a ferrugem do abandono, o elegante vapor da linha circular do lago, no jardim, onde talvez não mais tornasse a perturbar, com a palpitação das rodas, a sonolência amorosa dos peixinhos, rubros, dourados, argentados, pensativos, à sombra dos tinhorões, na transparência adamantina da água. Mas um movimento animou-me, primeiro o estímulo sério da vaidade. Distanciava-me da comunhão da família, como um homem. Ia por minha conta empenhar a luta dos merecimentos, e a confiança nas próprias forças sobrava. Quando me disseram que estava a escolha feita da casa de educação que me devia receber, a notícia veio achar-me em armas para a conquista audaciosa do desconhecido. Um dia, meu pai tomou-me pela mão. Minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas os cabelos. E eu parti. Duas vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação. Ateneu era o grande colégio da época. Afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que, de tempos a tempos, reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. O doutor Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o império com seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, a sustância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo, de livros elementares, fabricados às pressas com o ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, inundando as escolas públicas de toda parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que os não procuravam eram, um belo dia, surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea, irresistível. E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. E engordavam as letras à força daquele pão. Um benemérito. Não admira que em dias de gala, íntima ou nacional, festas do colégio ou recepções da coroa, o largo peito do grande educador desaparecesse sob constelações de pedraria, opulentando a nobreza de todos os honoríficos berloques. Nas ocasiões de aparato, é que se podia tomar o pulso ao homem. Não só as condecorações gritavam-lhe do peito como uma couraça de grilos, ateneu, ateneu. Aristarco todo era um anúncio. Os gestos, calmos, soberanos, eram de um rei. O autocrata excelso dos silabários, A pausa hierática do andar deixava sentir o esforço a cada passo que ele fazia para levar adiante, de empurrão, o progresso do ensino público. O olhar fulgurante sob a crispação áspera dos supercílios de monstro japonês penetrando de luz as almas circunstantes, era a educação da inteligência. O queixo, severamente escanhoado, de orelha a orelha, lembrava a lisura das consciências limpas, era a educação moral. A própria estatura, na imobilidade do gesto, na mudez do vulto, a simples estatura dizia dele, Aqui está um grande homem, não veem os côvados de Golias? Retorça-se, sobre tudo isto, um par de bigodes, volutas maciças de fios alvos, torneadas a capricho, cobrindo os lábios, fecho de prata, sobre o silêncio de ouro, que tão belamente impunha como o retraimento fecundo do seu espírito. Teremos esboçado, moralmente, materialmente, o perfil do ilustre diretor. Em suma, uma personagem que, ao primeiro exame, produzia-nos a impressão de um enfermo, desta enfermidade atroz e estranha, a obsessão da própria estátua. Como tardasse a estátua, Aristarco, interinamente, satisfazia-se com a afluência dos estudantes ricos para o seu instituto. De fato, os educandos do Ateneu significavam a fina flor da mocidade brasileira. A irradiação do reclame alongava, de tal modo, os tentáculos através do país, que não havia família de dinheiro, enriquecida pela setentrional borracha ou pela charqueada do sul, que não reputasse um compromisso de honra com a posteridade doméstica, mandar, dentre seus jovens, um, dois, três representantes a beberar-se à fonte espiritual do Ateneu. Fiados nesta seleção apuradora, que é comum o erro sensato de julgar melhores famílias às mais ricas, sucedia que muitos, indiferentes mesmo e sorrindo do estardalhaço da fama, lá mandavam os filhos. Assim entrei eu. A primeira vez que vi o estabelecimento foi por uma festa de encerramento de trabalhos. Transformara-se em anfiteatro uma das grandes salas da frente do edifício, exatamente a que servia de capela. Paredes estucadas de suntuosos relevos e o teto aprofundado em largo medalhão de magistral pintura, onde uma aberta de céu azul despenhava aos cachos deliciosos anjinhos, ostentando atrevimentos róseos de carne, agitando os minúsculos pés e as mãozinhas, desatando fitas de gás e no ar. Desarmado o oratório, construíram-se bancadas circulares que encobriam o luxo das paredes. Os alunos ocupavam a arquibancada. Como a maior concorrência preferia sempre a exibição dos exercícios ginásticos, solenizada dias depois do encerramento das aulas, a acomodação deixada aos circunstantes era pouco espaçosa. E o público, pais e correspondentes em geral, porém mais numeroso do que se esperava, tinha que transbordar da sala da festa para a imediata. Desta antessala, trepado a uma cadeira, eu espiava. Meu pai ministrava-me em formações. Diante da arquibancada, ostentava-se uma mesa de grosso pano verde e borlas de ouro. Lá estava o diretor, o ministro do império, a comissão dos prêmios. Eu via e ouvia. Houve uma loucução comovente de Aristarco, houve discursos de alunos e mestres, houve cantos, poesias declamadas em diversas línguas. O espetáculo comunicava-me certo prazer respeitoso. O diretor, ao lado do ministro, de acanhado físico, fazia-o incivilmente desaparecer na brutalidade de um contraste escandaloso. Em grande e tênue dos dias graves, sentava-se elevado no seu orgulho, como em um trono. A bela farda negra dos alunos, de botões dourados, infundia-me a consideração tímida de um militarismo brilhante, aparelhado para as campanhas da ciência e do bem. A letra dos cantos, em coro dos falsetes indisciplinados da puberdade, os discursos, visados pelo diretor, pançudos de cisudez, na boca irreverente da primeira idade, como um cendrião malfeito da burguesia conservadora, recitados em monotonia de realejo e gestos rodantes de manivela, ou exagerados, de voz cava e caretas de tragédia fora de tempo, eu recebia tudo convictamente, como o texto da Bíblia do dever, e as banalidades profundamente lançadas, como as sábias máximas do ensino redentor. Parecia-me estar vendo a legião dos amigos do estudo, mestres à frente, na investida heroica do obscurantismo, agarrando pelos cabelos, derribando, calcando aos pés a ignorância e o vício, misérrimos trambolhos, consternados e esperneantes. Um discurso, principalmente, impressionou-me. À direita da comissão dos prêmios, ficava à tribuna dos oradores. Galgoa firme, tezinho, o venâncio, professor do colégio, a quarenta mil réis por matéria, mas importante, sabendo falar grosso o timbre de independência, mestiço de bronze, pequenino e tenaz, que havia de varar carreira mais tarde. O discurso foi o confronto chapa dos torneios medievais com o moderno sertame das armas da inteligência. Depois, uma prevenção pedagógica, taxeada de flores de retórica a martelo, e a apologia da vida de colégio, seguindo-se a exaltação do mestre em geral, e a exaltação, em particular, de Aristarco e do Ateneu. O mestre, perorou venâncio, é o prolongamento do amor paterno, é o complemento da ternura das mães, o guia zeloso dos primeiros passos, na senda escabrosa que vai às conquistas do saber e da moralidade. Experimentado no labutar cotidiano da sagrada profissão, o seu auxílio ampara-nos como a providência na terra, escolta-nos assíduo como um anjo de guarda, a sua lição prudente esclarece-nos a jornada inteira do futuro. Devemos ao pai a existência do corpo, o mestre cria-nos o espírito, sorites de sensação, e o espírito é a força que impele, o impulso que triunfa, o triunfo que nobilita, o enobrecimento que glorifica e a glória é o ideal da vida, o louro do guerreiro, o carvalho do artista, a palma do crente. A família é o amor no lar, o estado é a segurança civil, o mestre com o amor forte que ensina e corrige, prepara-nos para a segurança íntima, inapreciável da vontade. Acima de Aristarco, Deus, Deus tão somente. Abaixo de Deus, Aristarco. Um último gesto espaçoso, como um jamegão no vácuo, arrematou o rapto de eloquência. Eu me sentia compenetrado daquilo tudo, não tanto por entender bem, como pela facilidade da fé cega a que estava disposto. As paredes pintadas da antessala imitavam o pórfiro verde. Em frente ao pórtico aberto para o jardim, graduava-se uma ampla escada, caminho do andar superior. Flanqueando a majestosa porta desta escada, havia dois quadros de alto relevo. À direita, uma alegoria das artes e do estudo. À esquerda, as indústrias humanas, meninos nus como nos frisos de Calbar, risonhos com a ferramenta simbólica, psicologia pura do trabalho, modelada idealmente na candura do gesso e da inocência. Eram meus irmãos. Eu estava a esperar que um deles, convidativo, me estendesse a mão para o bailado feliz que os levava. Oh, que não seria o colégio, tradução concreta da alegoria, ronda angélica de corações à porta de um templo, do lia permanente das almas jovens no ritual austero da virtude. Por ocasião da festa da ginástica, voltei ao colégio. O Ateneu estava situado no rio comprido, extremo, ao chegar aos morros. As eminências de sombria pedra e a vegetação selvática debruçavam sobre o edifício um crepúsculo de melancolia, resistente ao próprio sol apino dos meios-dias de novembro. Esta melancolia era um plágio ao detestável pavor monacal de outra casa de educação, o negro caraça de Minas. Aristarco dava-se palmas desta tristeza aérea. A atmosfera moral da meditação e do estudo definia, escolhida a dedo para maior luxo da casa, como um apêndice mínimo da arquitetura. No dia da festa da educação física, como rezava o programa, programa de arromba, porque o secretário do diretor tinha o talento dos programas. Não percebia a sensação de ermo tão acentuada em sítios montanhosos que havia de notar depois. As galas do momento faziam sorrir a paisagem. O arvoredo do imenso jardim, entretecido a cores por mil bandeiras, brilhava ao sol vivo com o esplendor de estranha alegria. Os vistosos panos, em meio da ramagem, fingiam flores colossais numa caricatura extravagante de primavera. Os galhos frutificavam em lanternas venezianas, pomos de papel enormes de uma uberdade carnavalesca. Eu ia carregado no impulso da multidão. Meu pai prendia-me solidamente o pulso que me não extraviasse. Mergulhado na onda, eu tinha que olhar para cima para respirar. Adiante de mim, um sujeito mais próximo fez-me rir. Levava de fora a fralda da camisa. Mas não era a fralda. Verifiquei que era o lenço. Do chão subia um cheiro forte de canela pisada. Através das árvores, com intervalos, passavam rajadas de música, como uma tempestade de filarmônicas. Um último aperto mais rígio, estalando-me as costelas, espremeu-me por um estreito corte num muro, para o espaço livre. Em frente, um gramal vastíssimo. Rodeava-o uma ala de galhardetes contentes no espaço, com o pitoresco dos tons energéticos, cantando vivo sobre a harmoniosa surdina do verde das montanhas. Por todos os lados apinhava-se o povo. Voltando-me, divisei, ao longo do muro, duas linhas de estrado com cadeiras quase exclusivamente ocupadas por senhoras, fulgindo os vestuários em violenta confusão de colorido. Algumas protegiam o olhar com a mão enluvada, com o leque à altura da fronte, contra a rutilação do dia num bloco de nuvens que crescia no céu. Acima do estrado, balouçavam docemente e sussurravam bosquetes de bambu, projetando franjas longuíssimas de sombra pelo campo de relva. Algumas damas empunhavam binóculos. Na direção dos binóculos, distinguia-se um movimento alvejante. eram os rapazes. — Aí vem, disse-me meu pai, vão desfilar por diante da princesa? A princesa imperial, regente nessa época, achava-se à direita em gracioso palanque de sarrafos. Momentos depois, adiantavam-se por mim os alunos do Ateneu. Cerca de trezentos produziam-me a impressão do inumerável. Todos de branco, apertados em larga cinta vermelha, com alças de ferro sobre os quadris e, na cabeça, um pequeno gorro singido por um cadarço de pontas livres. Ao ombro esquerdo, traziam laços distintivos das turmas. Passaram a toque de clarim, sopesando os petrechos diversos dos exercícios. Primeira turma, os halteres. Segunda, as massas. Terceira, as barras. Fechavam a marcha, desarmados, os que figurariam simplesmente nos exercícios gerais. Depois de longa volta, a quatro de fundo, dispuseram-se em pelotões, invadiram o gramal e, cadenciados pelo ritmo da banda de colegas que os esperava no meio do campo, com a certeza de amestrada disciplina, produziram as manobras perfeitas de um exército sob o comando do mais raro instrutor. Diante das fileiras, Bataiar, professor de ginástica, exultava, envergando a altivez do seu sucesso na extremada elegância do tale, multiplicando por milagroso desdobramento o compêndio inteiro da capacidade profissional, exibida em galeria por uma série infinita de atitudes. A admiração hesitava a decidir-se pela formosura masculina e rija da plástica de músculos a estalar o brim do uniforme que ele trajava branco como os alunos, ou pela nervosa celeridade dos movimentos, efeito elétrico de lanterna mágica, respeitando-se, na variedade prodigiosa, a unidade da correção suprema. Ao peito, tilintavam-lhe as agulhetas do comando, apenas de cordões vermelhos em trança. Ele dava as ordens fortemente com uma vibração penetrante de corneta que dominava a distância e sorria à docilidade mecânica dos rapazes. Como oficiais subalternos, auxiliavam-no os chefes de turma, postados devidamente com os pelotões sacudindo a manga distintivos de fita verde canutilho. Acabadas as evoluções, apresentaram-se os exercícios. Músculos do braço, músculos do tronco, tendões dos jarretes, a teoria toda do corpore sano foi praticada valentemente ali, precisamente com a simultaneidade exata das extensas máquinas. Houve após o assalto aos aparelhos. Os aparelhos alinhavam-se a uma banda do campo, a começar do palanque da regente. Não posso dar ideia do deslumbramento que me ficou desta parte. Uma desordem de contorções deslocadas e atrevidas, uma vertigem de volteios à barra fixa, temeridades acrobáticas ao trapézio, às perchas, às cordas, às escadas. Pirâmides humanas sobre as paralelas, deformando-se para os lados em curvas de braços e ostentações vigorosas de tórax, formas de estatuária viva, trêmulas de esforço, deixando adivinhar de longe o estalido dos ossos desarticulados, posturas de transfiguração sobre invisível apoio. Aqui e ali, uma cabecinha loura, cabelos em desordem cacheados à testa, um rosto injetado pela inversão do corpo, lábios entreabertos, ofegando, olhos semicerrados para escapar à areia dos sapatos, costas de suor colando a blusa em pasta, gorros sem dono que caíam do alto e juncavam à terra, movimento, entusiasmo por toda a parte e a sua alheira branca nos uniformes, queimando os últimos fogos da glória diurna sobre aquele triunfo espetaculoso da saúde, da força, da mocidade. O professor Batallar, enrubecido de agitação, rouco de comandar, chorava de prazer. Abraçava os rapazes indistintamente. Duas bandas militares revezavam-se ativamente, comunicando a animação à massa dos espectadores. O coração pulava-me no peito com um alvoroço novo que me arrastava para o meio dos alunos numa leva ardente de fraternidade. Eu batia palmas, gritos escapavam-me de que me arrependia quando alguém me olhava. Deram fim à festa os saltos, os pários de carreira, as lutas romanas e a distribuição dos prêmios de ginástica, que a mão egrégia da sereníssima princesa e a pouco menos do esposo augusto alfinetavam sobre os peitos vencedores. Foi de ver-se. Os jovens atletas aos pares aferrados, empuxando-se, constringindo-se, rodopiando, rolando na selva com gritos satisfeitos e arquejos de arrancada. Os corredores, alguns em rigor, respiração medida, beiços unidos, punhos cerrados contra o corpo, passo miúdo e vertiginoso. Outros, irregulares, bracejantes, prodigalizando pernadas, rasgando o ar a pontapés numa precipitação desengonçada de avestruz, chegando esbofados com placas de poeira na cara ao poste da vitória. Aristarco arrebentava de júbilo. Pusera de parte o comedimento soberano que eu lhe admirara na primeira festa. De ponto em branco, como a rapaziada, e chapéu do Chile, distribuía-se numa ubiquidade impossível de meio ambiente. Viam-no, ao mesmo tempo, a festejar os príncipes com o risinho nasal, cabritante, entre lisonjeiro e irônico, desfeito em etiquetas de reverente súdito e cortesão. Viam-no, bradando ao professor de ginástica, a gesticular com o chapéu seguro pela copa. Viam-no formidável com o perfil leonino rugir sobre um discípulo que fugira aos trabalhos, sobre outro que tinha limo nos joelhos de haver lutado em lugar úmido, gastando tal veemência no ralho que chegava a ser carinhoso. O figurino campestre rejuvenescera-o. Sentia as pernas leves e percorria celerípede à frente dos estrados, cheio de cumprimentos para os convidados especiais e de interjetivos amáveis para todos. Perpassava como uma visão de brim claro, súbito extinta, para reaparecer mais viva noutro ponto. Aquela expansão vencia-nos. Ele irradiava de si sobre os alunos, sobre os espectadores, o magnetismo dominador dos estandartes de batalha. Roubava-nos dois terços da atenção que os exercícios pediam, indenizava-nos com o equivalente em surpresas de vivacidade que desprendia de si profusamente por erupções de jorro em roda, por ascensões cobrejantes de girândola que iam às nuvens que baixavam depois serenamente, diluídas na viração da tarde que os pulmões bebiam. Ator profundo, realizava ao pé da letra, a valer, o papel diáfano, sutil, metafísico, de alma da festa e alma do seu instituto. Uma coisa o entristeceu, um pequenino escândalo. Seu filho, Jorge, na distribuição dos prêmios, recusara-se a beijar a mão da princesa, como faziam todos ao receber a medalha. Era republicano o pirralho. tinha já aos quinze anos as convicções ossificadas na espinha inflexível do caráter. Ninguém mostrou perceber a bravura. Aristarco, porém, chamou o menino à parte. Encarou-o silenciosamente e, nada mais. E ninguém mais viu o republicano. Consumira-se naturalmente o infeliz, cremado ao fogo daquele olhar. Nesse momento, as bandas tocavam o hino da monarquia jurada, última verba do programa. Começava a anoitecer quando o colégio formou ao toque de recolher. Desfilaram aclamados entre alas de povo e se foram do campo, cantando alegremente uma canção escolar. À noite, houve baile nos três salões inferiores do lance principal do edifício e iluminação no jardim. Na ocasião em que me ia embora, estavam acendendo luzes variadas de bengala diante da casa. O Ateneu, quarenta janelas resplendentes do gás interior, dava-se ares de encantamento com a iluminação de fora. Erigia-se na escuridão da noite como imensa muralha de coral flamante, como um cenário animado de safira com horripilações errantes de sombra, como um castelo fantasma batido de luar verde emprestado à selva intensa dos romances cavalheirescos, despertado um momento da legenda morta para uma entrevista de espectros e recordações. Um jato de luz elétrica, derivado de foco invisível, feria a inscrição dourada, a Atenaion, em arco sobre as janelas centrais no alto do prédio. A uma delas, a sacada, Aristarco mostrava-se. Na expressão olímpica do semblante, transpirava a beatitude de um gozo superior. Gozava a sensação prévia, no banho luminoso, da imortalidade a que se julgava consagrado. Devia ser assim, luz benigna e fria, sobre bustos eternos, o ambiente glorioso do panteão, a contemplação da posteridade embaixo. Aristarco tinha momentos destes, sinceros. O anúncio confundia-se com ele, suprimia-o, substituía-o e ele gozava como um cartaz que experimentasse o entusiasmo de ser vermelho. Naquele momento, não era simplesmente a alma do seu instituto, era a própria feição palpável, a síntese grosseira do título, o rosto, a testada, o prestígio material do seu colégio, idêntico com as letras que luziam em auréola sobre a cabeça. As letras de ouro, ele, imortal, única diferença. Guardei, na imaginação infantil, a gravura desta apoteose com o atordoamento ofuscado, mais ou menos de um sujeito partindo à meia-noite de qualquer teatro, onde, em mágica beata, Deus padre pessoalmente se houvesse prestado a concorrer para a grandeza do último quadro. Conheci-o solene na primeira festa, jovial na segunda. Conheci-o mais tarde mil situações, de mil modos, mas o retrato que me ficou para sempre do meu grande diretor foi aquele, o belo bigode branco, o queixo barbeado, o olhar perdido nas trevas, fotografia estática, na aventura de um raio elétrico. É fácil conceber a atração que me chamava para aquele mundo, tão altamente interessante no conceito das minhas impressões. Avaliem o prazer que tive quando me disse meu pai que eu ia ser apresentado ao diretor do Ateneu e à matrícula. O movimento não era mais a vaidade, antes, o legítimo instinto da responsabilidade altiva, era uma consequência apaixonada da sedução do espetáculo, o arroubo de solidariedade que me parecia prender a comunhão fraternal da escola. Honrado engano, esse ardor franco por uma empresa ideal de energia e de dedicação premeditada confusamente no cálculo pobre de uma experiência de dez anos. O diretor recebeu-nos em sua residência com manifestações ultra de afeto. fez-se cativante, paternal, abriu-nos amostras dos melhores padrões do seu espírito, evidenciou as faturas do seu coração. O gênero era bom, sem dúvida nenhuma, que apesar do paletó de sede e do calçado raso com que se nos apresentava, apesar da bondosa familiaridade com que declinava até nós, nem um segundo o destituí da altitude de divinização em que o meu critério embasbacado o aceitara. Verdade é que não era fácil reconhecer ali, tangível e em carne, uma entidade outrora da mitologia das minhas primeiras concepções antropomórficas. Logo após nosso senhor, o qual eu imaginara velho, feíssimo, barbudo, impertinente, corcunda, ralhando por trovões, carbonizando meninos com o corisco. Eu aprendera a ler pelos livros elementares de Aristarco e o supunha velho como o primeiro, porém rapado, de cara chupada, pedagógica, óculos apocalípticos, carapuça negra de borla, fanhoso, onipotente e mau, com uma das mãos para trás escondendo a palmatória e doutrinando a humanidade e o beabá. As impressões recentes derrogavam o meu Aristarco, mas a hipérbole essencial do primitivo transmitia-se ao sucessor por um mistério de hereditariedade renitente. Dava-me gosto, então, a peleja renhida das duas imagens e aquela complicação imediata do paletó de seda e do sapato raso, fazendo aliança com Aristarco II contra Aristarco I no reino da fantasia. Nisto afagaram-me a cabeça. Era ele. Estremeci. Como se chama o amiguinho? Perguntou-me o diretor. Sérgio. Dei o nome todo, baixando os olhos e sem esquecer o seu criado da estrita cortesia. Pois, meu caro senhor Sérgio, o amigo há de ter a bondade de ir ao cabeleireiro deitar fora estes caixinhos. Eu tinha ainda os cabelos compridos por um capricho amoroso de minha mãe. O conselho era visivelmente salgado de censura. O diretor, explicando a meu pai, acrescentou com um risinho nasal o que sabia fazer. Sim, senhor, os meninos bonitos não provam bem no meu colégio. Peço licença para defender os meninos bonitos, objetou alguém entrando. Surpreendendo-nos com esta frase, intuosamente escoada por um sorriso, chegou a senhora do diretor, Dona Emma. Bela mulher em plena prosperidade dos trinta anos de Balzac, formas alongadas por graciosa magreza, erigindo, porém, o tronco sobre quadris amplos, fortes como a maternidade. Olhos negros, pupilas retintas de uma cor só que pareciam encher o talho folgado das pálpebras, de um moreno rosa que algumas formosuras possuem e que seria também a cor do jambo, se jambo fosse rigorosamente o fruto proibido. Agiantava-se por movimentos oscilados, cadência de minueto harmonioso e mole que o corpo alternava. Vestia cetim preto, justo sobre as formas, reluzente como pano molhado. E o cetim vivia com ousada transparência a vida oculta da carne. Esta aparição maravilhou-me. Houve as apresentações de cerimônia e a senhora, com um nadinha de excessivo desembaraço, sentou-se ao divã perto de mim. — Quantos anos tem? Perguntou-me. — Onze anos. — Parece ter seis com estes lindos cabelos. Eu não era realmente desenvolvido. A senhora colhia-me o cabelo nos dedos. — Corte e ofereça a mamãe, aconselhou com uma carícia. É a infância que aí fica, nos cabelos louros. Depois, os filhos nada mais têm para as mães. O poemeto de amor materno deliciou-me como uma divina música. Olhei furtivamente para a senhora. Ela conservava sobre mim as grandes pupilas negras, lúcidas, numa expressão de infinda bondade. — Que boa mãe para os meninos! pensava eu. Depois, voltada para meu pai, formulou sentidamente observações a respeito da solidão das crianças no internato. — Mas o Sérgio é dos fortes, disse Aristarco, apoderando-se da palavra. — Demais, o meu colégio é apenas maior que o lar doméstico. O amor não é precisamente o mesmo, mas os cuidados de vigilância são mais ativos. São as crianças os meus prediletos. Os meus esforços mais desvelados são para os pequenos. Se adoecem e a família está fora, não os confio a um correspondente. Trato-os aqui, em minha casa. Minha senhora é a enfermeira. Queria que ouvissem os detratores. Enveredando pelo tema querido do elogio próprio e do ateneu, ninguém mais pôde falar. Aristarco, sentado, de pé, cruzando terríveis passadas e mobilizando-se a repentes inesperados, gesticulando como um tribuno de meetings, clamando como para um auditório de dez mil pessoas, majestoso sempre, alçando os padrões admiráveis como um leiloeiro e as opulentas faturas, desenrolou, com a memória de uma última conferência, a narrativa dos seus serviços, a causa santa da instrução. Trinta anos de tentativas e resultados, esclarecendo como um farol diversas gerações agora influentes no destino do país. E as reformas futuras? Não bastava a abolição dos castigos corporais, o que já dava uma benemerência passável? Era preciso a introdução de métodos novos, supressão absoluta dos vexames de punição, modalidades aperfeiçoadas no sistema das recompensas, a ajeitação dos trabalhos, de maneira que seja escola um paraíso, adoção de normas desconhecidas, cuja eficácia ele pressentia, perspicaz como as águias. Ele havia de criar um horror, a transformação moral da sociedade. Uma hora trovejou-lhe a boca, em sanguínea eloquência, o gênio do anúncio. Miramo-lo na inteira expansão oral, como por ocasião das festas, na plenitude da sua vivacidade prática. Contemplávamos, eu, com aterrado espanto, distendido em grandeza épica, o homem-sanduíche da educação nacional, lardeado entre dois monstruosos cartazes, às costas, o seu passado incalculável de trabalhos, sobre o ventre, para a frente, o seu futuro, o reclame dos imortais projetos. Fim do capítulo 1 Capítulo 2 De O Ateneu Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org O Ateneu De Raul Pompeia Capítulo 2 Abriam-se as aulas a 15 de fevereiro. De manhã, à hora regulamentar, compareci. O diretor, no escritório do estabelecimento, ocupava uma cadeira rotativa junto à mesa de trabalho. Sobre a mesa, um grande livro abria-se em colunas maciças de escrituração e linhas encarnadas. Aristarco, que consagrava as manhãs ao governo financeiro do colégio, conferia, analisava os assentamentos do guarda-livros. De momento a momento, entravam alunos, alguns acompanhados. A cada entrada, o diretor lentamente fechava o livro comercial, marcando a página com um alfange de marfim. Fazia girar a cadeira e soltava interjeições de acolhimento, oferecendo episcopalmente a mão peluda ao beijo contrito e filial dos meninos. Os maiores, em regra, recusavam-se à cerimônia e partiam com um simples aperto de mão. O rapaz desaparecia, levando o sorriso pálido na face, saudoso da vadiação ditosa das férias. O pai, o correspondente, o portador, despedia-se, depois de banais cumprimentos ou palavras a respeito do estudante, amenizadas pela gracinha da bonomia superior de Aristarco, que punha hábilmente um sujeito fora de portas, com o riso fanhoso e o simples modo impelido de segurar-lhe os dedos. A cadeira girava de novo a posição primitiva. O livro da escrituração espalmava outra vez as páginas enormes e a figura paternal do educador desmanchava-se, volvendo a simplificar-se na esperteza atenta e seca do gerente. A este vai-vem de atitudes, feição dupla de uma mesma individualidade e contingência comum dos sacerdócios, estava tão habituado o nosso diretor que nenhum esforço lhe custava a manobra. O especulador e o levita ficavam-lhe dentro, em camaradagem íntima, bras-dessus, bras-dessus. Sabiam, sem prejuízo da oportunidade, aparecer, por alternativa ou simultaneamente, eram como duas almas em conhas num só corpo. Soldavam-se nele o educador e o empresário com uma perfeição rigorosa de acordo, dois lados da mesma medalha, opostos, mas justapostos. Quando meu pai entrou comigo, havia no semblante de Aristarco uma pontinha de aborrecimento. Decepção, talvez, de estatística, o número dos estudantes novos não compensando o número dos perdidos, as novas entradas não contrabalançando as despesas do fim do ano. Mas a sombra de despeito apagou-se logo, como o resto de túnica que apenas tarda assumir-se numa mutação à vista. E foi com uma explosão de contentamento que o diretor nos acolheu. sua diplomacia dividia-se por escaninhos numerados, segundo a categoria de recepção que queria dispensar. Ele tinha maneiras de todos os graus segundo a condição social da pessoa. As simpatias verdadeiras eram raras. No âmago de cada sorriso morava-lhe um segredo de frieza que se percebia bem. E duramente se marcavam distinções políticas, distinções financeiras, distinções baseadas na crônica escolar do discípulo, baseada na razão discreta das notas do guarda-livros. Às vezes, uma criança sentia alfinetada no jeito da mão a beijar. Saía indagando consigo o motivo daquilo que não achava em suas contas escolares, o pai estava dois trimestres atrasado. Por diversas causas, a minha recepção devia ser das melhores. Efetivamente, Aristarco levantou-se ao nosso encontro e nos conduziu à sala especial das visitas. Saiu depois a mostrar o estabelecimento, as coleções em armários dos objetos próprios para facilitar o ensino. Eu via tudo curiosamente, sem perder os olhares dos colegas desconhecidos, que me fitavam muito ancho da dignidade do uniforme em folha. O edifício fora caiado e pintado durante as férias, como os navios que aproveitam o descanso nos portos para uma reforma de apresentação. e as paredes pendiam as cartas geográficas que eu me comprasia de ver como um itinerário de grandes viagens planejadas. Havia estampas coloridas em molduras negras, assuntos de história santa e desenho grosseiro ou exemplares zoológicos e botânicos que me revelavam direções de aplicação estudiosa em que eu contava triunfar. Outros quadros vidraçados exibiam sonoramente regras morais e conselhos muito meus conhecidos de amor à verdade, aos pais e temor de Deus que estranhei como um código de redundância. Entre os quadros muitos relativos ao mestre, os mais numerosos e se esforçavam todos por alvorar o mestre em entidade incorpórea, argamassada de pura essência de amor e suspiros cortantes de sacrifício ensinando-me a dida escalolatria que eu de mim para mim devotamente jurava desempenhar a risca. Visitamos o refeitório adornado de trabalhos a lápis dos alunos, a cozinha de azulejo, o grande pátio interno dos recreios, os dormitórios, a capela, de volta à sala de recepção, adjacente à da entrada lateral e fronteira ao escritório, fui apresentado ao professor Manlio, da aula superior de primeiras letras, um homem aprumado, de barba toda grisalha e cerrada, pessoa excelente, desconfiando por sistema de todos os meninos. Durante o tempo da visita, não falou Aristarco senão das suas lutas, suores que lhe custava a mocidade e que não eram justamente apreciados. Um trabalho insano, moderar, animar, corrigir esta massa de caracteres onde começa a ferver o fermento das inclinações, encontrar e encaminhar a natureza na época dos violentos ímpedos, amordaçar excessivos ardores, retemperar o ânimo dos que se dão por vencidos precocemente, espreitar, adivinhar os temperamentos, prevenir a corrupção, desiludir as aparências sedutoras do mal, aproveitar os alvoroços do sangue para os nobres ensinamentos, prevenir a depravação dos inocentes, espiar os sítios obscuros, fiscalizar as amizades, desconfiar das hipocrisias, ser amoroso, ser violento, ser firme, triunfar dos sentimentos de compaixão para ser correto, proceder com segurança para depois duvidar, punir para pedir perdão depois. Um labor ingrato, titânico, que extenua a alma, que nos deixa cabrunhados ao anoitecer de hoje para recomeçar com o dia de amanhã. Ah, meus amigos, concluiu ofegante, não é o espírito que me custa, não é o estudo dos rapazes a minha preocupação, é o caráter, não é a preguiça o inimigo, é a imoralidade. Aristarco tinha, para esta palavra, uma entonação especial, comprimida e terrível, que nunca mais esquece quem não ouviu dos seus lábios. A imoralidade! E recuava tragicamente, crispando as mãos. Ah, mas eu sou tremendo quando esta desgraça nos escandaliza. Não, estejam tranquilos os pais. No Ateneu, a imoralidade não existe. velo pela candura das crianças, como se fossem, não digo meus filhos, minhas próprias filhas. O Ateneu é um colégio moralizado e eu aviso muito a tempo. Eu tenho um código. Neste ponto, o diretor levantou-se de salto e mostrou um grande quadro à parede. Aqui está o nosso código. Leiam. Todas as culpas são prevenidas, uma pena para cada hipótese. o caso da imoralidade não está lá. O parricídio não figurava na lei grega. Aqui não está a imoralidade. Se a desgraça ocorre, a justiça é o meu terror e a lei é o meu arbítrio. Briguem depois os senhores pais. Afianço-lhes que o meu tremeu por mim. Eu, encolhido, fazia em superlativo a metáfora sabida das varas verdes. Notando a minha perturbação, o diretor desvaneceu sem afagos. Mas para os rapazes dignos eu sou um pai. Os maus eu conheço. Não são as crianças, principalmente como você, o prazer da família e que há de ser, estou certo, uma das glórias do Ateneu. Deixem estar. Eu tomei a sério a profecia e fiquei mais calmo. Quando meu pai saiu, vieram-me lágrimas que eu tolia a tempo de ser forte. Subi ao salão azul, dormitório dos médios, onde estava a minha cama. Mudei de roupa. Levei a farda ao número 54 do depósito geral, meu número. Não tive coragem de afrontar o recreio. Via de longe os colegas, poucos aquela hora, passeando em grupos, conversando amigavelmente, sem animação, impressionados ainda pelas recordações de casa. Hesitava em ir ter com eles, embaraçado da estreia das calças longas, com um exagero cômico e da sensação de nudez à nuca que o corte recente dos cabelos desabrigar em escândalo. João Numa, inspetor ou bedel, paixote, barrigudo, de óculos escuros, movendo-se com vivacidade de bácoro alegre, veio achar-me indeciso à escada do pátio. — Não desce a brincar? Perguntou bondosamente. — Vamos, desça, vá com os outros. O amável bácoro tomou-me pela mão e descemos juntos. O inspetor deixou-me entre dois rapazinhos que me trataram com simpatia. Às onze horas, a cineta deu o sinal das aulas. Os meus bons companheiros, de classes atrasadas, indicaram a sala de ensino superior de primeiras letras, que devia ser a minha, e se despediram. O professor Manlio, a quem eu fora recomendado, recomendou-me, por sua vez, ao mais sério dos seus discípulos, o honrado Rabelo. Rabelo era o mais velho, e tinha óculos escuros como João Numa. O vidro curvo dos óculos cobria-lhe os olhos rigorosamente, monopolizando a atenção no interesse único da mesa do professor. Como se fosse pouco, o zeloso estudante fazia concha com as mãos às têmporas para impedir o contrabando evasivo de algum olhar escapado ao monopólio do vidro. Este luxo de aplicação não provinha do simples empenho de fazer atitude de exemplar. Rabelo sofria da vista, tanto que, muito tarde, pudera entregar-se aos estudos. Recebeu-me com um sorriso benévolo de avô, afastou-se um pouco para me dar lugar, e esqueceu-me incontinente para afundar-se na devoradora atenção que era o seu apanágio. Os companheiros de classe eram ser de vinte, uma variedade de tipos que me divertia. O galtério, miúdo, redondo de costas, cabelos revoltos, motilidade brusca e caretas de símio, palhaço dos outros, como dizia o professor. O nascimento, o bicanca, alongado por um modelo geral de pelicano, nariz esbelto, curvo e largo, como uma foice. O álvares, moreno, senho carregado, cabeleiro espessa e intonça de vate de taverna, violento e estúpido, que manlho atormentava, designando-o para o mister das plataformas de bonde, com a chapa numerada dos recebedores, mais leve de carregar que a responsabilidade dos estudos. O almeidinha, claro, translúcido, rosto de menina, faces de um rosa doentio, que se levantava para ir à pedra com um vagar lânguido de convalescente. O Maurílio, nervoso, insofrido, fortíssimo em tabuada, cinco vezes três, vezes dois, nove fora, vezes sete. Lá estava o Maurílio, trêmulo, sacudindo no ar o dedinho esperto, olhos fúlgidos no rosto moreno, marcado por uma pinta na testa. O negrão, de ventas acesas, lábios inquietos, fisionomia agreste de cabra, canhoto e anguloso, incapaz de ficar sentado três minutos, sempre à mesa do professor e sempre enxotado, debulhando um risinho de pouca vergonha, fazendo agrados ao mestre, chamando-lhe bonzinho, que não correspondia com o supapo, aventurando a todo em sejo uma tentativa de abraço que man lhe o repelia, precavido de confianças. Batista Carlos, raça de bugre, valido, de má cara, coçando-se muito, como se incomodasse a roupa no corpo, alheio às coisas da aula, como se não tivesse nada com aquilo, espreitando apenas o professor para aproveitar as distrações e ferir a orelha aos vizinhos com uma seta de papel dobrado. Às vezes, a seta do bugre ricocheteava, até à mesa de Manley. Sensação! Suspendiam-se os trabalhos. Rigoroso inquérito. Em vão, que os partistas temiam-no, e ele era matreiro e sonso para disfarçar. dignos de nota, havia ainda o cruz, tímido, enfiado, sempre de orelha em pé, olhar covarde de quem foi criado a pancadas, aferrado aos livros, forte em doutrina cristã, fácil como um despertador para desfechar as lições de cor, perro como uma cravelha para ceder uma ideia por conta própria. O Sanches, finalmente, grande, um pouco mais moço que o venerando Rabelo, primeiro da classe, muito inteligente, vencido apenas por Maurílio, na especialidade dos noves fora vezes tanto, cuidadoso dos exercícios, êmulo do cruz na doutrina, sem competidor na análise, no desenho linear, na cosmografia. O resto, uma cambadinha indistinta, adormentados nos últimos bancos, confundidos na sombra preguiçosa do fundo da sala. Fui também recomendado ao Sanches. Achei-o supinamente antipático, cara extensa, olhos rasos, mortos, de um pardo transparente, lábios úmidos, porejando baba, meiguice viscosa de cráculo antigo. Era o primeiro da aula, primeiro que fosse do coro dos anjos, no meu conceito, era a derradeira das criaturas. Entretinha-me a espiar os companheiros, quando o professor pronunciou meu nome. Fiquei tão pálido que Manlio sorriu e perguntou-me brando se queria ir à pedra. Precisava examinar-me. De pé, vexadíssimo, senti brumar-se-me à vista numa fumaça de vertigem. Adivinhei sobre mim o olhar visguento do Sanches, o olhar odioso e timorato do Cruz, os óculos azuis do rabelo, o nariz do nascimento, virando devagar como um leme. Esperei a seta do Carlos, o quinal do Maurílio, ameaçador, fazendo cócegas ao teto com o dedo feroz. Respirei no ambiente adverso da maldita hora, perfumado pela emanação ácria das resinas do arvoredo próximo, uma conspiração contra mim, da aula inteira, desde as bajulações de negrão até a maldade violenta do Álvares. Cambaliei até a pedra. O professor interrogou-me. Não sei se respondi. Apossou-se-me do espírito um pavor estranho. Acovardou-me o terror supremo das exibições, imaginando em roda a ironia má de todos aqueles rostos desconhecidos. Amparei-me à tábua negra para não cair. Fugia-me o solo aos pés com a noção do momento. Envolveu-me à escuridão dos desmaios. Vergonha eterna liquidando-se a última energia. Pela melhor das maneiras piores de liquidar-se uma energia. Do que se passou depois, não tenho ideia. A perturbação levou-me à consciência das coisas. Lembro-me que me achei com um rabelo na rouparia e o rabelo animava-me com um esforço de bondade sincero e comovedor. Rabelo retirou-se e eu, em camisa, acabrunhado, amargando o meu desastre, enquanto o roupeiro procurava o gavetão 54. Fiquei a considerar a diferença daquela situação para o ideal de cavalaria com que sonhara a assombrar o Ateneu. Como tardava o criado, apanhei aborrecido um folheto que ali estava, à mesa dos assentos, entradas de choval, registros de lavanderia. Curioso folheto, versos e estampas. Fechei-o convulsamente, com o arrependimento de uma curiosidade perversa. Estranho folheto, abriu de novo. Ardia-me a face, inexplicável incêndio de pudor. Constringia-me a garganta esquisito aperto de náusea. Escravizava-me, porém, a sedução da novidade. Olhei para os lados, com um gesto de culpado. Não sei que instinto acordava-me um sobressalto de remorso. Um simples papel, entretanto, borrado na tiragem rápida dos delitos de imprensa. Arrostei-o. O roupeiro veio interromper-me. Larga daí! Disse com brutalidade. Isso não é para menino? E retirou o livrinho. Esta impressão viva de surpresa curou-me da lembrança do meu triste episódio, crescendo-me na imaginação como as visões, absorvendo-me as ideias. zumbia-me aos ouvidos a palavra aterradora de Aristarco. Sim, devia ser isso. Um entravamento obscuro de formas despidas, roupas abertas, um turbilhão de frades pêbados, deslocados ao capricho de todas as deformidades de um monstruoso desenho, tocando-se, saltando a sarabanda diabólica sem fim no empastado negrume da tinta do prelo. Aqui e ali o raio branco de uma falha fulminando o espetáculo e a gravura com o estigma complementar do acaso. A rouparia ocupava grande parte do subchão do imenso edifício entre o vigamento do soalho e a terra cimentada. Outra parte era destinada aos lavatórios, centenas de bacias ao longo das paredes e, pouco acima, num friso de madeira, os copos e as escovas de dentes. Terceiro compartimento, além destes, acomodava o arsenal dos aparelhos dinásticos e o dormitório da criadagem. Da rouparia para o recreio central atravessava-se obliquamente o saguão das bacias. Logo a sair ao pátio, encontrei o benévolo Rabelo que me esperava. Insistiu com um requinte importuno de complacência sobre o meu incidente, desculpando-me, explicando-me, absolvendo-me. Tornou-se insuportável. Para mudar de conversa, pedi informações acerca do nosso professor. Deu-mas ótimas, nem outras daria a um aluno exemplar como ele. Nenhum mestre é mal para o bom discípulo, afirmava uma das máximas de parede. Era hora de descanso. Passeávamos, conversando. Falamos dos colegas. Vi, então, de dentro da brandura patriarcal do Rabelo, descascar-se uma espécie de inesperado tercito, produzindo injúrias e maldições. Uma cáfila, uma corja, não imagina, meu caro Sérgio, conte como uma desgraça ter de viver com esta gente. E esbeiçou um lábio sarcástico para os rapazes que passavam. Aí vão, as carinhas sonsas, generosa mocidade, os perversos, têm mais pecados na consciência que um confessor no ouvido. Uma mentira em cada dente, um vício em cada polegada de pele. Fiem-se neles. São servis, traidores, brutais, adulões. Vão juntos. Pensa-se que são amigos, sócios de bandalheira. Fuja deles, fuja deles. Cheiram a corrupção, empestam de longe. Corja-te, hipócritas, imorais. Cada dia de vida tem desvergonha da véspera. Mas você é criança. Não digo tudo o que vale a generosa mocidade. Com eles mesmos há de aprender o que são. Aquele é o malheiro, um grande em ginástica. Entrou graúdo, trazendo para cá os bons costumes de quanto colégio por aí. O pai é oficial. Cresceu num quartel, no meio da chacota das praças. Forte como um touro, todos o temem, muitos o cercam. Os inspetores não podem com ele. O diretor respeita-o. Faz-se a vista larga para os seus abusos. Este que passou por nós, olhando muito, é o Cândido, com aqueles modos de mulher, aquele arzinho de quem saiu da cama com preguiça nos olhos. Este sujeito há de ser seu conhecido. Mas faço exceções. Ali vem o Ribas, está vendo? Feio, coitadinho, como tudo, mas uma pérola. É a mansidão em pessoa. Primeira voz do Orfeão, uma vozinha de moça que o diretor adora. É estudioso e protegido. Faz a vida cantando como os serafins. Uma pérola. Ali está um de joelhos? De joelhos. Não há perguntar. É o Franco. Uma alma penada. Hoje é o primeiro dia. Ali está, de joelhos, o Franco. Assim atravessa as semanas, os meses. Assim o conheço nesta casa desde que entrei. De joelhos, como um penitente, espiando a culpa de uma raça. O diretor chama-lhe Cão. Diz que tem calos na cara. Se não tivesse calos ao joelho, não haveria canto do Ateneu que ele não marcasse com o sangue de uma penitência. O pai é de Mato Grosso. Andou-o para aqui com uma carta em que o recomendava como incorrigível, pedindo severidade. O correspondente envia de tempos a tempos um cacheiro que faz os pagamentos e deixa lembranças. Não sai nunca. Afastemo-nos, que aí vem um grupo de gaiatos. Um tropéu de rapazes atravessou-nos à frente, provocando-me com surriadas. Viu aquele da frente que gritou calouro? Se eu dissesse o que se conta dele? Aqueles olhinhos úmidos de Senhora das Dores? Olhe, um conselho. Faça-se forte aqui. Faça-se homem. Os fracos perdem-se. Estão a multidão. É preciso força de cotovelos para romper. Não sou criança nem idiota. Vivo só e vejo de longe. Mas vejo. Não pode imaginar. Os gênios fazem aqui dois sexos, como se fosse uma escola mista. Os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza. São dominados, festejados, pervertidos, como meninas ao desamparo. quando, em segredo dos pais, pensam que o colégio é a melhor das vidas, com o acolhimento dos mais velhos, entre brejeiro e afetuoso, estão perdidos. Faça-se homem, meu amigo. Comece por não admitir protetores. Ia por diante Rabelo, com os extraordinários avisos, quando senti puxar em minha blusa. Quase caí. Voltei-me. Vi à distância uma cara amarela, de gordura balofa, olhos vesgos, sem pestanas, virada para mim, esgarçando a boca em careta de risocínio. Um sujeito evidentemente mais forte do que eu. Não obstante, apanhei com raiva um pedaço de telha e arremessei. O tratante livrou-se, injuriando-me com uma gargalhada e sumiu-se. Muito bem, aplaudiu Rabelo. E a pergunta que fiz informou. Aquele desagradável rapaz era o barbalho, que havia de ser um dia preso como gatulo de joias, nosso companheiro da aula primária, do número dos esquecidos nos bancos do fundo. O professor Manlio teve a bondade de adiar o meu exame, e para salvar-me das consequências de escárnio do desastrado incidente da primeira aula, obsequiou-me na seguinte com as melhores palavras de animação. Os rapazes foram generosos. Maurílio acariciou-me a cabeça mimosamente, provando que sabia ser bom o dedinho implacável dos argumentos. Só o amarelo dos olhos vesgos teimava em fazer gaifonas a socapa. Depois do jantar, não tornei a ver o Rabelo. Como frequentava algumas aulas extraordinárias do curso superior, recolhia-se a certas horas para as salas de cima. A sala do professor Manlio era ao nível do pátio, um pavilhão independente do edifício principal, com duas outras do curso primário, o alojamento da banda de música e o salão suplementar de recreio, vantajoso em dias de chuva. Formando o ângulo reto com esta casa, uma extensa construção de tijolo e tábuas pintadas, sala-geral do estudo no pavimento térreo e dormitório em cima, concorria para fechar metade do quadrilátero do pátio, que o grande edifício completava, estendendo-se em duas alas, como os braços da reclusão severa. No fundo desta caixa desmedida de paredes, dilatava-se um areal claro, estéreo, insípido como a alegria obrigatória. Algumas árvores de cambucá mostravam, em roda, a folhagem fixa, com o verdor morto das palmas de igreja, alourada a esmo da senilidade precoce dos ramos que sofrem, como se não coubesse a vegetação no internato. A um canto, esgalgado-se preste, subia até as goteiras, tentando fugir pelos telhados. Sem o rabelo, achei-me aí como perdido em meio dos rapazes. Os conhecidos da aula desapareciam no tumulto que as salas todas despejavam. Nenhum só de quem me pudesse aproximar. Rente com a parede, para que me não dessem atenção, insinuei-me até o lugar dom de um espetor silvino, um grande e magro, de avultado nariz e suíças dilaceradas, olhar miúdo e vivo, como chispas, em órbitas de antro, fiscalizava o recreio, graduando a folgança, à mercê de um temível canhenho. Sentava-se à entrada do portão do lavatório. um pouco além da cadeira do silvino, fiquei a salvo. Do seguro retiro avistava, no terreiro, fresco das largas sombras da hora, o movimento dos colegas. Num ponto e noutro formavam-se pequenos sarilhos, condensando irregularmente a dispersão dos alunos. eram os pobres novatos que os veteranos sovavam a cachuleta fraternalmente. Perto de mim vi o franco. Sempre de penitência, em pé, cara contra a parede. Como Silvino dava-lhe as costas, divertia-se a pegar moscas para arrancar a cabeça e ver morrer o bichinho na palma da mão. Perguntei-lhe por que estava de castigo. Sem olhar, de mau modo, lá sei, disse ele, porque me mandaram. E continuou a pegar as moscas. Franco era um rapazola de quatorze anos, raquítico, de olhos pasmados, face lívida, pálpebras pisadas. Afronte, com a expressão vaga dos olhos e a obliquidade dolorida dos supercílios, pousava-lhe uma névoa de aflição e paciência, como se vê no Flos Sanctorum. A parte inferior do semblante rebelava-se. Um canto dos lábios transia-se em contração constante de odiento desprezo. Franco não ria nunca. Sorria apenas, assistindo-o a uma briga séria, interessando-se pelo desenlace como um apostador de rinha, enfurecendo-se quando apartavam. Uma queda alegrava-o, principalmente perigosa. Vivia isolado no círculo da excomunhão com que o diretor invariavelmente o fulminava todas as manhãs, lendo no refeitório, perante o colégio, as notas da véspera. Os professores já sabiam. A nota do Franco, sempre má, devia seguir-se especial o comentário deprimente que a opinião esperava e ouvia com delícia, fartando-se de desprezar. Nenhum de nós como ele. E o zelo do mestre cada dia retemperava o velho anátema. Não convinha expulsar. Uma coisa destas aproveita-se como um bibelô do ensino intuitivo. Explora-se como a miséria do Ilota para a lição fecunda do asco. A própria indiferença repugnante da vítima é útil. Três anos havia que o infeliz num suplício de pequeninas humilhações cruéis, agachado, abatido, esmagado sob o peso das virtudes alheias mais que das próprias culpas, ali estava, cariate de forçada no edifício de moralização do Ateneu, exemplar perfeito de depravação, oferecido ao horror santo dos puros. Várias vezes nessa tarde fui assaltado pela chacota impertinente do barbalho. O endemoninhado caolho puxava-me a roupa, esbarrava-me em contrões e fugia com grandes risadas falsas, ou parava-me de súbito em frente e, revestindo-se de quanta seriedade lhe era suscetível o açafrão da cara, perguntava, mudou as calças? Um inferno! Até que, afinal, meu desespero estourou. Foi a noite, pouco antes da ceia. Estávamos a um canto mal iluminado do pátio, quase sós. O Biltre reconheceu-me e arreganhou uma inexprimível interjeição de mofa. Não esperei por mais. Estampei-lhe uma bofetada. Meio segundo depois rolávamos na poeira, engalfinhados como feras. Uma luta rápida. Avisaram-nos que vinha o Silvino. Barbalho evadiu-se. Eu verifiquei que tinha o peito da blusa coberto de sangue que me corria do nariz. Uma hora mais tarde, na cama de ferro do salão azul, compenetrado da tristeza de hospital dos dormitórios, fundos na sombra do gás mortiço, trincando a colcha branca, eu meditava o retrospecto do meu dia. Era assim o colégio. Que fazer da matalotagem dos meus planos? Onde meter a máquina dos meus ideais naquele mundo de brutalidade que me intimidava com os obscuros detalhes minhas perspectivas informes escapando a investigação da minha inexperiência? Qual o meu destino naquela sociedade que o Rabelo descrevera horrorizado com as meias frases de mistério suscitando temores indefinidos, recomendando energia como se coleguismo fosse hostilidade? De que modo alinhar a norma generosa e sobranceira de proceder com a objeção pertinais do barbalho? Inutilmente buscar a reconhecer no rosto dos rapazes o nobre aspecto da solenidade dos prêmios, dando-me ideia da legião dos soldados do trabalho que fraternizavam no empenho comum, unidos pelo coração e pela vantagem do coletivo esforço. Individualizados na debandada do recreio, com as observações ainda mais da crítica do Rabelo, bem diverso o sentimento inspiravam-me. A reação do contraste induzia-me a um conceito de repugnância que o hábito havia de esmorecer, que me tirava lágrimas aquela noite. Ao mesmo tempo, oprimia-me o pressentimento da solidão moral, fazendo adivinhar que as preocupações mínimas e as concomitantes surpresas inconfessáveis, daria um pouco para as efusões de alívio a que corresponde o conselho, a consolação. Nada de protetor, dissera Rabelo. Era o ermo. E na solidão conspiradas, as adversidades de toda espécie, falsidade traiçoeira dos afetos, perseguição da malevolência, espionagem da vigilância, por cima de tudo, céu de trovões sobre os desalentos, a fúria tonante de Júpiter diretor, o tremendo Aristarco dos momentos graves. Lembranças da família desviaram-me o curso às reflexões. Não havia mais a mão querida para acalentar-me o primeiro sono, nem a oração tão longe nesse momento que me protegia à noite como um docel de amor, o abandono apenas das crianças sem lar que os asilos da miséria recolhem. A convicção do meu triste infortúnio lentamente, suavemente, aniquilou-me num conforto de prostração e eu dormi. Pela noite adentro, comparsas de pesadelo, perseguiram-me as imagens várias do atribulado dia, a pegajosa ternura de Sanches, a cara amarela do barbalho, a expressão de tortura do Franco, os frades descompostos do roupeiro. Sonhei mesmo em regra. Eu era o Franco. A minha aula, o colégio inteiro, mil colégios, arrebatados, num pé de vento, voavam, léguas afora, por uma planície sem termo. Gritavam todos, urravam a sabatina de tabuadas com um entusiasmo de turbilhão. O pó crescia em nuvens do solo, a massa confusa oriçava-se de gestos, gestos de galhos sem folhas, em tormenta agoniada de inverno, sobre a floresta dos braços, gesto mais alto, gesto vencedor, a mão magra do Maurílio, crescida, enorme, preta, torcendo, destorcendo os dedos sófregos, convulsionados da histeria do quinal. E eu caía, único vencido. E o tropéu de volta vinha sobre mim, todos sobre mim, sopeavam-me, calcavam-me, pesados, carregando prêmios, prêmios aos cestos. A cineta, tocando a despertar, livrou-me da angústia. Cinco horas da manhã. Fim do capítulo 2 Capítulo 3 de O Ateneu de Raul Pompeia Sem pequeno, movido por um vislumbre de luminosa prudência, enquanto aplicavam-se os outros luz apeteca, se eu me houvesse entregado ao manso labor de fabricar documentos autobiográficos para a oportuna confecção de mais uma infância célebre, certo, não registraria, entre os meus episódios de predestinado, o caso banal da natação. De consequências, entretanto, para mim, e origem de sabores como jamais encontrei tão amargos. Natação chamava-se o banheiro, construído num terreno das dependências do Ateneu. Vasta toalha d'água ao resto da terra, trinta metros sobre cinco, com escoamento para o rio comprido e alimentada por grandes torneiras de chave livre. O fundo, invisível de ladrilho, oferecia uma inclinação, abaixando gradualmente de um extremo para outro. acusava-se ainda mais esta diferença de profundidade por dois degraus convenientemente dispostos para que tomassem pé as crianças com os rapazes desenvolvidos. Em certo ponto, a água cobria um homem. Por ocasião dos intensos calores de fevereiro e março e do fim do ano, havia aí dois banhos por dia. E cada banho era uma festa naquela água gorda, salobra da transpiração lavada das turmas precedentes que as dimensões do tanque impediam a devida renovação. Turbulento debate de corpos nus, estreitamente singidos no calção de malha rajado a cores, enleando-se os rapazes como lampreias, uns emergindo, reaparecendo outros, olhos injetados, cabelos a escorrer pela cara, vergonhas na pele de involuntárias unhadas dos companheiros. Entre gritos de alegria, gritos de susto, gritos de terror, os menores agrupados no raso, dando-se as mãos em cachos, espavoridos, se algum mais forte chegava. Dos maiores, alguns havia que faziam medo realmente, se engrando a abraçadas, levando à ombra a resistência d'água. Outros precipitavam-se cabeça para baixo, volteando os pés no ar como cauda de peixe, prancheando-se em ver a quem. E, borbulhando entre os nadadores, fartas ondas de ressaca embarcavam-se e iam transbordar pelas imediações do banheiro, alagando tudo. Ao longo do tanque, corria um muro divisório, além do qual ficava a chácara particular do diretor. À distância, viam-se as janelas de uma parte da casa, onde às vezes eram recolhidos os estudantes enfermos, fechadas sempre as venezianas verdes. Trepada ao muro e meio escondida por uma moita de bambus e ramos de era, vinha Ângela, a canarina, ver os banhos da tarde. Lançava pedrinhas aos rapazes. Os rapazes mandavam-lhe beijos e mergulhavam, buscando o seixo, Ângela torcendo os pulsos, reclinando-se para trás, ria perdidamente um grande riso, desabrochado em corola de flor através dos dentes alvos. Ao primeiro banho, amedrontou-me à desordem movimentada. Procurei o recanto dos menores. Determinava a disciplina a divisão dos banhistas em três turmas, conforme as classes de idade. Mas o descuido da fiscalização permitia que as turmas se confundissem e o inspetor de serviço com a varinha destinada aos retardatários, vigiava afastado de sorte que ficavam expostos dos mais fracos aos abusos dos marmanjos que as espandanas da água acobertavam. Mal tinha eu entrado, senti que duas mãos no fundo prendiam-me do tornozelo. O joelho. A um impulso violento caí de costas. A água abafou-me os gritos, cobriu-me a vista, senti-me arrastado. Num desespero de asfixia, pensei morrer. Sem saber nadar, vi-me abandonado em ponto perigoso. Brassejava à toa, imerso a desfalecer quando alguém me apanrou. Um grande tomou-me ao ombro e me depôs à borda, estendido, vomitando água. Levei algum tempo para me inteirar do que ocorrera. Esfreguei por fim os olhos e verifiquei que o Sanches me tinha salvo. — Ia afogar-se, disse ele, amparando minha cabeça enquanto me desenpastava os cabelos de cima dos olhos. Meio aturdido ainda, contei-lhe efusivamente o que me haviam feito. Perversos, observou-me o colega com pena e atribuiu a brutalidade a qualquer peste que fugira no atropelo dos nadadores, desbendando-se em solicitudes por tranquilizar-me. Tive depois motivo para crer que o perverso e a peste foram ele próprio, na intenção de fazer valer um bom serviço. Mas a consequência imediata do fato foi que forcei a repugnância que o Sanches me causava e me fiz toda o gratidão para com ele e íntima amizade. Curiosa e acidentada tinha de ser essa minha aventura de apego e confiança. no Ateneu formávamos a dois para tudo para os exercícios ginásticos, para a entrada na capela, no refeitório, nas aulas, para a saudação ao anjo da guarda, ao meio-dia para a distribuição do pão seco depois do canto. Por amor da regularidade da organização militar, repartiam-se as três centenas de alunos em grupos de trinta, sob o direto comando de um decurião ou vigilante. Os vigilantes eram escolhidos por seleção de aristocracia, asseverava Aristarco. Vigilante era o Malheiro, o herói do trapézio. Vigilante era o Ribas, a melhor vocalização do Orfeão. Vigilante era o Mata, mirrado, corcundinha, de espinha quebrada, apelidado Mascate, beliflo no trato, nunca punido, ninguém sabia porquê, reputação de excelente porque ninguém se lembrava de verificar que, entretanto, Rabelo apontava como chefe da polícia secreta do diretor. Vigilante o Saulo, que tinha três distinções na instrução pública. Vigilante Rômulo, mestre Cook, por alcunha uma besta grandalhão, último na ginástica pela corpulência bamba, último nas aulas, dispensado Orfeão pela garganta rachada de requinta velha, mas exercendo no colégio, por exceção de saliência na largura chata da sua incapacidade, as complexas e delicadas funções de zabumba da banda. Não sei se este jeito particular para o bombo, fórmula musical do anúncio, não sei se uma célebre herança que Rômulo esperava de afortunados parentes, verdade é que entre todos, fora Rômulo apurado para o estarco para o invejável privilégio de seu futuro genro. Diversos outros vigilantes contavam-se como estes, eleitos por um critério que dava em sejo a que o escolhido por valentia a barra fixa representava no estudo um papel contristador, vice-versa, outro, como Ribas, exemplar nas aulas, magricela e esgotado, mal podia ao trapézio vacilar a acrobacia simplificada do prumo. Sanches era também vigilante. Estes oficiais inferiores da milícia da casa faziam-se tiranetes por delegação da suprema ditadura. Armados de sabres de pau com guardas de couro tomavam a sério a investidura do mando e eram, em geral, de uma ferocidade adorável. Sabres puniam sumariamente as infrações da disciplina na forma. Duas palavras ao serrafila, perna frouxa, desvio notável do alinhamento, regime siberiano, como se vê, do que resultava que os vigilantes eram altamente conceituados. No caso particular da nossa fortuita aproximação, não podia deixar de influir consideravelmente a bela importância colegial do vigilante Sanches, mas outras circunstâncias consertaram-se para determinar a nova feição das minhas disposições, conforme se acentuou depois do incidente do banho. Já me era lícito julgar iniciado na convivência íntima da escola. Chamado por Mânlio a provas, consegui agradar, conquistando uma aura que me devia por algum tempo favorecer. Encontrei o barbalho, tinha a face marcada pelas minhas unhas, evitou-me. No recreio cometi a injustiça de ir deixando o rabelo. Também o amável camarada tinha na boca um mau cheiro que lhe prejudicava a pureza dos conselhos. Demais falava prendendo a gente com dedos de torquês e soltando os aforismos à queima-roupa. Por seu lado, o venerando colega correspondeu ao movimento maçando-se comigo e amuando. Durante as aulas em que nos sentávamos perto um do outro, absorvia-se em sua desesperada atenção e era como se estivesse a muitas milhas. Se todavia por imprescindível necessidade tinha de me falar, então dirigia-me a palavra com a habitual afabilidade de jovem cura. Estava aclimado, mas eu me aclimara pelo desalento como encarcerado no seu cárcere. Depois que sacudi fora a tranca dos ideais ingênuos, sentia-me vazio de ânimo. Nunca percebi tanto a espiritualidade imponderável da alma. O vácuo habitava-me dentro. Premia-me a força das coisas. Senti-me acovardado. Perdeu-se a lição viril de Rabelo, prescindir de protetores. Eu desejei um protetor, alguém que me valesse naquele meio hostil e desconhecido e um valimento direto mais forte do que palavras. Se não tivesse ouvidado as práticas com uma assistência pessoal do Rabelo, eu notaria talvez que pouco a pouco me ia invadindo, como ele observara, a efaminação mórbida das escolas. Mas a teoria é frágil e adormece como as larvas friorentas quando a estação chega. A letargia moral pesava-me no declive e, como se a alma das crianças, a maneira do físico, esperasse realmente pelos dias para caracterizar em definitiva a conformação sexual do indivíduo, sentia-me possuído de certa necessidade preguiçosa de amparo, colúpia de fraqueza e rigor imprópria do caráter masculino. Convencido de que a campanha do estudo e da energia moral não era precisamente uma cavalgada cotidiana, animada pelo clarim da retórica, como nas festas e pelo verso enfático dos hinos, entristeceu-me a realidade crua. Desiludi-me dos bastidores da gloriosa parada, vendo-a pelo avesso. Nem todos os dias do militarismo enfeitam-se com a animação dos assaltos e das voltas triunfais. Desmoralizava-me o ramerão estagnado da paz das casernas, o prosaísmo elementar da faxina. Com esta crise do sentimento, casava-se o receio que me infundia o microcosmo do Ateneu. Tudo ameaçava os indefesos. O desembarasso tumultuoso dos companheiros à recreação, a maneira fácil de conduzir o trabalho, pareciam-me traços de esmagadora superioridade. Espantava-me a viveza dos pequenos, tão pequenos alguns. O braço do Sanches vinha assim salvar-me, segunda vez de submersão, acudindo na vertigem do momento. Eu não estudava, a minha conta era, entretanto, regular, por um concurso de elementos eventuais. Direitos da recente matrícula à benevolência, a minha recomendação ao professor Mânio, com os retalhos alinhavados de ciência anterior, mantinha-me em satisfatória média, mas o risco da decadência era constante. O método constituía o pior obstáculo. Sem o auxílio de alguém mais prático, estava perdido. Sanches havia, sem dúvida, de valer-me com a sua capacidade de grande estudante, sobretudo com a boa vontade insinuativa que ele desinteressadamente manifestava. Sem falar no proveito que rendia esta afeição, empunhando, por meu favor, o terrível sabre de vigilante, com guardas de couro. Que o efeito não tardou que ele me desse a mão como a minerva benigna de Fenelon. Entrei pela geografia como em casa minha. As anfractuosidades marginais dos continentes desfaziam-se desfaziam-se nas cartas por maior brevidade do meu trabalho. Os rios dispensavam detalhes complicados dos meandros e afluíam-me para a memória, abandonando o pendor natural das vertentes. As cordilheiras, imensa tropa de amestrados elefantes, arranjavam-se em sistemas de orografia facílima. Reduzia-se o número das cidades principais do mundo, sumindo-se no chão para que eu não tivesse de decorar tanto nome. Arredondava-se a cota das populações, perdendo as frações importunas, com prejuízo dos recenseamentos e maior gravame dos úteros nacionais. Uma mnemônica feliz ensinava-me a enumeração dos estados e das províncias. Graças à destreza do Sanches, não havia incidente estudado da superfície terrestre que se me não colasse ao cérebro como se fosse minha cabeça por dentro, o que é por fora a esfera do mundo. A seu turno, a gramática abria-se como um cofre de confeitos pela Páscoa. Cetim, cor de céu e açúcar. Eu escolhi a abel prazer os adjetivos como amêndoas, adocicadas para circunstâncias adverbiais da mais agradável variedade. Os amáveis substantivos voavam-me à roda próprios e apelativos como criaturinhas de alfenim a lado a etimologia, a sintaxe, a prosódia, a autografia, quatro graus de doçura da mesma gustação. Quando muito, as exceções e os verbos irregulares desgostavam-me a princípio, com esses feios com feios crespos de chocolate, levados à boca saborosíssimos. A história pátria deliciou-me enquanto pôde. Desde os missionários da catequese colonizadora que vinham o meu encontro com a Anchieta, visões de bondade, recitando recolhidas estrofes do Evangelho das selvas, mandando adiante coroados de flores pela estrada larga de areia branca. Os columins alegres, aprendizes da fé e da civilização, acompanhados da turba selvagem e do gentil cor de casca de árvores emplumados, serapintados de mil tintas, em respeitosa contrissão de fetichismo domado, avultando do seio, do fundo da mata escura, como uma marcha fantástica de troncos, até as eras da independência, evocação complicada de sarrafos comemorativos das alvaradas do rocio e de anseios de patriotismo infantil. Um príncipe fundido, cavalgando uma data, mostrando no lenço aos povos a legenda oficial do Ipiranga. Mais baixo, pontuadas pelas salvas do Santo Antônio, as aclamações de um povo mesclado que deixou morrer tiradentes para esbofar-se em vivas ao ramo do café da domitila. Cada página era um encanto, prefaciada pela explicação complacente do colega. Graças à habilidade das suas apresentações, apertei a mão aos mais truculentos figurões do passado, aos mais poderosos. Antônio Salema, o cruel, sorriu-me. O Vidigal foi gentil, o Dom João VI deixou-me rar pé nos dedos. Conheci de vista Mendes Sá, Maurício de Nassau, e passar o herói mineiro, calmo, mãos atadas com o Cristo, barba abundante de apóstolo das gentes, um toque de sol na fronte, lisa e vasta, escalvada pelo destino para receber melhor a coroa do martírio. A história santa revelou-me este épico, quem o diria, o cônigo Roquete, e eu bebia em braguês musical dos capítulos como o canto profundo das catedrais. Ouvi suspirar a crença, o idílio, do Éden, o amor primitivo do Gênesis envejado dos anjos, sob o olhar magnânimo dos leões. Ouvi a queixa eterna do primeiro par banido para a dor, para o trabalho, a tão vergonhoso, vestindo as parras da primeira pruderia. Eva a envolver a nudez jovem de lírios na túnica de ouro das madeixas, cobrindo com as mãos o vendre, obscenidade das mães estigmatizada pela maldição de Deus. E crescia o canto na abóbada e o órgão falava a tradição inteira do sofrimento humano suplantado pela divindade. Modulava-se a harmonia em suave gorjeio, entoando a elevação dos salmos, o êxtase sensual do cântico dos cânticos na boca da sulamita e a sedução de Boós enredado no estratagema honesto da ternura e a melancolia trágica de Judite e a serena glória de Esther, a princesa querida. Subitamente entreabria-se o quadro sonoro para ir romper o coro das lamentações. Acabavam no ar lucíolas extintas, os derradeiros sons da árvore de Davi. Perdia-se em ecos a derradeira antístrofe de Salomão. Sumiu-se a extremidade do campo à imagem de Ruth. Ao braço o feixe-louro de trigo entrou a hebreia sombria na tenda de Olofernes levando nos lábios o beijo assassino. Cobriu-se a aparição luminosa de Esther com o som da noite de Mardoqueu. Era a gama dolente dos terrores. Clamavam as imprecações do dilúvio, os desesperos de Gomorra, flamejavam no firmamento a espada do anjo de Senacribe. Dialogavam em conserto tétrico as súplicas do Egito, os gemidos de Babilônia, as pedras condenadas de Jerusalém, vozeavam o tenebroso grave das pregações dos profetas. Embalde o fulgor das transfigurações como o livre do fuzil escancarava abertas de luz sobre a tormenta noturna. Ezequiel tinha a visão do Eterno. Elias visitava o mistério numa escapada de chamas. Nada. A música solene era o miserere. Nem o clarão da alvorada de Belém na Judéia debelava a sombra. Nem a miragem viva do tabor. A epopeia agonizava ao rodar do século. Ecoava numa caverna onde havia um túmulo. Bradava um momento pela ressurreição do justo. Morria, enfim, lento, lento, com a prece dos mártires do anfiteatro, com a longínqua prece subterrânea dos refugiados das catacumbas. A doutrina cristã notada pela proficiência do explicador foi a ocasião de dobrar o ensino que muito me interessou. Era o céu aberto, rodeado de altares para todas as criações consagradas da fé. Curioso encarar a grandeza do Altíssimo, mas havia janelas para o purgatório a que o Sanches debruçava-se comigo, cuja vista muito mais seduzia. E o preceptor tinha um tempero de unção na voz e no modo, uma sobranceria de diretor espiritual que fala do pecado sem macular a boca. Expunha quase compungido, ficando o olhar no teto fazendo estalar os dedos num elevo de abstração religiosa. Expunha demorando os incidentes, as mais cabeludas manifestações de Satanás no mundo. Nem ao menos dourava os chifres que me não fizessem medo. Pelo contrário, havia como que o capricho de surpreender com as fantasias do mal e da tentação. E segundo o lineamento do Sanches, a cauda do demônio tinha talvez dois metros mais que na realidade. Ensinou-me a certo uma vez que não é tão feio dito como o Pinton. O catecismo começou a infundir-me o temor apavorado dos oráculos obscuros. Eu não acreditava inteiramente. Bem pensando, achava que metade daquilo era invenção malvada do Sanches. E quando ele se punha a contar histórias de castidade, sem atenção à parvidade da matéria do preceito teológico, mulher do próximo, conceição da virgem, terceiro luxúria, brados ao céu pela sensualidade contra a natureza, vantagens morais do matrimônio, e porque a carne, a inocente carne que eu só conhecia condenada pela quaresma e pelos monopolistas do bacalhau, a pobre carne do bife era inimiga da alma, quando retificava o meu engano que era outra carne e guisada de modo especial e muito especialmente entrinchada, eu mordia um pedacinho de indignação contra as calúnias à santa cartilha do meu devoto credo. Mas a coisa interessava e eu ia colhendo as informações para julgar por mim oportunamente. Na tabuada e no desenho linear, eu prescindia do colega mais velho, no desenho porque achava graça em percorrer os caprichosos traços, divertindo-me à geometria miúda como um brinquedo, na tabuada e no sistema métrico, porque perderam as esperanças de passar de medíocre como ginástica de cálculos e resolveram deixar a Maurílio ou a quem quer que fosse o primado das cifras. Em dois meses, tínhamos vencido por alta a matéria toda do curso e com este preparo sorria-me o agouro de magnífico futuro quando veio a fatalidade desandar a roda. Referi que Sanches me provocava uma repugnância de gosma. Depois do caso da natação, o reconhecimento predominou sobre a repulsa e eu admiti as assiduidades com que de então por diante me quis beneficiar o companheiro. Afinal, porém, tornou-me a aparecer o afastamento instintivo que me separava do rapaz. Descrente da fraternidade do colégio, cuja personificação me representava o barbalho, eu temi o alvoroço do recreio. Conservar-me na sala das lições era uma medida de prudência. Estes intervalos regulamentares de descanso aproveitavam-os para me adiantar no curso. Pois bem, durante estes momentos de aplicação excepcional em que ficávamos a sós, eu e o grande, definiu-se o fundamento da antipatia pressentida. A fraqueza da convivência aumentou o dia a dia em progresso imperceptível. Tomávamos lugar no mesmo banco. Sanches foi a se aproximando, gostava-se depois muito a mim. Fechava o livro dele e lia no meu, mafejando meu rosto com uma respiração de cansaço. Para explicar alguma coisa, distanciava-se um pouco. Tomava-me então nos dedos e amassava-me até doer a mão, como se fosse argila, cravando-me olhares de raiva injustificada. Volvia novamente as expansões de afeto e a leitura prosseguia, passando-me ele o braço ao pescoço com um furioso amigo. Eu deixava tudo fingindo-me insensível, com um plano de rompimento em ideia, embargado todavia pela falta de coragem. Não havia mal naquelas maneiras amigas. Achava-as simplesmente despropositadas e importunas, máxima e não correspondendo à mais insignificante manifestação da minha parte. Notei que ele variava de atitude quando um inspetor mostrava a cabeça à entrada da sala e quando pretendia informar-me de alguma indisciplina transcendente. Então, mestre singular, formalizava-se de gravidade, severa e distante. Esta inconstância era o meu alarma. Foi, afinal, um entretenimento. Eu perdia muitas vezes o fio da leitura para atender as artimanhas daquela novíssima comédia. Por um dia de muito calor, acabava ele de enunciar como um padre numa página de religião os diversos atos de constrição, de atrição, de fé, de esperança, de caridade, quando propôs que eu lhe repetisse sentado aos seus joelhos. Achei inútil a comodidade e repeti a lição passando pela sala. Que diabo! Aquele sujeito queria tratar-me definitivamente como um bebê. Com pouco mais lhe daria o excesso de extremos para me oferecer uma volta de coelhos. Ah, que se ainda me vivesse no ânimo a bravura audaz que trouxera de casa, sem dúvida nenhuma, há muito tempo que eu tinha despachado o Sanches com a cartilha pelas vendas. Mas eu era outro e a vontade vegetava tenra e dúctil como um renovo, depois do aniquilamento da primeira decepção. fui transferindo o conflito. Às vezes, a minha resistência passiva desapontava o preceptor. Me encarava-me terrível e, como quem diz, perde a proteção de um vigilante. ou disfarçava a impertinência em riso amarelo, uma abstrata expressão da fisionomia que era, aliás, o fáceas de uma ideia fixa. Os exercícios corporais efetuavam-se à tarde, uma hora depois do jantar, hora excelente que a habituava de gestão a segurar-se no estômago e não escorrer pela goela quando os estudantes se balançavam à barra fixa pelas curvas. Reconheci o belo campo das manobras quando lá fui pela primeira vez depois da matrícula. Tive saudade das flâmonas sobre o gramal verde. Mesmo, porém, desmontada a alegria de encomenda das festas, era um sítio ameníssimo o campo. Descoberta todo o céu, parecia mais abundante de ar. Eu lá vingava os pulmões da compressão cerrada do regime interno. Fim dos exercícios, partiu professor Batailard e guardados por dois inspetores, o Silvino e o João Numa, o João Numa e o velho Margal, venerando em Vale do Espanhol querido de todos, ou o Margal e o Conselheiro. Tínhamos, os alunos, um prazo de recreio até cair a noite. Uma vez, ao escurecer, passeando eu calado, com os Sanches igualmente, vendo escapar o dia para além das montanhas, percebi que o meu companheiro balbuciava uma pergunta. Falou desatento, admirando o crepúsculo com a testa franzida, na meia abstração que era o seu ricto costumeiro. Estávamos a um rodeio da avenida que secundava o gramal, oposto à canseada onde conversavam os inspetores. Os colegas jogavam a barra através da grama ou divertiam-se ao salto e monton em pontos afastados. Como não aprendi a pergunta, o Sanches repetiu. Escapou-me em voluntário riso. Abarbava-me, a mais rara espécie de pretendente. Eu ria com franqueza, mas abismado. Era de uma extravagância original aquele Sanches. Hoje ele é engenheiro em uma estrada de ferro do sul, um grave engenheiro. Vendo que não nos podíamos entender, meteu entre nós o esplendor da tarde e resolvemos o embarasco que o coordenamos num parecer unânime a respeito. Durante os dias que se seguiram, Sanches esteve frio. Tive medo de perdê-lo. Teu minhas lições sem uma só das intragáveis ternuras. Exprimia-se brevemente entre enfesada e triste. Suspetei uma revolução de caráter e julguei ter achado que me convinha. Um amigo moderado que me livrasse dos rechames da vida colegial dos pequenos. O caso era outro. Sanches compreendera que a ingenuidade tinha contraminado os elos do seu ensino. Manobrava então para voltar à carga. Entretanto, deu-se o cuidado de insistir na preparação edificante. Inventou uma análise dos Lusíadas, livro de exame, cuja dificuldade não cessava de encarecer. Guiou-me ao canto nono como a uma rua suspeita. Eu gozava criminosamente o sobressalto dos inesperados. Mentor levou-me por diante das estrofes, rasgando na face nobre do poema perspectivas de bordel a fumegar alfazema. Bárbaro! Havia um traje de modéstia sobre a verdade do vocábulo. Ele rasgava as túnicas de alto a baixo grosseiramente. Fazia do meneio grácio de cada verso uma brutalidade ofensiva. Eu acompanhava-o sem remorso. Reputava-me vagamente vítima e me dava crueldade e submisso adormecido na vantagem da passividade. A análise aguilhoava as rimas. As rimas passavam, deixando a relembrança de um requebro impudente e o ar severo do Sanches imperturbável. Tomava cada período, cada oração altamente com um ademã cisudo do anatomista. Sujeito, verbo, cumprimentos, orações subordinadas, depois o significado, zaz, um corte de escalpelo e a frase rolava morta, repugnante, desentranhando-se em podridões infectas. Iniciou-se da mesma forma um curso pitoresco de dicionário. O dicionário é o universo, gaba-se de esclarecimento, mas atordou à primeira vista, como a agitação das grandes cidades desconhecidas. Encarreirados nas páginas consideráveis, os nomes seguem estranhamente com a numerosa próle dos derivados, ou sóis, petis maitres, faceiros, os galicismos, vaidosos, dandis, os de proveniência albiônica. Molestam-nos com a maneira desdenhosa, porque os não conhecemos. As significações prolongam-se em términas, entrecruzam-se em confusa rede topográfica. O inexperiente não conquista um passo na imensa capital das palavras. Sanches estava afeito, penetrou comigo até os últimos albergues da metrópole, até a cloaca máxima dos termos chulos. Descarnou-me em caricatura de esqueleto a circunspeção magistral do lexicon, como poluir a elevação parnasiana do poema. Eu me sentia mesquinhado sob o peso das revelações. Causava terror aquela segredoria de coisas nunca sonhadas. Um honrado diretor espiritual percebeu que havia agora um ascendente de domínio que me curvava. Olhava-me então de frente e tinha ousado os risos de malícia. Depois dos dias de reserva, chegou-se de novo com uma segurança de possuidor forte. Eu andava num deplorável desmantelo de energia. Rabelo de vez em quando acabrunhava-me através dos óculos azuis com olhar de desprezo ou condolência ainda mais avildante. Meu pai vinha ver-me todas as semanas. Eu mostrava os prêmios de aplicação, conversava de casa, o resto calava. Sempre desconfiado e receoso dos outros, o meu companheiro era quase exclusivamente Sanches. Sempre juntos eu e ele. Sabia-se no Ateneu que ele era meu explicador. Supunham até que pago. Não causavam estranheza nossas relações. Contudo, Sanches, como os mal-intencionados, fugia dos lugares concorridos. Estava de vaguear comigo à noite antes da ceia, cruzando cem vezes o pátio de pouca luz, singindo-me nervosamente estreitamente até levantar-me do chão. Eu aturava imaginando em resignado silêncio o sexo artificial da fraqueza que definir a Rabelo. Estimulado pelo abandono que lhe parecia assentimento tácito, Sanches precipitou um desenlace. Por uma tarde de aguaceiro errávamos pelo saco nas vacias, escuro, úmido, recendendo ao cheiro das toalhas mofadas e dos ingredientes dentifícios. Solidão favorável, multiplicada pelos obstáculos à vista que ofereciam enormes pilares quadrados em ordem a sustentar o edifício. Quando, sem transição, o companheiro me chegou à boca ao rosto e falou baixinho. Só a voz, o simples som covarde da voz rastejante, colante, como se fosse cada sílaba uma lesma, o ripilome, feito o contato de um suplício imundo. Fingi não ter ouvido, mas ouvi intimamente a explosão de todo o meu asco por ser emelhante indivíduo. E muito calmo, desviando apenas a vista, pretestei à falta de um lenço que me defluxara à friagem e fui buscá-lo. Fora da zona magnética que em que me cativava o bom amigo, consertaram-se os meus instintos sopitados de revolta e Sanches passou a ser um desconhecido. Sacrificava-se de golpe o amigo, o explicador e o vigilante, um rasgo de heroicidade. Ao primeiro encontro depois do rompimento, o homem viu que estava tudo acabado. Andou a rondar-me, temperando o olhar com brilho de facadas. A ocasião é que não era melhor para o conflito. Conveniências do ensino tinham feito dividir-se em duas turmas a aula do professor Manlio e eu furo incluído na sessão confiada aos Sanches como auxiliar idôneo. A consequência foi o que devia ser. Maltratado e condenado pelo ajudante, provando mal em razão do sobressalto no exame de verificação a que me sujeitou o professor, desmoralizado em repressão solene com o grande regozijo do Sanches, jurei vingança. Escandalizaria o mundo como uma vadiação sem exemplo. Percorrer a matéria toda em rápida antecipação de estudo. Isto, porém, não bastava. Bastasse, foi o meu lema. E toca desandar. Fiquei abaixo do barbalho, aliás, fora de classificação decente. Fiquei abaixo do Álvarez. Fui o último da aula. Resultado razoável para emprego de uma energiazinha que despontava. Ao mesmo tempo, como os filósofos atribulados, busquei a doce consolação dos astros. Aristarco iniciar um curso noturno de cosmografia. Estrelas era com ele, o nobre ensino. Nenhum professor sob pena de expulsão abalançava-se a intrometer-se nas onzas varas da camisola de astrólogo. E vissem numa janela indicando as constelações, impelindo-as através da noite com um pontudo dedo. Nós, discípulos, não víamos nada, mas admirávamos. Bastava ele delinear sabiamente um agrupamento estelinho nas alturas para cada um de nós para o seu lado ficar mais a cor. E voava, fugindo a poeira fosforescente. Quanto a mim, o que sobretudo me maravilhava era a coragem com que Aristarco fisgava os astros, quando todos sabem que apontar estrelas faz criar verrugas. Uma vez, muito entusiasmado, o ilustre mestre mostrou-nos o Cruzeiro do Sul. Pouco depois, cochilando com o que sabemos de pontos cardeais, descobrimos que a janela fazia frente para o norte. Não atinamos. Aristarco reconheceu o descuido, não quis desdizer-se. Lá ficou a contragosto o Cruzeiro estampado no hemisfério da estrela polar. Eu tomei amor às coisas do espaço e estudava profundamente a mecânica do infinito pelo compêndio de Abreu. Para as noites brumosas, Aristarco tinha os aparelhos. Uma infinidade de maquinismos no ensino astronômico, exemplificando o sistema solar, a teoria dos eclipses, a gravitação dos satélites, das esferas concêntricas, terrestre e celeste, a de dentro, de cartão lustrado, a de fora, de vidro. Um atravancamento indescritível sobre a mesa de estrelas e arames torcidos, rolas dentadas de latão, lâmpadas frouxas de nafta para o dia do sol. Aristarco dava a manivela e girava tudo. Com o pincenês grosso de tartaruga à ponta do nariz, dominava o tropéu dos mundos. Vem, dizia, explica na natureza, vem a minha mão aqui. Mostrava a mão direita ao realejo, pela manopla feupuda de fazer inveja a Exaú. É a mão da providência. Fim do capítulo 3 Capítulo 4 de O Ateneu Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org O Ateneu de Raul Pompeia Capítulo 4 Período sereno da minha vida moral Capítulo a escrever sobre uma banqueta de altar ou com o alfabeto azul que delineia o fumo do incenso no ar tranquilo e novidáveis tréguas de íntimo sossego em toda a minha juventude, eis em que se tornou a minha amarga descida ao fundo descrédito escolar. A astronomia, como os céus do Salmo, levou-me à contemplação. O mal na terra descrito pelo Sanches com uma perícia de conhecedor e praticante tomou vulto no seio das minhas cogitações. A incredulidade primeiro acabou em meu espírito, reconhecendo o descalabro deste val de lágrimas em que vivemos. Ao tempo que devia consagrar a minha reabilitação nos estudos, pus-me a estudar, como Inácio de Loyola, talvez na mesma idade, a reabilitação do mundo. Encarnei o pecado na figura de Sanches e carreguei. Nutria, talvez, no íntimo, o ambicioso interesse de um dia reformar os homens com o meu exemplo pontifical de virtudes no sólio de Roma. Mas a verdade é que me dediquei conscienciosamente ao santo empenho de merecer essa exaltação, preparando-me com o tempo. Perdido o ideal cenográfico de trabalho e fraternidade que eu quisera que fosse à escola, tinha que soltar para outras bandas os pombos da imaginação. Viveiro seguro era o céu. Ficava-me a vendagem da eterna felicidade que se não contava. A cresce que predispunha ao elevo a tristeza opressa de discípulo mau em que eu jazia. E como aos pequenos esforços que tentava para reerguer-me, ninguém dava atenção, deixei-me ficar insensível, resignado, como em desmaio sob um desmoronamento. Tinha a consciência em paz, a consciência que é o espetáculo de Deus. Servia-me a crença como um colchão brando de malandrice consoladora. Note-se, de passagem, que, apesar dos anseios de bem-aventurança, eu ia mal no catecismo como no resto. A mais terrível das instituições do Ateneu não era a famosa justiça do arbítrio, não era ainda a cafua, asilo das trevas e do soluço, sanção das culpas enormes. Era o livro das notas. Todas as manhãs, infalivelmente, perante o colégio em peso, congregado para o primeiro almoço, às oito horas, o diretor aparecia a uma porta, com a solenidade tarda das aparições e abria o memorial das partes. Um livro de lembranças, comprido e grosso, capa de couro, rótulo vermelho na capa, ângulos do mesmo sangue. Na véspera, cada professor, na ordem do horário, deixava ali a observação relativa à diligência dos seus discípulos. Era o nosso jornalismo. Do livro aberto, como às sombras das caixas encantadas dos contos de maravilha, nascia, surgia, avultava, impunha-se a opinião do Ateneu. Rainha caprichosa e incerta tiranizava essa opinião sem corretivo como os tribunais supremos. O temível noticiário redigido ao sabor da justiça suspeita de professores, muita vez despedidos por violentos, ignorantes, odiosos, imorais, erigia-se em censura irremissível de reputações. O julgador podia ser posto fora por uma evidenciação concludente dos seus defeitos. A difamação estantada era irrevogável. O pior é que lavrava o contágio da convicção e surpreendia-se cada um consecutivamente de não haver reparado que era mesmo tão ordinário tal discípulo, tal colega, reforçando-se passivamente o conceito até consumar-se a obra de vilipêndio, quando, por último, o condenado, sem mais uma sugestão de revolta, achava aquilo justo e baixava a cabeça. A opinião é um adversário infernal que conta com a cumplicidade enfim da própria vítima. Com exceção dos privilegiados, os vigilantes, os amigos do peito, os que dormiam à sombra de uma reputação hábilmente arranjada por um justo conchavo de trabalho e cativante doçura, havia para todos uma expectativa de terror antes da leitura das notas. o livro era um mistério. À medida que se desenrolava a gazetilha, as ânsias iam serenando. Os vitimados fugiam, acabrunhados de vergonha, oprimidos sob o castigo incalculável de trezentas carinhas de ironia superior ou compaixão de outragem. passavam junto de Aristarco ao sair para a tarefa penal de escrita. O diretor, arrepiando-a das cóleras olímpicas que de um momento para outro sabia fabricar, descarregava com o livro às costas do condenado, agravante de injúria e escárnio, a pena de difamação. O desgraçado sumia-se no corredor, cambaleando. Quando a coisa não dava para cóleras, Aristarco limitava-se a sublinhar com uma ponderação qualquer a sentença catedrática. Ora uma exclamativa de espanto, ora uma ameaça, ora um insulto vivo e breve, ora um conselho amortalhado em fúnebre dó. Às vezes, enlaçava com dois dedos o menino pela nuca e o voltava, tremente e submisso, para o colégio atento, oferecendo-o as bofetadas da opinião. Vejam esta cara! A criança, lívida, fechava os olhos. Em compensação, não havia expressamente punições corporais. O professor Manlio, sempre considerando a recomendação, poupou-me longamente ao castigo formidável das partes. Perdeu, por fim, a paciência e fulminou-me. No dia seguinte ao almoço, amargava eu, sem açúcar que me bastasse, o resto do café, quinado da expectativa, porque Manlio me tinha prevenido, quando ouvi Aristarco, alargando pausas dramáticas de comoção, ler, claro, severo, o senhor Sérgio tem degenerado. Eu havia figurado já na gazetilha do Ateneu com algumas notas de louvor. Guardou-se a sensação para a nota má. O diretor olhou-me sombrio. No fundo do silêncio comum do refeitório, cavou-se um silêncio mais fundo, como um poço depois de um abismo. Senti-me devorado por este silêncio e ante. A congregação justiceira dos colegas voltou-se para mim, contra mim. Os vizinhos de lugar à mesa afastaram-se dos dois lados para que o melhor fosse visto. De longe, da copa, chegava um ruído argentino, horrível, de colheres à lavagem. Os tamarineiros no parque se ciavam ao vento. Aristarco foi clemente. Era a primeira vez. Perdoou. A pior hipótese do sistema do pelourinho era quando o estudante ganhava o calo da habitualidade, um assassinato do pudor, como sucedia com o franco. Dias depois da terrível nota, voltava eu a figurar com outra, má, menos filosoficamente redigida, porém agravada de reincidência. Aristarco não perdoou mais. Houve ainda terceira, quarta, por diante. Cada uma delas doía-me intensamente. Contudo, não me indignavam. Aquele sofrimento eu o desejava na humildade devota da minha disposição atual. Chorava à noite, em segredo, no dormitório, mas colhia as lágrimas numa taça, como fazem os mártires das estampas bentas e oferecia ao céu em remissão dos meus pobres pecados com as notas más boiando. No recreio andava só e calado, como um monge. Depois do Sanches, não me aproximava de nenhum colega, senão incidentemente, por palavras indispensáveis. Rabelo tentou atrair-me, eu desviava. Sanches, rancoroso, perseguia-me como um demônio, dizia coisas imundas. Deixe estar, jurava entre dentes, que ainda hei de tirar-te a vergonha. A qualidade de vigilante levava-me brutalmente à espada. Eu tinha as pernas roxas dos golpes, as canelas me incharam, se barbalho se lembra de vingar a bofetada, creio que me submetia à letra evangélica. Durante este período de depressão contemplativa, uma coisa apenas magoava-me. Não tinha o ar angélico do Ribas, não cantava tão bem como ele. O que faria se morresse entre os anjos sem saber cantar? Ribas, quinze anos, era feio, magro, linfático, boca sem lábios, de velha carpideira, desenhada em angústia, a súplica feita boca, a prece perene rasgada em beiços sobre dentes. O queixo fugia-lhe pelo rosto infinitamente como uma gota de cera pelo fuste de um sírio. Mas quando na capela, mãos postas ao peito, de joelhos, voltava os olhos para o medalhão azul do teto, que sentimento, que doloroso encanto, que piedade, um olhar penetrante, adorador, de enlevo, que subia, que furava o céu como a extrema agulha de um templo gótico. E depois, cantava as orações com a doçura feminina de uma virgem aos pés de Maria, alto, trêmulo, aéreo, como aquele prodígio celeste de garganteio da freira Virgínia em um romance do conselheiro Bastos. Oh, não serei o angélico como Ribas. Lembro-me bem de o ver ao banho. Tinha as homoplatas magras, para fora, como duas asas. E eu era feliz nesse tempo, quando invejava o Ribas. Havia, na minha febre religiosa, certo número de reservas, que pareciam o germe de futuro libertino, como dizem os padres mineiros. Eu não admitia a confissão, não pensava em comunhão, estranhava os exageros do culto público, votava antipatia aos homens de batina. Santa Rosália era a minha devoção. Por que Santa Rosália? Não havia motivo. Era uma pequena imagem em cartão, gravura de aço e aguadas de fino colorido, lembrança que me dera uma prima, então morta, e eu guardava em memória amável. Era boa, priminha, mais velha do que eu, três anos, carinhosa, maternal comigo. Brincava pouco, velava pelos irmãos, pela ordem da casa, como uma senhora. Tinha os olhos grandes, grandes, que pareciam crescer ainda quando fitavam, negros, animados de um movimento suave de nuvem sobre céu macio, o semblante claro, branco, puro de marmória pureza, coando uma transparência de sangue a cada face. Raro falava, desconhecia a agitação, ignorava a impaciência, sabia talvez que ia morrer. Ao vê-la passar, sem rumor, como os espectros femininos do sonhador americano, leve na terra como o roçar da veste de um anjo, sentia-se com um aperto de coração que não pertencia ao mundo aquela criança. Buscava, errante na vida, buscava apenas o repouso da forma sob a campa, em sítio calmo de muito sol, onde chorassem as rosas pela manhã e a liberdade etérea do sentimento. Um dia, não sei se do pranto que tinha nos olhos, vi animar-se o rosto à pequenina gravura. Eu pensava na prima, descobri na imagem uma identidade comovente de traços fisionômicos com a pequenina morta. Guardei, então, como um retrato, Santa Rosália. Com a evolução do misticismo, era natural completar-se a consagração da estampa, canonizada triunfalmente no concílio ecumênico dos meus mais íntimos votos. Era a sala-geral do estudo, à beira do pátio central, uma peça incomensurável, muito mais extensa do que larga. De uma das extremidades, quem não tivesse extraordinária vista, custaria reconhecer outra pessoa na extremidade oposta. A um lado, encarreiravam-se quatro ordens de carteiras de pau invernizado e os bancos. A parede em frente, perfilavam-se grandes armários de portas numeradas, correspondentes a compartimentos fundos, depósito de livros. Livros é o que menos se guardava em muitos compartimentos. O dono pregava um cadeado à portinha e formava um interior à vontade. Uns, os futuros sportmen, criavam ratinhos, cuidadosamente desdentados à tesoura, que se atrelavam a pequenos carros de papelão. Outros, os políticos futuros, criavam camaleões e lagartixas, declarando-se-lhes precoce a propensão pelo viver de rastros e pela cambiante das peles. Outros, entomologistas, enchiam de casulos durmentes a estante e vinham espiar a efluorescência das borboletas. Os colecionadores, lá diz lá os netos, um dia, fingiam museus mineralógicos, museus botânicos, onde abundavam as delicadas rendas secas de filamentos das folhas descarnadas. Outros, davam-se à zoologia e tinham caveiras de passarinho, ovos vazados, cobras em cachaça. Um destes últimos sofreu uma decepção. Guardava preciosamente o crânio de não sei que fenomenal quadrúpede, encontrado em escavações de uma horta, quando verificou-se que era uma carcaça de galinha. Eu tive a ideia de armar em capela o compartimento do meu número. Havia compartimentos enfeitados de cromos e desenhos. O meu seria um bosque de flores e eu acharia uma lâmpada minúscula para conservar lá dentro a cisa. Ao fundo, em dourado passo partú, alojaria Santa Rosália, a padroeira. O projeto caiu pela dificuldade das flores. Pagando a um criado, mal conseguia um bogari, um botão qualquer por dia. Tive de acomodar a gravura na gaveta do móvel que possuíamos ao dormitório, perto da cama, para as escovas e os pentes. E todos os dias, sobre o papel, testemunho de assídua veneração, depositava uma flor, mantendo na gaveta o clima tépido dos meus fervores, simbolizados num tributo de perfume. Quando, no dia primeiro, sorriram as rosas místicas de maio, saldeias internecido do alto das janelas do salão azul, como as mensageiras do amor de Maria. Iam começar os hinos pela manhã no oratório do Ateneu. Abençoados momentos de contrissão e ternura, em que a disposição venturosa do corpo, depois do banho, vivia um pouco o recolhimento da poesia cristã no magnífico salão, guardando ainda, como os vapores matinais das escarpas, as últimas sombras da noite por entre os crespos do estuque. O sol vinha também à capela e colava de fora a fronte às vidraças, brando ainda do despertar recente, fresco da toalete da aurora, com medo de entrar, corado da vergonha de não rezar, pobre astro ateu. Pelas janelas abertas, esgalhavam-se para dentro frondosas ramas de jasmineiro, como uma invasão de floresta, e os jasmins da véspera, cansados, debulhavam-se em conchinhas de nácar pelo soalho, mortos, expirando no ambiente a alma livre do aroma. Nós, ajoelhados, ressentidos da influência moral do cenário, orávamos sinceramente. Não havia muito mal acolher nos corações daquela mocidade naquele instante, repousando na trégua da oração, das miseriazinhas da hora comum. Eu não olhava para o altar. Lá estava, rica, no trono iluminado, sobre três ordens de palmas, a imagem da senhora da conceição imaculada, falteando à fronte a coroa de prata, onde engastavam pedraria os reflexos das luzes. A minha contrição, o meu canto, pertenciam à Santa Rosália, ao querido cartão singelo que eu trazia dentro da blusa de brim, que comprimia o peito com a mão, exacerbando o êxtase da fé pelo magnetismo do santo contato. O mês de maio foi a culminação do período anagógico de crença. Coincidiu com essa época levarem-no ao leito os incômodos de meu pai, impedindo-lhe as visitas do costume ao Ateneu. Eu pensava nos seus sofrimentos e era isto mais um tema para as variações do misticismo. A neblina de melancolia baixada sobre o colégio da altura da cordilheira, repercussão da tristeza verde das matas, pesava-me aos ombros como a loba de um seminarista, como o voto de um frade. Eu passeava na circunscrição do recreio como num claustro, olhando as paredes brancas como túmulos caiados, limitando as preocupações do espírito à minha humilhação diante de Deus, sem olhar para cima, na modéstia curvada dos brutos, anulando-me a mim mesmo na angústia do pensamento religioso, como no saco de pano bicudo preto do farricoco. O céu que a imaginação buscara dantes, como os cânticos buscam os embórios, caía agora sobre mim como um solidéu de bronze. Triste e feliz, ninguém sabia dos sonhos e atribuíam à excentricidade o meu amor, à solidão e ao sossego. Durante o hino do anjo da guarda, no recreio abrigado, ao meio-dia, os estudantes, afogueados e transpirando ainda dos folguedos, paletós empapuçados sobre a cinta de couro, cabelos revoltos, não tomavam o rito a sério, e era a dureza dos vigilantes que os constrangia ao respeito naqueles dez minutos de religião. Só o Ribas e eu. E se não diminuíam as aflições da terra e os nossos apertos, não é que o não pedíssemos ao anjo. Cantávamos a primeira estrofe, o Ribas marcava o diapasão, e as seguintes, até a última, que acabavam todas por uma longa nota esfuseada em foguete. Cantávamos com um esforço de adoração que bem compensaria, em caso de balança, a leviandade irreverente de todos os colegas. O diapasão do Ribas era uma deliciosa nota, tratada a pastilhas, guardada a cachnê nos dias frios, furto sem dúvida ao tesouro de gorjeios de algum sabiá descuidado. Aristarco adorava esta nota. Às vezes, na aula de música, chamava o Ribas e pedia-lhe aquela, aquela, a do hino. Ribas, candidamente, por agradar ao diretor, punha de fora a mimosa nota, como a balinha do parto cor de âmbar, na ponta da língua. Ao meio-dia era o momento. Ribas envolvia os olhos e deixava partir, primeiro que todos, o precioso som. O colégio entoava depois, e as vozes iam todas, as nossas, em perseguição da primeira. Baldado esforço, que a do Ribas recolhia-se aos coros celestiais, festejada na cordialidade fraternal dos harmônicos, ao passo que as nossas, desenganadas, voltavam da investida num retrocesso icário, desmembradas, desengonçadas, esparsos abaixo, como um bando de garças tontas. À distância, conjunto podia passar por um cântico. Uma hora de oração que aborrecia era a da noite, antes do recolher. O movimento do dia sobrecarregava-nos, com uma reação irresistível de fadiga. O sono chumbava-nos às pestanas, como linhas de tarrafa. O harmônio da capela, dedilhado pelo Sampaio, hoje médico parteiro, e aplicado a extrair vagidos como outrora extraía os acordes, produzia vagarosamente roncos de soneira da cesta de um tigre, fungados sonoros da digestão dormida de um abade. Alguns meninos cantavam cabeceando, desmaiando a voz em vastos bocejos. As primeiras linhas dos pequenos estavam muitos de olhos fechados, bem longe dos cuidados da prece. Eu gozava o prazer da mortificação, sustendo-me fervoroso durante a reza noturna. para isso, levava no bolso um punhado de pedrinhas, com que formava no sualho um genoflexório despertador, fitando arregaladamente os olhos ardidos de sono da lingueta tiritante do fogo das velas. Aludi várias vezes ao revestimento exterior de divindade em que se apresentava habitualmente Aristarco. Era um manto transparente, da natureza daquele tecido leve de brisas trançadas de Gauthier, manto sobrenatural que era Estarco passava aos ombros, revelando do estofo nada mais que o predicado de majestade, geralmente estranho à indústria pouco abstrata dos tecelões e à trama concreta das lançadeiras. Ninguém conseguiria tocar com o dedo a misteriosa púrpura. Sentia-se, porém, um fluxo da realeza impalpável. Assim é que um simples olhar do diretor imobilizava o colégio fulminantemente, como se levasse no brilho ameaças de todo um despotismo cruento. O diretor manobrava este talento de império com a perícia do corredor sobre o puro sangue sensível. A sala geral do estudo tinha inúmeras portas. Aristarco fazia aparições de súbito a qualquer das portas nos momentos em que menos se podia contar com ele. levava as aparições às aulas, surpreendendo professores e discípulos. Por meio deste processo de vigilância de inopinados, mantinha no estabelecimento, por toda a parte, o risco perpétuo do flagrante, como uma atmosfera de susto. Fazia mais com isso que a espionagem de todos os bedéis. Chegava o capricho a ponto de deixar algumas janelas ou portas como votadas a fechamento para sempre, com o fim único de um belo dia abri-las bruscamente sobre qualquer maquinação clandestina da vadiagem. Sorria, então, no íntimo, do efeito pavoroso das armadilhas e confiava os majestosos bigodes brancos de marechal, pausadamente, como o lâmbio jaguar ao focinho a pregustação de um repasto de sangue. Nos momentos de ira e de exaltações eloquentes é que sabia fazer-se, em verdade, divino. Era mais que uma revelação temerosa do Olimpo. Era como se Júpiter mandasse Mercúrio catar à Terra os raios já disparados e os unisse ao estoque inavaliável dos arsenais do Etna para soltar tudo de uma só vez, de uma só cólera, num só trovão, aniquilando a natureza sob a bombarda onipotente. Mas não somente parodiava ele os furores olímpicos. Aquela alma dúctil de artista sabia decair até a blandícia, até a lágrima a propósito. Júpiter guardava para oportunidade a carícia de Edredom, o gesto flexuoso do soberano cisne. Expandia-se às vezes sobre o Ateneu em rompimentos de amor paterno, tão derramado, tão jeitosamente sincero, que não tínhamos remédio se não replicar no mesmo tom por um madrigal de internecimento de filhos. E admirávamos. À hora solene do meio-dia, Aristarco aproveitava para distribuir uma merenda de conselhos depois do canto e antes de outra de fatias incomparavelmente mais bem recebida. Muitas vezes não eram só conselhos, também reprimendas em massa por culpas coletivas, arrecadações de cigarros ou pequenos processos sumários em que se averiguava a autoria de delitos importantes, como encher de papel picado uma sala, cuspir as paredes, molhar a privada e mesmo muito mais graves como num episódio do Franco que se prende ao período beato das minhas reminiscências. Assistia ao mestre com a atenção do costume a reza cantada, fazendo girar nos dedos uma medalha do relógio sobre o colete na abertura do fraque. Ao final, depois de um intervalo preparatório, aperitivo de emoções, tomou a palavra num tom solene de revelação e referiu com toda a grandeza de que era suscetível a hipótese reclamando a indignação vingadora do atemio. Franco, no domingo da véspera, aproveitando a largura da vigilância no dia vago, fora vadiar ao jardim e para tomar água de um poço aí existente, cuja bomba não funcionava em regra, deliberou imaginem umedecer a bucha aspiradora com um líquido que Moisés seria capaz de obter no arido deserto, sem milagre mesmo e sem horebe. Agora, considerem que o referido poço fornecia água para a lavagem dos pratos. um murmúrio de horror elevou-se das alas de estudantes. — Adianta-te, Franco, mandou Aristarco. Com a insensibilidade pétrea que o encouraçava para as humilhações, saiu Franco do lugar e, de cabeça baixa, como um cão, foi parar no centro da sala. Ali esteve, por alguns segundos, exposto no meio do enorme quadrado de alunos. Os olhares caíam-lhe em cima como os projéteis de um fuzilamento. O que mais indignava era pensar que se havia comido em pratos lavados depois da profanação irremediável da linfa. Passado este efeito, em que contava para a punição moral, o diretor concluiu o libelo. — Ficássemos tranquilos, estavam puros os lábios. Franco tinha sido surpreendido por um copeiro que o prendera e fora a bomba incontinente declarada interdita. Muita gente duvidou da oportunidade da interdição. Limpavam com asco a língua no lenço, esfregavam a boca até esfolar. — O porco, brabia Aristarco, o grandíssimo porco, repetia como um deus fora de si. Em redor, todos apoiavam a energia da corrigenda. Resolveu-se, porém, deixar com vida o criminoso. Aristarco marcou apenas dez páginas de castigo escrito à noite e passar de joelhos às horas de recreio a começar da presente. Formulado o veredito, Franco caiu de rótulas no sualho com estampido, como se repentinamente se lhe houvesse estalado às pernas uma mola. — Ai, não! Aqui, tratante! gritou o diretor, indicando a porta do salão. Cantava-se a oração do meio-dia, como sabem, na casa das recreações em dia de chuva, que alargava três boas portas para o pátio central. Aristarco estava perto da do meio. De joelhos neste ponto, Franco ao pelourinho, diante das chufas dos maus e da alegria livre de todos. Como esta porta era caminho dos rapazes até as bandejas, onde se elevavam as pilhas sedutoras da merenda, ficava ainda condenado com um reforçozinho de pena. Passando por ele, os mais enfurecidos deram empurrões, peliscaram-lhe os braços, injuriaram-no. Franco respondia a meia-voz por uma palavrinha porca, repetida rapidamente, e cuspia-lhes, sujando a todos com o arremesso dos únicos recursos da sua posição. Até que um grande, mas estouvado, fê-lo cair contra o portal, ferindo a cabeça. A este, Franco não respondeu, foi-se a chorar. Os inspetores fiscalizavam o serviço do pão, prevenindo espertezas inconvenientes, escaparam-lhes os maus tratos. As desventuras do pobre rapaz e as minhas próprias, haviam-me levado para o Franco. Eu me constituíra para ele um quase amigo. Franco era silencioso, como arreceado de todos, tristonho, de uma melancolia parente da imbecilidade. Tinha acessos refreados de raiva, queixas que não sabia formular. Os livros, causa primeira de seus desgostos, faziam-lhe horror. A necessidade de escrever por castigo promovera nele a habilidade dos galés. Adquiriram um desembaraço pasmoso na faena de encher de garranchos páginas e páginas. Esta interminável escrita fizera-lhe calos ao canto das unhas. Meus dedos perderam o brilho, dizia ele nos momentos de amargo humor, em que improvisava sarcasmos contra si mesmo. A princípio fugia de mim, resmungando coisas indecifráveis. Depois aceitou-me, mas não excediam as suas confidências o restritíssimo limite de os grunidos de aversão, história de desastres pântegos que sabia, ingênuas observações a respeito de assuntos infantis, referências de ódio aos superiores. Uma vez recebeu carta da província, uma das poucas que lhe chegavam por ano. Depois da leitura, percebi que tinha lágrimas nos olhos. O pranto era-lhe um acontecimento na fisionomia, invariavelmente de uma pasmaceira de máscara de arame. Interessei-me por aquele sofrimento. Ele deu-me a carta a ler. O pai de Franco era um pobre desembargador desterrado nos confins de Mato Grosso com oito filhos. Uma carta dolorosa. Fora entregue diretamente pelo caixeiro do correspondente, escapando a curiosidade do diretor, que gostava de espiar a correspondência dos alunos. Falava em vir à corte no fim do ano, com todos os sacrifícios. Falava em encontrar o filho, bom menino, educado, estudioso. Contava depois, entre exclamações consternadas, que uma filha, a mais velha, desaparecera do colégio onde estava, em companhia de um professor de piano, como em casado, sendo encontrada três ou quatro dias depois ao abandono. em vão tinham feito perguntas à infeliz no interesse da punição do culpado. Sepultara-se a mocinha num mutismo desolador, como se houvesse perdido a voz, recusando alimento, não tirando do chão os olhos, desvairados, escravos da contemplação demente da vergonha. Como tem descido Sérgio, lastimavam os inspetores, palestrando a ordem do dia com o diretor. É o íntimo do franco. Ainda que isso não fosse rigorosamente exato, não foi surpresa para mim ver o excomungado convidar-me para uma extraordinária empresa à noite. Vingar-me da corja, murmurava, gargarejando um riso incompleto e azedo. Isto à tardinha, depois da ginástica, no mesmo dia do processo da bomba, conseguira, no lusco-fusco, escapar à sala onde o haviam encerrado para a tarefa das páginas. E juntos, eu e ele, porque eu lhe aceitar o convite com uma facilidade que ainda hoje não compreendo, galgamos um canto de muro que havia no pátio e saltamos para o jardim florestal. Embaixo das árvores era já noite espessa. Demos uma volta no escuro acompanhando a curva de uma lameda. O franco ia adiante, calado, andando leve e rápido como uma sombra no ar. Eu o seguia irresistivelmente, como sonhando, num sonho de curiosidade e de espanto. Que ia fazer o franco? Aonde ia ele? Chegamos ao capinzal, aonde cujos lados extremos ficava a natação. Logo ao portão de ingresso nesse terreno havia um depósito de lixo onde os jardineiros acumulavam as varreduras da chácara, negrejando putrefatas, virando extrume ao tempo. Franco deteve-se junto ao monturo. Sempre em silêncio e ativamente, como para não perder aquele raro estímulo de vontade que o empilia, foi examinando o lixo com o pé. A um canto, entre tocos de bambu, tiniram garrafas. Franco abaixou-se e, como em ação mecânica, sem se voltar, apanhou uma garrafa, outra e outra. Foi-me dando, sobraçou ainda outras e prosseguimos, o franco adiante, leve e rápido sempre no seu andar de sombra, como suspenso e difuso na névoa quase lúcida do campo aberto. Atravessamos o capinzal, quase sumidos entre as altas bandas de capim de Angola, cuja escura vastidão se constelava de vagalumes e vibrava da grita intensa dos grilos e do clamor dos sapos. Diante da natação, o franco parou e me fez parar. A minha vingança, disse entre dentes e me indicou a toalha d'água do grande tanque. A massa líquida, imóvel, na calma da noite, tinha o aspecto de lustrosa calçada de azeviche. Algumas estrelas repetiam-se na superfície negra com uma nitidez perfeita. Com o mesmo modo atarefado de todo aquele singular empreendimento, o franco acercou-se de mim, tirou-me as garrafas que me dera e desapareceu da minha vista. Eu ouvi que ele quebrava as garrafas, uma por uma. Daí a pouco, reaparecia, trazendo as abas da blusa em regaço. E começou a lançar, então, com o maior sossego, ao tanque, para todos os lados, aqui, ali, dispersamente, como semeando, as lascas do vidro que partira. Um breve rumor de mergulho borbulhava a flor d'água, abrindo-se em círculos concêntricos os reflexos do céu. Eu vi muitas vezes quanto o albor mais claro do muro fronteiro, passando, repassando, a sombra do sinistro semeador. A minha vingança repetiu-me ainda o franco para o sangue, sangue, acrescentou com um risinho seco. Amanhã, rirei da corja, trouxe-te aqui para que alguém soubesse que eu me vingo. Ao falar, mostrava-me o lenço que enxugara o sangue do golpe à testa. O justo terror da aventura, em lugar vedado por aquelas horas, só me assaltou quando a pular o muro do pátio fui cair entre as mãos do Silvino. Nos apuros da alhada, mal viu Franco, seguro pelo pescoço, como um ladrão em flagrante. Em presença do diretor, no escritório inquisitorial, improvisei uma mentira. Foramos escolher sapotis, afirmei, explicando a tremenda argüição à estranheza da surtida. O diretor marcou a pena de oito páginas. Franco, que andava com um déficit de vinte, pelo menos, teve de acrescentar mais estas ao passivo insolvável. Pela vergonha da tentativa de furto e no sistema dos castigos morais, adicionou-se à observação suplementar. Passaríamos, os delinquentes, no outro dia, às horas do almoço e do jantar, ao refeitório, de pé, carregando em cada mão quantos sapotis coubessem. Todo o requinte de punição não me deu cuidado. Pelo contrário, estava nas condições do meu programa de pequeno mártir, ad maiorum gloriam. Ao deixar o escritório, outra coisa preocupava-me. Ardia de remorsos, tinha cacos de garrafa na consciência. A armadilha sanguinária de Franco obzedava-me como um delito meu. Depois das horas do serão de estudo, quando se retiravam os estudantes para os dormitórios, fiquei com Franco a trabalhar. Tive que suspender ao fim de quatro páginas. Devorava-me o remorso como uma febre. Aterrava-me a ideia do banho na manhã seguinte, os rapazes atirando-se à vingança pérfida, à água toldada de rubro. Impossível fazer mais uma linha. Deixei o companheiro e fugi para o salão dos médios. A excitação recrudeceu. Eu rolava na cama sobre um tormento de lascas cortantes. O que fazer? Denunciar o Franco de madrugada? Correr às escuras e abrir o escoador ao tanque? Prevenir aos colegas pedindo que espalhassem? A controvérsia voltava-me do crânio como uma inchação de meninges. Dar-se-ia caso que Franco, possuído de arrependimento, fosse apresentar cedinho aos inspetores a delação do próprio feito? Cheguei a tentar o engodo da consciência com a ponderação de que talvez não saltassem ao tanque muitos de uma vez e o primeiro ferido salvaria os outros. Mas a febre vencia com a perspectiva do sangue. Dez, vinte, trinta rapazes à borda, gemendo, extraindo dificilmente da carne as lascas encravadas. E eu, cúmplice, que o permitira, e maior culpado que me não cegava a razão em suma de justa desforra. Ergui-me da cama e descalço nas tábuas frias para ver se me acalmava o mal-estar. Errei pelos salões adormecidos. Os colegas tranquilos, na linha dos leitos, afundavam a face nas almofadas, palejante da anemia de um repouso sem sonhos. alguns afetavam um esboço comovedor de sorriso ao lábio. Alguns, a expressão desanimada dos falecidos, boca em pé aberta, pálpebras entrecerradas, mostrando dentro a ternura embaciada da morte. de espaço a espaço os lençóis alvos ondeavam do austo mais forte do peito, aliviando-se depois por um desses longos suspiros da adolescência, gerados no dormir, da vigília inconsciente do coração. Os menores, mais crianças, conservavam uma das mãos ao peito, outra a pender da cama, guardando no abandono do descanso uma atitude ideal de voo. Os mais velhos, contorcidos no espasmo de aspirações precoces, vergavam a cabeça e envolviam o travesseiro num enlace de carícias. O ar de fora chegava pelas janelas abertas, fresco, temperado da exalação noturna das árvores. Ouvia-se o grito compassado de um sapo, martelando os segundos, as horas, a pancadas de tanueiro, outros e outros mais longe. O gás, frouxamente, nas arandelas de vidro fosco, brassejando dos balões de asa de mosca, dispersava-se igual sobre as camas, doçura dispersa de um olhar de mãe. Que venturosa segurança naquele museu do sono! E amanhã, pobres colegas, o banho, a volta, pés ensanguentados, listrando de vestígios vermelhos o caminho. Voltei ao meu salão, tirei da gaveta a imagem de Santa Rosália, beijei-a com lágrimas, pedi conselho como um filho. A inquietação não passava. Atravessei ainda os dormitórios, devagarinho, que me não ouvisse o margal, acomodado num biombo, a um dos ângulos do salão azul. Uma crepitação dos ossos do tornozelo esteve a ponto de me comprometer. Dentro do biombo tossiram. Parei um momento. Curou-se a tosse. Prossegui. Desci ao primeiro andar do edifício. Entrei na capela. A capela em trevas de um negrume absoluto de merinó preto. A escuridão dava-lhe uma amplitude de subterrâneo misteriosamente sentida no espaço. Não tive medo. Fui até o altar. Tropecei no estrado. Ajoelhei-me no chão e descansei a testa nos braços a um dos ângulos do estrado do oratório. Rezei. Na qualidade de mau estudante, não sabia até ao fim nenhuma oração. Rogava por minha conta, improvisando súplicas, veementes, angustiosas, que deviam forçar a umbro a porta de São Pedro. Implorava de Deus diretamente, sem o intermediário empenho da minha padroeira. Até que, não posso dizer como, adormeci. uma palmada acordou-me. Era dia. Ergui-me vexado de camisola diante do margal e de uma porção de colegas que miravam. É sonâmbulo. É sonâmbulo. Explicavam. Esta saída dispensava-me de dizer a que for ali. Encampei a explicação, concordando. Que horas são? Perguntei. Seis horas, responderam. Chegamos agora do banho. Tinham os cabelos empastados sobre os olhos. E os cacos? Gritei espavorido. Examinei os pés dos companheiros. Nas chinelas com que desciam ao banho, não via sangue. Esclarecia-se. Houvera ordem de banhos de chuva do competente banheiro, alojado em um dos cômodos baixos do Ateneu, pelo motivo de ter servido seis vezes a água da natação. Graças ao Senhor! Vinha-me do céu esta solução de águas sujas, alcançada pela minha prece. Dilatou-se minha alma em ditoso alívio. A minha interjeição explosiva de cacos, os colegas supuseram tontura de sono. Não assim um inspetor que me chamou a indagar. Nova mentira. Durante a escapada dos sapotis, uma garrafa que arremessei de mau jeito fizera-se em cacos contra o muro sobre o tanque. Providenciou-se. O criado encarregado de varrer o tanque, com o zelo da domesticidade, chamou atenção para o número dos fragmentos. Tão extraordinária era a hipótese da intenção perversa que não pegou. No mesmo dia, estive com o Franco, durante os recreios, a completar a pena. Não me disse palavra acerca da decepção da sua vingança. julgando-se comprometido, concentrava-se na insensibilidade de carapaça que o defendia, esperando tudo, a minha delação, uma trovoada de doestos, a cafua, uma crescima ao déficit permanente da dívida penal. Aborrecia-se, porém, da necessidade de ser punido por um fiasco de tentativa. Quanto ao requinte da exposição no refeitório, mãos cheias de sapotis, não houve meio de obrigar-me a estarco. Concordar em ficar de pé não era pouco. Fran naturalmente submeteu-se e lá esteve, braços abertos, a fazer de fruteira no interesse do sistema das punições morais. Tanto melhor para o sistema. A vista da relutância calculou-se em páginas de escrita quanto podiam valer dois punhados de sapotis. redução difícil que a justiça colegial alcançou matematicamente, pronunciando uma condenação que me daria que fazer até mais de meia-noite. Este rasgo de vigor mentia ao meu religioso papel de submissão e sofrimento. Foi o repentino prenúncio de próxima reforma do interior espiritual. E como as evoluções da vontade sabem extrair de qualquer fato a hermenêutica do determinismo, deu-se imediatamente uma ocorrência que ponderou muito na transformação. De noite, novamente ao lado do Franco, a fatigar-me na tarefa das páginas, tive que ficar até tarde numa das salas do primeiro andar. Pelas dez e meia, o diretor, antes de sair para a casa, veio ver-nos. — Ainda escrevem estes peraltas? — disse-nos de enorme altura a guisa de boas noites e desapareceu, confiando-nos ao amável João Luma, bácoro, inspetor das salas de cima. Na sua qualidade de gorducho, o João não era diligente. Apenas viu partir Aristarco, trancou a última porta do Ateneu e foi dormir. Acabrunhado pela noitada anterior, estava eu de sono que mal podia erguer a cabeça. De uma vez que cedia ao cansaço, fui despertado por sentir que me alisavam a mão. Adormecera sobre o braço direito, contra a carteira, pousando o rosto na tinta do castigo, deixando cair o braço esquerdo para o banco. Um instante depois estava fora da sala, de um pulo, como se tivesse reconhecido em sonhos que o Franco era um monstro. Ao dia imediato, saí da cama como de uma metamorfose. Imaginei, generalizando errado, que a contemplação era um mal, que o misticismo andava traidoramente a degradar-me. A convivência fácil com o Franco era a prova. O Ateneu honrava-me por esse tempo com um conceito que só depois avaliei. Eu não me julgava assim tão apeado, mas supus-me diretamente a caminho de um mergulho. Se a alma tivesse cabelos, eu registraria neste ponto um fenômeno de horripilação moral. Fiquei perplexo. O triunfo na escola podia ser o Sanches. Em compensação, a humildade vencida era o Franco. Entre os dois extremos repugnantes, revelavam-se-me três amostras típicas, a linha do bem viver. Rabelo, um ancião. Ribas, um Angélico. Mata, o Corcunda, um polícia secreta. Para Angélico, decididamente não tinha jeito, estava provado, nem homoplatas magras. Para Ancião, não tinha idade, nem óculos azuis, nem mau hálito. Para ser o Mata, faltava-me o justo caráter e a Corcova. Onde estava o dever? Na cartilha? Na opinião de Aristarco? Na misantropia senil dos óculos azuis? Salteou o ministro, às avessas, o relâmpago de Damasco. Independência. Fim do capítulo 4 Capítulo 5 de O Ateneu Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org O Ateneu de Raul Pompeia Capítulo 5 Devo? Entretanto, a minha efeméride religiosa a maior soma de gratidão. Suavizou-me com a complacência divina o período de vadiação profunda e amolecimento hipnótico com que me pesou a atmosfera do Ateneu. Toda a perseguição de castigos, sem prejuízo da minha delicadeza moral, resvalava pelo silício da penitência. Eu emergia forte das provações. Que tranquilidade na apatia ter por fiador a Deus. Íamos à missa nos domingos. Todos abriam os livrinhos para que o diretor os visse atentos. Eu não abria o meu. Deixava apenas fugir-me o espírito para o alto e aderir à abóbada como as decorações sagradas. Ajustar-se estreitamente aos detalhes da arquitetura do templo como o ouro sutil dos douradores. Conservar-se lá em cima, ávido ainda de ascensão, ambicioso de céu como a baforada dos turíbulos. Havia acessos comunicativos de tosse que lavravam nas fileiras. Eu não tossia. Havia convulsões de riso mal contidas no lenço, mal dominadas por um olhar de aristarco, de joelhos à frente do colégio e mãos cruzadas sobre o castão do unicórnio, como certa vez que um cão brejeiro e sem princípios, mesmo ao elevar-se à santa partícula, entrou e escapou-se com o casquete de um fiel contrito. Eu resistia ao riso. Cantávamos ao coro em dias solenes. Melhor organização vocal possuiria o orfeão do que a minha. Mas se cantassem os corações em vez dos lábios, nenhum hino evolaria mais largo, mais belo que o meu. Trazíamos água com açúcar num jarro de vidro para molhar as cordas vocais. Eu rejeitava esta doçura terrena. O Ateneu concorria para o brilhantismo das procissões. Eu embrulhava-me amplamente na upa, encarnada como os sacrifícios, que me podia enrolar três vezes. Empunhava uma tocha que me martirizava os dedos com os pingos ardentes de cera. E lá ia, cobiçando ainda a força lombar dos mascates, para ter às costas, eu só, aqueles pesados andores, invejando o garbo ao presidente da filarmônica particular Prazer do Rio Cumprido, que vinha após do préstito com o estandarte S.P.M. E o punho atlético de um equilibrista de perchas para levar correto e rígio os balançados guiões. Com que tristeza ao entrar à procissão, quando o diretor nos mandava seguir para o colégio, com que tristeza não espiava de longe pela porta o interior flamejante do templo. Lá ficava a festa de Deus e nós para o Ateneu Soturno em marcha inesorável. Eu sacudia a cabeça com desespero. Não podia sofrer a privação daquela alegria, gozar na alma a orgia de fogo dos altares, subir com o pensamento, degraus, degraus, ao trono cintilante, arrojando-se para cima na escalada da glória. Depois desses entusiasmos, foi-se minha religião escurecendo. Era meu vizinho, na sala-geral de estudo, Barreto, um personagem duplo, que representava, nas horas de recreio, a folgança em pessoa e tinha momentos de meditação trevosa com esgares de terror. E falava da morte, da outra vida, rezava muito, tinha figas de pau, bentinhos, medalhasinhas em cordões que saltavam fora do seio ao brinquedo. Iniciara-me Sanches no mal. Barreto instruiu-me na punição. Abria a boca e mostrava uma caldeira do inferno. As palavras eram chamas. Ao calor daquelas práticas, as culpas ardiam como sardinhas em frege. Barreto andara num seminário rigoroso, regime de nitro para congelar as ardências da idade. era magro, testa de Alexandre Herculano, beiços finos, olhos pretos, refugentes, saídos, fisionomia geral de caveira em pele ressecada de múmia. No queixo viam-se-lhe dois fios únicos de barba em caracol, cada um para a sua banda. Só ele, talvez, conheceu-me as preocupações beatas. Senhor do meu fraco, pôs-se a informar dos pavores da fé com a ênfase satisfeita de um cicerone. Recordo-me de um assunto, a comunhão sacrílega. A propósito, Barreto deu-me um livro a ler, um livro cruel, que descrevia coisas dignas de Moloque, crianças diretamente justiçadas pela celeste cólera, uma delas, que por haver comungado sem confissão prévia e iludindo ao sacerdote, fora apanhada pela roupa entre dois cilindros de aço de uma máquina e reduzida à pasta, acabando em penitente, maldita, sem tempo para um ai-Jesus. Era-me incrível que de uma simples hóstia pudesse a talmaturgia da crendice obter tantos efeitos de terror. Parreto comentava reforçando. Metia medo aceso em ir às santas de pregador, demonstrando quão longe ainda estavam os castigos da providência na terra dos suplícios da eternidade. Descrevia o inferno como se tivesse visto. Rúbida caverna, dragões verde-negros, cor de limo, serpentes de ferro em brasa enroscando os condenados, demônios fulvos revolvendo tachos de asfalto em fusão. Outros espíritos caudatos levando a chuço magotes para os tachos de inconsoláveis réprobos. Li a Nova Floresta de Bernardes. O reverendíssimo autor veio retocar a obra do Barreto com as suas narrativas de iluminado terrífico. Comecei a achar a religião de insuportável melancolia. Morte certa, hora incerta, inferno para sempre, juízo rigoroso, nada mais negro. Era cedo demais para que eu pudesse pesar filosoficamente a revelação. Encontrei, todavia, embaraço invencível no ritual das cerimônias. Eu, que nos melhores dias não conseguira formular literalmente uma só prece do catecismo, esbarrei definitivamente na prescrição fastigiosa do preceito. Ir à missa muito bem, mas o resto, e ainda mais, a dependência dos senhores ministros do culto. Em duas palavras, a sacristia e o inferno, prováveis escândalos e horrores inevitáveis, desgostaram-me de tudo. Demais, eu tinha por vezes tentado dar boa conta, estudando um pouco e rezando muitíssimo, com um pequeno jejum ainda por cima. Ao dia seguinte, nota má, era um descrédito para o favor divino, que custava, a suma onipotência, modificar em lição sabida uma ignorância sofrível, como transmutara, em fartura sem conta, uma miséria de cinco pães. Ia-se por esta forma a exaltação dos meus fervores, quando me achei envolvido no episódio dos cacos. A atribulação do remorso reacendeu por um momento a chama decadente. O resultado da minha súplica nesse duro transe não provara mal. Muito adiantada, porém, ia a decomposição do meu êxtase. Eu esqueci a circunstância com a ingratidão fácil dos pretendentes servidos e cheguei à conclusão audaz. Não tendo força para estacar de arranco a torrente dos séculos cristãos, conseguia ao menos ficar à margem. Ignorante do ateísmo, limitei-me a voltar o rosto aos fantasmas do eterno. Subi ao dormitório, tirei da gaveta a santa Rosália, guardei a flor da última oferenda, seca, porque a minha pontualidade de culto o falseava já. Depus-lhe, em despedida, um ósculo e, sem mais profanação, fila baixar a sala de estudo, onde lhe cometi o modesto encargo de marcar as páginas de um volume. Estava demitida minha padroeira. Pouco depois, algum apaixonado de gravuras raptou-ma e eu lamentei apenas perder a lembrança da saudosa prima. Maio tinha passado e as rosas. Acabaram-se as orações à virgem. Sem os hinos da manhã, sem o sorriso a cores de santa Rosália, restava-me o deus dos novíssimos, das comunhões sacrílegas, o deus selvagem do barreto. Positivamente não quis saber do carrasco. Aligei a metafísica como um pesadelo. E me achei de novo sozinho no Ateneu, sozinho mais do que nunca, com os astros apenas do meu compêndio, panorama da noite consoladora. E ainda bem que voltava da crença pela Via Láctea como para a crença fora, retirada honrosa de um desengano. Os dias de saída eram de quinze em quinze. Partia-se ao domingo depois da missa. Voltava-se à segunda-feira antes das nove da manhã. Os dias santos de guarda ocasionavam saídas de véspera. O comissário dos gêneros e dispenseiro insistia com o diretor afrouxasse mais o sistema de feriados. Os rapazes precisam passear grifava ele com a liberdade de mordomo confidente. Aristargo replicava com a invenção cordata dos gêneros de terceira elasticidade insensível dos orçamentos. Havia, porém, saídas extraordinárias de prêmio ou de obsequio. A cada lição julgada boa, o professor assinava um papelucho amarelo, bom ponto, e entregava ao distinto. Dez prêmios destes equivaliam a um cartão impresso, boa nota, como dez vezes vinte réis em cobre valem um níquel de duzentos. O sistema decimal aplicava-se mais a conquista de um diploma honroso, equivalente a um baralho de dez cartões de boa nota. Com tal diploma, era o estudante candidato a condecoração final de uma medalha, de prata ou de ouro, conforme fosse mais ou menos ótimo nos diversos superlativos do merecimento escolar. Reduzia-se assim a papel o valor pessoal, na clearinghouse da diretoria. Ou melhor, adaptava-se a teoria de Fox ao processo das recompensas, com todos os riscos de um câmbio incerto, sujeito aos pânicos de bancarrota, sem um critério de justiça, a garantir, sob a ostentação do papel moeda, a realidade de um numerário de bem aquilatada virtude. Fosse como fosse, certo é que com os bilhetes de boa nota comprava-se uma saída e isto era o importante como nos países de mais finanças. Desde que o papel tem curso, de que vale o valor? Inútil é dizer que me não chegavam nunca as saídas de prêmio. Tanto melhor me sabiam as outras. Durante a primeira quinzena de colégio, o pensamento de um feriado e regresso à família inebriou-me como a ansiedade de um ideal fabuloso. Quando tornei a ver os meus, foi como se os houvesse adquirido de uma ressurreição milagrosa. Entrei em casa desfeito em pranto, dominado pela exuberância de uma alegria mortal. Surpreendia-me a aventura incrível de mirar-me ainda nos olhos queridos depois da eternidade cruel de duas semanas. Não, a magnanimidade do cataclismo temido favorecera o meu teto. Deus permitira, na largueza pródiga da suma bondade, que o revisse a nossa casa sobre os alicerces, o nosso tão lembrado teto e a chaminé tranquila a fumar o esplim infinito das coisas imóveis e elevadas. Com o tempo, habituei-me à feliz probabilidade de achar na mesma os prezados lares e ousei, nos momentos da cisma colegial, fundamentar projetos de divertimento sobre a esperança de que, abusando a minha ausência e só para me atormentar o coração, a terra se não havia de abrir e devorar exata e exclusivamente o que me era mais caro. Não foram, porém, preocupações puerias de temor nem prospectos de folguedo que levei ao primeiro dia de saída depois da demissão de Santa Rosália. Vim a buscar-me um criado. Eu, adiante do portador, na minha fardeta de botões dourados, parti do Ateneu, grave e mudo como um diplomata a caminho da conferência. ia efetivamente ruminando a mais séria das intenções, afrontar uma entrevista franca com meu pai, descrever-lhe corajosamente a minha situação no colégio e obter um auxílio para reagir. Meu pai acabava de deixar o leito. Nada sabia dos meus últimos insucessos. Ficou admirado e consternado. Daí o êxito completo da minha entrevista. Dias depois, no colégio, eu era um pequeno potentado. Derrubei o Sanches, consegui a revogação da disciplina das espadas, reconquistei a benevolência de Manlio, levantei a serviço. Desembaraçado do arbítrio pretencioso de um vigilante, o trabalho agradou-me. Um conselho de casa afirmou-me que havia a nobre opinião de Aristarco e a opinião ainda melhor da cartilha. Mas havia uma terceira, a minha própria, que se não era tão boa, tão abalizada como as outras, tinha a vantagem alta da originalidade. Com uma palavra, fez-se um anarquista. Daí por diante, era fatal o conflito entre a independência e a autoridade. Aristarco tinha de roer. Em compensação, adeus esperanças de ser um dia vigilante. Principalmente, adeus em dolência feliz dos tempos beatos. Para a campanha da reação, armazenei uma abastança inextinguível de vaidade e deliberei menosprezar do melhor modo prêmios e aplausos com que se diplomavam os grandes estudantes. Habituado à vida do internato, nutria a certeza de conseguir sozinho quanto não pudera com o amparo de um amigo, nem com a ajuda de Deus. no firme propósito de me não fazer exemplar nem me aplicar ao cobrejamento de habilidades a que o papel de modelo obrigava, estabeleci, contudo, a razoável mediocridade sem compromissos de um novo programa. Poucos prêmios ganhava dos papeluchos amarelos. Em contrapeso, facilitava aos poucos que me vinham à emancipação boêmia do cisco. Por esta escala, foram ter alguns com o meu nome ao gabinete do diretor, agravo de desdém que se não perdoaria jamais. Desenvolveu-se nas alturas uma antipatia por mim, que me lisonjeava como uma das formas da consideração. chegava eu assim por trajeto muito diferente do que sonhara a desejada personificação moral de pequeno homem. Invejosos da minha altivez, os inimigos fizeram partido. Sanches era o chefe na cortina. Barbalho era o líder abertamente. Eu sorria vaidoso, levando de vencida a guerrinha como a espuma à proa de um barco. este foi o caráter que mantive depois de tão várias oscilações. Porque parece que as fisionomias do caráter chegamos por tentativas semelhantes a um estatuário que amoldasse a carne no próprio rosto segundo a plástica de um ideal ou porque a individualidade moral a manifestar-se ensaia primeiro o vestuário no sortimento psicológico das manifestações possíveis. Reinavam no Ateneu duas perniciosas influências que contrabalançavam eficazmente o porejamento de doutrina a transudar das paredes nos conceitos de sabedoria decorativa dos quadros e ainda mesmo a polícia das aparições ubíquas e subitâneas do diretor. Coisa difícil de precisar como a disseminação na sociedade do princípio do mal elemento primário do dualismo teogônico. O meio filosofemos é um ouriço invertido em vez da explosão divergente dos dardos uma convergência de pontas ao redor. Através dos embaraços pungentes cumpre descobrir o meato de passagem ou aceitar a luta desigual da epiderme contra as puas. Em geral prefere-se o meato. As máximas o diretor a inspeção dos bedéis por exemplo eram três espinhos. As referidas influências eram mais dois. A mocidade ia transigindo do melhor jeito com as bicudas imposições das circunstâncias. Representavam-se as influências dissolventes por duas espécies de encarnação fundidas em hibridismo de disparate. A da forma feminina personificada em Ângela, a camarina ou antes a camareira de Dona Emma e a de um encontro de tábuas humildes conjuntadas às pressas por força do prosaísmo incivil de um episódio da economia orgânica. Falavam assim a imaginação, impressões de relance, um olhar banhado de lacívia, a tempestade galopante das roupas, um desordem de fuga, calculadas para efeitos de irritação, um descuido de alças afrouxadas ao corpinho, um propósito de poças d'água em dias de chuva obrigando a saias curtas e canelas nuas, ora a uma porta em rápida passagem, ora a través do parque frondoso, ou ao escritório por motivo de recados de Dona Emma cuja frequência desesperava ao diretor, ou sobre o muro da natação, ou a qualquer campo com os copeiros, em dueto de idilio que se espiava, ou em graçola aventurada aos inspetores que se babavam. Os grandes pilhereavam, os pequenos, sérios, olhavam como quem aprende. Depois, a conspiração dos sarrafos, o favor ao vício, a sombra do pinho alcatruado, a penúria do fumo, a mendicidade das fumaças concedidas por beneplácito de dedicação, a pontinha do bird's eye de boca em boca como o chimarrão do Rio Grande, urdida, sarivada, saboreada com todo o gosto ácrido que se esconde e que é vedado, e a lembrança solitária, devastadora, das imagens do mal, distantes, inalcançadas, dança de flores doidas ao vento, a correspondência covarde acolhida num interstício de traves como em asilo de ínfima miséria, as obscenas leituras e o alvoroço do receio perpétuo, adubo cáustico de prazer mal, a vaidade de iludir, a secreta mofa, o apetite de cupim pela demolição invisível do que está constituído, a urdidura preocupada, extenuante, de uma tramazinha de hipocrisias mínimas e complicadas, vivescência vermicular dos estímulos torpes, respirada no ambiente corrompido do retiro, nascida debaixo de um buraco, propaganda obscura da lama, e diluía-se pelos semblantes a palidez creme, cavavam-se olhares vítreos das regiões do impaludismo endêmico, soavam-lhe ainda aos ouvidos as prédicas de ascetismo do barreto, para ele o mal era fêmea, o Sanches entendia que era macho, amarrava-lhe um rabo ao cócsis e criava o satanás bilontra, imoral e alegre, a cauda do demônio do barreto era de rendas. Na rua do ouvidor faria o satanás fanfreluche. Uma coisa horrível, com dois olhos, destinados à perdição dos homens. Saia, digna de consideração, só a de padre, que por sinal é batina, não é saia. O mais não passava de pretexto da moda parisiense para disfarçar o pé de cabra. Cuidado com o satanás sorriso, um sorriso com duas pernas, um abraço com dois seios, uma pantomima do inferno, farceira e traidora, graciosa e comburente, donde por descuido e por acaso vai se desprendendo a humanidade, como as cobrinhas pirotécnicas de faraó. O menor descuido, desgraça eterna. Contou-me que o porteiro do seminário em que estivera, para não ser despedido, fora intimada a separar-se da própria irmã. Deus, para vir ao mundo, tinha severamente elaborado o mistério excepcional de uma virgindade sem mancha. E se não fossem as profecias, que não podiam ficar comprometidas, o veículo, a conceição, por amor da insexual pureza, teria sido carapina José, ou mesmo velho Zacarias, ainda mais respeitável pela calva. A teologia do Barreto me calara fundo e eu resolvera, piedoso, enxotar quanta imagem de sorriso viesse pousar-me à ideia. Virando a página dos fervores, a teoria ficou-me, de resto, do Satanás feminino. Com a pureza a mais, natural da idade, ia zombando de Ângela e pompas adjacentes. Fechado o peito como a paz de Jano, exteriormente a vaidade me amparava. Para me prevenir ainda mais, veio uma ocorrência provar pelo fato que o Barreto tinha razão acerca da influência feminina. Uma ocorrência que ensanguentou os anais do estabelecimento, entristecendo o diretor, embora afinal se lhe tornasse agradável pelo muito que fez falar do Ateneu. Tínhamos acabado de jantar e corria como sempre à recreação que precedia a hora da ginástica. Das bandas da copa, ordinariamente sossegada, chegou-nos subitamente um rumor de algazarra. Era estranho. O alarido cresceu, uma altercação violenta, depois fragor de luta, o estrondo de uma mesa tombando. Depois, gritos de socorro, mais gritos, a voz de Aristarco aguda, dando ordens como em combate. Estávamos atônitos. De repente, vimos assomar à porta que dominava o pátio sobre a escada de cantaria um homem, coberto de sangue. Um grito de horror escapou a todos. O homem precipitou-se em dois pulos para o recreio. Trazia um ferro na mão, gotejando vermelho, uma faca de lâmina estreita ou um punhal. Matou! Matou! Gritavam da copa. Pega o assassino! Sobre os passos do fugitivo vinham diversas pessoas. João Numa, gordinho, lívido e trêmulo, ao descer a escada, rolou, partindo os óculos na pedra. Aristarco, a uma janela, bem certo da inviolabilidade pessoal, ao peitorio, desenvolvia uma energia sem limites, mandando pegar o homem da faca. Os inspetores do recreio tinham azulado. Os rapazes berravam como loucos. Inesperadamente, reaparece-se o vino, muito branco, com as suíças mais pretas pelo contraste do medo. Esperem! Esperem! Dizia convulso, como quem traz na algibeira um expediente salvador. Esperem! Exatamente no meio do pátio, abriu as imensas pernas de Rode esmagro e levou à boca um apito. Infelizmente, com a força do sopro, engasgou-se o assobio, depois de dois chilros falhos. Cercado pelos criados que o perseguiam com trancas e cacetes, o homem da faca, cuja intenção era escapulir para o jardim, encostou-se a uma parede. Deixem-me passar que mato mais um, rosnava com a fisionomia faiscante. Caminho para mim, repetia, agitando o ferro num frêmito de cascavés. Alguns moços destemidos tinham-se avizinhado e completavam o imprudente cerco. Abre! rugiu praguejando o criminoso aquado. E de um salto de fera, arremessou-se contra os sitiantes, brandindo a faca. Com a milagrosa destreza do instinto de conservação, cada um safou-se como pôde. O perseguido passou como um tiro. Fugiu! Clamavam de todos os lados, quando o vimos cair de bruços. Alguém se precipitara inesperadamente ao seu encontro, e, escorando-o com o joelho e empolgando-o pelo gasnete, com o punho o fizera rodar por terra. Era o Bento Alves. Com uma das mãos, o bravo colega oprimia a cara ao sujeito contra o solo, ralando-a na areia. Com a outra, por um prodígio de vigor, imobilizava-lhe o braço armado. Com o esquerdo livre, o criminoso firmava, tentando erguer-se. Esmagava-o a pressão de um monólito. Quando foram em auxílio, já o Bento Alves desarmara o adversário, coagindo por meio da tenaz dos dedos com que lhe ferrava o congote. De toda parte, aclamavam no herói. À janela, de longe, Aristarco, entusiasmado, esquecia o divino aprumo e brassejava como um moinho de vento, sem conseguir dar voz à emoção. Bento Alves retirou-se, com a faca em troféu, deixando o criminoso sob uma pilha de valentes da última hora e criados que o sufocavam. Quando o pobre diabo pôde tomar pé, manietado, amarrado de mil maneiras por cintas de couro, como as múmias no envoltório de tiras, acercou-se dele o silvino e o agrediu covardemente com sermão de moral. Era criminoso, dizia-se. De que crime? Dentro de alguns momentos, o colégio inteiro o sabia. O homem da faca era um dos jardineiros do Ateneu. Durante o jantar, enfrentara-se de razões com o criado da casa de Aristarco e o matara. Havia algum tempo que disputavam os dois a primazia no coração de Ângela, uma terrível pendência. O criado de Aristarco julgava-se na legítima posse desse escrínio de afetos pela convivência ao lado da Bela, consorciados maritalmente na intimidade dos alguidares, onde as mãos se confundiam como as louças, ou na sociedade afetuosa do serviço dos aposentos do diretor e da senhora, permutando entre si de xotes açucarados a flagelação dos tapetes. O jardineiro, Patrício da Camareira, dava por si a razão de nacionalidade, o fato de haverem chegado à América na mesma turma de imigrantes e uma autuação completa de juramentos idôneos da sedutora. Levados a tal aperto, os nós da paixão não se desatam, cortam-se. O jardineiro cortou. Por morazedume da situação, dizem que Ângela, de parte a parte, estimulava os adversários, declarando a cada um, por sua vez, preferi-lo exclusivamente. Confiado o assassinato aos urbanos, tornou-se a vítima, o objeto das atenções. Era este um rapagão de trinta anos, pardo e simpático. O assassino era mais escuro, espécie de andaluz de touradas, baixo, sólido, grosso como um cepo de açougue. Apenas desapareceu o criminoso, o colégio inteiro assaltou a escada, desejosos de ver o assassinado. A porta do refeitório, porém, Aristarco despachou. Não tem que ver! Ao mesmo tempo, a cineta importuna badalava, chamando a forma. O professor Batalhar, de branco, do cinturão vermelho, apareceu ao lado do diretor. Os rapazes morderam-se de raiva, e não houve nunca no mundo dois superiores mais odiados. Mas a teia da disciplina tinha malhas de maior vargura. Alguns rapazes acharam meio de se esgueirar até a copa, e eu também com eles. Desde muito andava querendo ver um cadáver, espetáculo real, de mãos contraídas, revirados beiços. As cartas iconográficas de parede deixavam-me impassível com as estampas teóricas de cérebros a descoberto, globos oculares exorbitados, ventres golpeados em abas mostrando vísceras, figuras humanas de pé, descansando a um quadril, movendo a supinação num jeito de complacência passiva. Esfolados para que lhes víssemos as veias, modelos vivos da ciência em pose de suplício, constâncias de brâmane, como à espera que houvéssemos aprendido de cor a circunvolução do sangue para vestir de novo a pele e os músculos deslocados. Não me bastava. Nos grandes armários havia melhor, peças anatômicas de massa, sangrando verniz vermelho, legítima hemorragia. Corações enormes, latejantes, úmidos à vista, mas que se destampavam como terrinas. Olhos de ciclope, arrancados, que pareciam viver ainda estranhamente a vida solitária e inútil da visão. Mas olhos que se abriam como formas de projéteis de intrudo. Mas eu queria a realidade, a morte ao vivo. Lembrava-me de ter visto um anjinho entre velas, no caixão agaloado, simples carinha amarelenta, sombreada de azul em nódoas dispersas, as mãos crispadas numa fita, cobrindo-se de flores a imobilidade do último sono. Vira ainda uma velha, na essa elevada, uma opulenta velha que morrera sem herdeiros. Ao redor, choravam muito as tochas pranto de cera, cor de mel, inconsoláveis, espichando compridas chamas, que pareciam subir ao teto como um filete de fumo. Distinguiam-se bem os dois pés para dentro em botinas de pano e o nariz pronunciando-se sob o lenço de rendas. Isto não era ter visto cadáver. Eu queria o cadáver flagrante, despido dos artifícios de armação e religiosidade, que fazem do defunto simples pretexto para um cerimonial de aparato. O que me convinha era o galho por terra, ao capricho da queda, decepado da árvore da existência, tal qual. O cadáver do criado estava em condições, com a vantagem do adereço dramático, do sangue e do crime, como nos teatros. Encaminhava-me, pois, para a cozinha e sentia palpitações fortes, abalando-me certo modo de agradável pavor. A cozinha do Ateneu, além dos alojamentos da copa, era espaçosa como um salão. Às paredes, cintilava o trem completo de cobre areado, em linha, as peças redondas como uma galeria de broquéis. No centro, uma comprida mesa servia de refeitório à criadagem. Naquela ocasião, havia muita gente perto da mesa. Vi pelas costas pessoas alheias ao estabelecimento. Disseram-me que estava presente a autoridade e tratava de remover o morto. Aquela gente toda devia ser, de costas, a autoridade policial, feição do poder público, que o não discriminava ainda bem, mas já a considerava. Caído ao soalho, vi o cadáver sobre uma esteira de sangue. Guardava ainda a contorção esquerda da agonia. A boca fervia-lhe um crivo de espuma rosada. Trajava colete fechado, calças de casimira grossa. Os ferimentos não se viam. Os olhos estavam lhe inteiramente abertos e de tal maneira virados que me fizeram estremecer. Alguns minutos depois de minha entrada, chegaram dois sujeitos com uma rede. Os copeiros ajudaram a apanhar o corpo, os homens da rede o levaram. Impressionou-me para sempre o desfalecimento flácido dos membros quando levantaram o cadáver. A moleza da cabeça rodando nos ombros com um movimento próprio dos que padecem intolerável angústia. Um choque súbito para trás que me gelou o sangue, empinando-se o queixo e o nó da garganta, rasgando-se a boca, brusco, como se o ferido vomitasse um resto tenaz da vida. Após a rede, pela escada da cozinha, saíram todos. Eu fiquei. Examinava ainda o chão alagado de sangue quando alguém, passando, afagou-me os cabelos. Era Ângela. Morriou, disse, indicando o sangue, arregalando as sobrancelhas e desapareceu com um andar de bamboleio. Primeira vez que reparei que era bonita a canarina. Sim, senhor, e para o demônio culpado de tão horrível incidente, fui de uma benevolência tal de opinião que me nasceram remorsos. Ângela tinha cerca de vinte anos, parecia mais velha pelo desenvolvimento das proporções. Grande, carnuda, sanguínea e fogosa, era um desses exemplares excessivos do sexo, que parecem conformados expressamente para esposas da multidão, protestos revolucionários contra o monopólio do tálamo, atirada de modos como o de tirambo do amor efêmero, vazia como as estátuas ocas, sem sentimentos, material e estúpida. Possuía, entretanto, um segredo satânico de graduar os largos olhos de sépia e ouro, animar expressões no rosto que disse-lhe a viver-lhe na face uma alma de superfície, possante, capaz dos altos martírios da ternura e de interpretar os poemas trágicos da dedicação. Gostava de arregaçar as mangas para mostrar os braços, luxo de alvura, braços perfeitos de princesa, que davam que pensara o espanador humilde no serviço da manhã. Exposta às soalheiras, revestira-se a cor branca do rosto de um moreno cálido, tom fugitivo de magnólias fanadas, invulnerável aos rigores de ar livre, como deve ter sido outrora a epiderme de Céres. Ferissem-lhe atéis os dardos corrosivos da insolação, vinha-lhe apenas ao rosto um rubor mais belo, e não lhe tirava mais o sol a mocidade da carne do que a própria terra sob a calcinação dos ardores. Uma primavera de rosas. Consciente da formosura, Ângela abusava, e era do mal livrar-se. Começava por um jogo de virtude. Enxugava em ar de seriedade os lábios úmidos, as pálpebras de longas pestanas baixavam sobre os olhos, sobre o rosto, viseira impenetrável do pudor. Convidava à adoração, colhendo aos ombros o manto da candura, refugiando-se na indiferença hierática das vestais. Depois, uma pontinha de ingênuo sorrir, olhos fechados ainda. Gradação de infantilidade que substituía à vestal uma criança esquiva e tímida, rindo, voltando a cara. Os olhos, por fim, aventuravam-se de relance, uma temeridade de noiva possível, nada mais, volvendo ao retraimento do cismador. Depois, a contemplação confiada, romance inteiro, linha por linha, de uma virgindade. Até que, súbito, meu castíssimo barreto, aquela virtude, aquela meiguice, aquela esquiva candura, aquela nobilidade melancólica, aquela fisionomia honesta, pesarosa, talvez, de ser amável. Fendia-se em dois batentes de porta mágica, e rodava em explosão o sabá das lacívias. Os olhos riam, destilando uma lágrima de desejo. As narinas ofegavam, adejavam trêmulas por intervalos, com a vivacidade espasmódica do amor das aves. Os lábios, animados de convulsões tetânicas, palbuciavam desafios, prometendo submissão de cadela e a doçura dos sonhos orientais. Dominava, então, pela oferta abusiva, de repente. Abatia-se a derradeira humilhação para atrair de baixo como as vertigens. Ali estava, por terra, a prostituição da vestal, o imeneu da donzela, a deturpação da inocente, três servilismos reclamando um dono, apetite para esta orgia rara sem convivas. Não escolhia amores, era de todos como os elementos, como os elementos sem remorso das desordens e depredações. Franqueava-se a concorrência. Havia lugar para todos a sombra dos cabelos castanhos que lhe podiam vestir as copiosas formas, fartos, perpetuamente secos, que ela sacudia a correr como uma poeira de feno. Aquele modo de olhar, passando, de Ângela, clarificou-me a imaginação das sombras de terror em que me enleara o alvoroço do acontecimento da tarde e a vista horrível do cadáver. depois da façanha, Bento Alves, o herói, sumiu-se. Comentavam-lhe demais a bravura. Nem aos exercícios do campo compareceu. Bento Alves era um misterioso. Misteriosos são, no colégio, os que não andam a atravancar o espaço com as gatimanhas das suas expansões. Frequentava as aulas superiores. Sem que fosse um estudante de rumoroso mérito, fazia-se respeitar dos mestres e condiscípulos. Sisudo, como certos rapazes de inteligência menor que se arreceiam do ridículo, não somente pela sisudez se impunha ao respeito. Consideravam-no, principalmente, pela nomeada de Hercúleo. Os fortes constituem realmente uma fidalguia de privilégios no internato. No tumulto da existência em comum, fundem-se as distinções de classe na democracia do coleguismo. As cambiantes de fortuna apagam-se no figurino geral das blusas pardas. Os títulos de superioridade prevalecem primitivamente no critério semi-bárbaro dos verdes anos. O punho valido chega a fazer vantagem sobre a própria vantagem do favoritismo. Alves não alardeava de forte, evitava disputas, não jogava o pulso, preferia exercitar-se a ginástica sem espectadores. Às vezes, por brinquedo, singia o braço a um colega entre o polegar e o médio e fechava-lhe sob a manga um bracelete roxo dolorido. Aqueles que se sujeitavam ao formidável ensaio de tatuagem por compressão acercavam-se daí por diante de Bento Alves com os escrúpulos da mais reservada prudência. entretanto, era mole da preguiça monumental dos animais pujantes. Veloz, detestava a carreira. Alegre, fugia aos folguedos. Gostava do seu sossego. Desviava os incômodos da convivência distribuída, transbordante dos estimados. Não se falava dele no Ateneu. imitavam-se a temê-lo em silêncio. Depois da valorosa façanha a que o tinha levado à casualidade, teve de ver-se herói à força. Um desespero. Se algum companheiro caía na tolice de dizer-lhe alguma coisa relativamente ao crime do jardineiro, Bento Alves rasgava a conversa com um monossílabo de impaciência, encrespando-se como um javali. Apesar de tudo, foi o pobre modesto percutido, laminado sobre a bigorna da notoriedade. Felizmente, o barulho da entrada para o Ateneu de um moço célebre veio modificar a odiosa voga. Acabava de matricular-se Nearco da Fonseca, pernambucano de ilustre estirpe. Apresentou-se com o pai, vulto político em galarim no tempo. Era um mansebo de dezessete anos, rosto cavado, cabelos abundantes, de talento não comum, olhar vivo, moroso de importância, nariz adunco, avançado, seco, quase translúcido como um nariz de vidro. Franzino como a infância desvalida, magro como uma preleção de osteologia, surpreendeu-nos, entre outras, uma recomendação a seu respeito, pelo próprio diretor às barbas do pai. Nearco da Fonseca era um grande ginasta. Talentoso que fosse, concebíamos, se por nada mais, ao menos pela cabeleira. Mas um ginasta, aquele espectro da necessidade? A juventude, entretanto, é a eterna esperança. Nós esperamos por uma exibição comprobante. Abalou-se a tribo dos acrobatas, dos atletas, toda a rapaziada de brilho, Luís à frente, que localizava, na protuberância nodosa dos bíceps, o pundonor supremo da criatura, preparou, na mais vasta admiração, um aposento considerável para acolher o confrade. Formados trezentos, à tarde, diante dos aparelhos, foi em movimento de avidez que ouvimos batalhar, ou o cavaleirismo que o distinguia, convidar a exibir-se o grande Nearco. Estava presente o diretor, estava presente o respeitável progenitor de Blondim. O Ateneu olhava. Nearco deixou a forma, rompendo a marcha com o pé esquerdo, segundo a regra, mãos à ilharga, sério como um bispo, e encaminhou-se para o trapézio, com o passo medido das emas, imperturbável, como quem sabe profundamente a técnica do marchar. Perto do aparelho, sempre de mãos à cinta, volta a volver. Virou-se para o colégio, teso, e quebrou para nós um duro salamaleque, conservando por segundos a efração angular das figurinhas delineadas, representando a lavoura na cantaria histórica do Egito. Assuntávamos ansiosos. Depois do comprimento, Nearco empunhou a barra do trapézio, polegar para baixo, segundo a pragmática das posições, e fez uma flexão. Ah, não sabeis, profanos que sois, quanto vale a flexão dos membros superiores. A fórmula, no mundo ideal da mecânica, é a alavanca de arquimédios. A aplicação prática e contundente é o burro britânico. Consiste misto em colher as munhecas. Nearco fez uma, fez duas, fez cinco. Seguiu-se uma viravolta, e Nearco ao trapézio, de cócoras, pôde perambular sobre o pasmo circunstante o pausado beque. Não era tudo, porém. Nearco arranjou mais umas fantasias de cambalhotas, capazes de transformar radicalmente os princípios firmados da arte dos trambolhões, e beneficiou-nos, suando, com um sorriso triunfal. Faltava a sorte do fim. Nearco espichou quanto pôde a lamentável ausência de músculos e deu-nos uma sereia. A sereia é tudo que há de mais elementar, de mais pulha, de mais tolamente ostentoso em matéria de aparelhos. O sujeito segura-se às cordas, levanta os pés da barra, mete os pés pelas mãos e, de cabeça para a terra, empurra o ventre. O pobre Nearco, desbarrigado, não tinha ventre para empurrar. Não empurrou coisa nenhuma, quando muito uns ossinhos que lhe saíam à altura do umbigo como cabos de faca, pulou ao chão. Estava exibido o acrobata. Nós olhávamos uns para os outros, bestificados, em compostura abatida de caras de asno. Aristarco percebeu, e repreendeu-nos com o sobressenho. Nós compreendemos delicadamente. Estava ali o respeitável pai de um colega. Uma roda de palmas, claras, estrepitantes, inacabáveis, percorreu as fileiras com a eletricidade comunicativa das aclamações. Nearco, altivo, agradeceu com o nariz. Fim do capítulo 5 Capítulo 6 de O Ateneu Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org O Ateneu de Raul Pompeia Capítulo 6 O futuro tinha reservado para Nearco um feixe de melhores palmas, uma galhada de louros mais legítimos como tempero de Vitória. O Grêmio Literário Amor ao Saber, instituição recente, seria o verdadeiro teatro dos seus soberbos alcances. Duas vezes ao mês congregavam-se os amigos das letras numa das salas de cima, a mesma das lições astronômicas de Aristarco. Havia ainda, para iluminar as sessões, pedaços de matéria cósmica pelos cantos, esfrangalhada pela análise do mestre. Não quer dizer que merecesse as eternas luminárias da ironia à benemérita associação. As suas reuniões comparecia eu timidamente, para nada mais que simplesmente abusar, por excessivo consumo de um direito dos estatutos. Podiam os alunos, todos do Ateneu, em silêncio humilde, mariscar o que fossem deixando os cegadores do trigal das literaturas. Assistente infalível, saía cheio com a retórica espigada que ia espalmar, prensando no dicionário conservas de espírito, relíquia inapreciável do belo. A dificuldade que encontrava um estudante para forrar-se ao privilégio de gremisna fazia-me mais a fundo venerá-lo. Nearco não teve o menor embaraço. Entrara para o estabelecimento muito adiantado. Foi imediatamente proposto, aceito e empossado. À primeira exceção, depois do triunfo ao trapézio, tive ocasião de apreciá-lo à ginástica do verbo. debatia-se este problema dos inesgotáveis das aglomiações congêneres. Quem foi maior, Alexandre ou César? Indagação histórica, difícil, evidentemente, de levar a cabo sem o auxílio da trena. Nearco arranjou a coisa a olho e distinguiu-se com a esperada galhardia. Falou durante hora e meia com uma fluência que lhe angareava para sempre o epíteto de Facundo. Justa, pois, com o primor de um varejista de fazendas, César sobre Alexandre. César protestou contra a maneira, de barriga para o ar, que nada tinha de artística. Além disso, espetava-o à armadura de Alexandre. Aquilo faria rir a Pompeu no armário das legendas e a maledicência do Senado, comprometendo-se à seriedade secular do homem que foi, viu e venceu. Nearco manteve-o inesoravelmente durante o percurso do paralelo crítico. César não podia contar com os legionários do bom tempo. Ali esteve, a fazer caretas na sujeição inerme, a anima Willis dos documentos. Alexandre, que afora o capacete via-se ainda maiorzinho que o outro, teve mais paciência, deixando-se medir até a peroração com a boa vontade de um defunto. Venceu com efeito. Nearco proclamou-o Magno dos Magnos, diversas polegadas maior que o temerário do Rubicão. O Grêmio esclarecido rejubilou. A discussão encerrou-se, não havendo mais quem falasse. Também havia cinco sessões que eram os pobres guerreiros tratados a metro. Por este memorável dia, arvorou-se Nearco em notabilidade firmada. Esqueceram-se todos que ele fora matriculado sob o quase compromisso de não dar um passo que não fosse um salto mortal, não descansar, senão de pernas para cima, em cadeiras equilibradas sobre garrafas, não ter outro recreio que não fosse a corda-bamba, por não distoar da percorrida fama. Ficou em ouvido a estreia acrobática. O Grêmio, amor ao saber, tomou-o a si, em posse exclusiva, como um orgulho. Não faltavam, entretanto, poetas, jornalistas, polemistas, romancistas, críticos, folhetinistas. A sociedade tinha o seu órgão, o Grêmio, impresso no Lomberts, de que podiam ser canudos à vontade os sócios-quites e, ainda, por maior riqueza de harmonias, os honorários. Entre os honorários figurava Aristarco, presidente, colaborando sempre no periódico com a transcrição em avulso das máximas de parede e mandando sempre para a quarta página um anúncio garrafal do Ateneu, que pagava para auxiliar a empresa. Na interessante publicação apareciam quadrinhas místicas do Ribas e sonetos lúbricos do Sanches. Parreto publicava Meditações, espécie de harpa do crente, em prosa arrebentada. O rodapé romance era uma imitação do Guarani, emplumada de vocábulos indígenas e assinada a Imbiré. Nearco atirou-se à especialidade dos paralelos. Começou logo por dois de pancada, Sila e Mário, Tito e Nero. No expediente, prometia-se um terceiro curiosíssimo, Plutarco e os Beócios. Esta queda para as linhas equidistantes, talento, aliás, de carril urbano e anexos moares, foi mais uma razão de prestígio para o extraordinário rapaz. A eloquência representava-se no Grêmio por uma porção de categorias. Cícero tragédia, voz cavernosa, gestos de punhal, que parece clamar de dentro do túmulo, que arrepia os cabelos ao auditório, franzindo com fereza o sobrolho, que, se a retórica fosse suscetível de assinatura, acrescentaria ao fim de cada discurso, pesadamente, a mão do finado. Cícero modéstia, formulando excelentes coisas, atrapalhadamente, no embaraço de um perpétuo debu, desculpando-se muito em todos os exórdios e, ainda mais, em todas as confirmações, lágrimas na voz, dificuldade no modo, seleto e engasgado. Cícero circunspecção, enunciando-se por frases cortadas, como quem encarreira tijolos, homem da regra e da legalidade, calcando os que e os cujo, longo, demorado, caprichoso em mostrar-se mais raso do que o muito que realmente é, amigo dos períodos quadrados e vazios como caixões, atenuando mais em cada conceito a atenuante do conceito anterior, conservador e ultramontano, porque as coisas estabelecidas dispensam de pensar, apologista ferrenho de Quintiliano, retardando com intervalos o discurso impossível para provar que divide bem a sua elocução, com todos os requisitos da oratória, pureza, clareza, correção, precisão, menos uma coisa, a ideia. Cícero Tempestade, verborrágico, por paus e por pedras, precipitando-se pela fluência como escadas abaixo, acumulando avalanches como uma liquidação boreal do inverno, anulando o efeito de assombroso destampatório pelo assombro do destampatório seguinte, eloquência suada, ofegante, desgrenhada, ensurdecedora, pontuada a murros, como uma cena de pugilato. Cícero Franqueza, positivo, indispensável para o encerramento das discussões, dizendo a coisa em duas palavras, em geral, grosseiro e mal-falante, pronto para oferecer ao adversário o encontro em qualquer terreno, espécie perigosa nas assembleias. Cícero Sacerdócio, sacerdotal, solene, orando em trêmulo, alçando a testa como uma mitra, pedindo uma catedral para cada proposição, calçando aos pés dous púlpitos em vez de sapatos, espécie veneranda e acatada. Nearco introduziu o tipo ausente, do Cícero Penetração, incisivo, fanhoso e implicante, gesticulando com a mãozinha à altura da cara e o indicador em croque, marcando precisamente no ar, no soalho, na palma da outra mão, o lugar de cada coisa que diz, mesmo que se não perceba, pasmando de não ser entendido, impacientando-se até o desejo de vazar os olhos ao público com as pontas da sua clareza, ou derreando-se em frouxos de compaixão pela desgraça de nos não compreendermos, porcos e pérolas. O gesto incisivo, mais a facúndia desimpedida, mais o talento histórico dos paralelos, consagrou a primazia do gremista. O presidente efetivo da sociedade era o doutor Cláudio, professor da casa, homem de capacidade, benévolo para os desgarros de tolice da juventude, que teria desgosto para uma semana se imaginassem que faltara uma sessão por menospreso. Esta constância do chefe era o grande elemento de prosperidade do amor ao saber. O doutor Cláudio conduzia os trabalhos com verdadeira perícia de automedonte, esclarecia os imbróglios, forjava adjetivos de encômios que ia dando a cada um por sua vez, e a todos os estimáveis consócios propunha algumas teses e achava graça em outras. Nas sessões solenes, pronunciava o discurso oficial. A maior utilidade do Grêmio, para mim, era a biblioteca, uma coleção de 500 a 600 volumes, variado texto, zelados pela vigilância serberesca do Bento Alves, bibliotecário, eleito de voto unânime. Alves era da associação, como quase todos os alunos do curso superior. Filiava-se ao grupo simpático dos silenciosos, usufruindo os lucros da circunstância de não ser do regimento a taramela obrigatória. Fora da biblioteca, os seus serviços aos intuitos do Grêmio resumiam-se no apoiado, consciencioso e firme, à disposição sempre da melhor ideia em questões elevadas, e do mais sábio alvitre em questões de ordem. Alguns rapazes, não do Grêmio, que não houvessem, nas letras, manifestado gramaticalmente notável jeito para a conjugação subreptícia do verbo adquirir, podiam obter do presidente o direito de ingresso na sala dos livros. Eu, como amigo que era das bonitas páginas impressas, apresentei candidatura. E como não divertia bastante o jogo da barra ao sol, nem o rapatira deixa põe das penas de aço e das carrapetas, nem ocorrera a panelinha das bolas de vidro espiraladas de cores, fez-se-me a biblioteca, a recriação habitual. Esta frequência enganiou-me dois amigos, dois saudosos amigos, Bento Alves e Júlio Verne. Ao famoso contador do Tour de Monde, deva uma multidão numerosa dos amáveis fantasmas da primeira imaginação, excêntricos como Fogg, Paganel, Thomas Black, alegres como Joe, Passepartout, o negro Knab, nobres como Glenarvan, Detournay, Paulina, Barnet, atraentes como Aouda, Mary Grant, sobre todos, grande como um semideus, barba nitente, luminosa como a neblina dos sonhos, o lendário Nemo da ilha misteriosa, taciturno da lembrança das justiças de Vingador, esperando que um cataclismo lhe cavasse um jazigo o seio do oceano, seu vassalo, seu cúmplice, seu domínio, pátria sombria do expatriado. Possuí a minha literatura completa de tesouros de meninos, contos de Schmitt, visitara uma por uma no meu burrinho as feiras da sabedoria de Simão de Nantoa, estudara profundamente pelas aventuras de Gulliver as vacilações da vida onde mal acabamos de zombar da pequenez extrema, vem sobre nós o ludíbrio da extrema grandeza, espécie de pascal de mamadeira entre Lilliput e Brobdignac. Chegará a perfeição de duvidar das empresas de Munchhausen. Isto tudo sem falar nos Lusíadas do Sanches, do Reverendo Bernardes, na refinada pilhéria do Bertoldo e no Testamento do Galo, símbolo, aliás, muito filosófico da odiosidade das sucessões. Porventura do herdeiro, autoriza o destripamento do Galinácio como a tortura shakesperiana de Lear. Júlio Verne foi festejado como uma migração de novidade. Onde quer que me levasse o Forward ou Duncan, o Nautilus ou Balão Vitória, a Colombíada da Flórida ou Cryptograma de Sacknusen, lá ia eu, esfaimado de desenlaces, prazenteiro, ávido como os três dias de Colombo antes da América, respirando no cheiro das encadernações as variantes climatéricas da leitura, desde as areias africanas até aos campos de cristal do Ártico, desde os grandes frios siderais até à aventura do Stromboli. A amizade do Bento Alves por mim e a que nutri por ele me faz pensar que, mesmo sem o caráter de abatimento que tanto indignava ao Rabelo, certa efeminação pode existir como um período de constituição moral. Estimei-o femininamente, porque era grande, forte, bravo, porque me podia valer, porque me respeitava, quase tímido, como se não tivesse ânimo de ser amigo. Para me fitar, esperava que eu tirasse dele os meus olhos. A primeira vez que me deu um presente, gracioso livro de educação, retirou-se corado, como quem foge. Aquela timidez, em vez de alertar, internecia-me. A mim, que, aliás, devia estar prevenido contra escaldos de água fria. Interessante é que vago elemento de materialidade havia nesta afeição de criança, tal qual se nota em amor, prazer do contato fortuito, de um aperto de mão, da emanação da roupa, como se absorvêssemos um pouco do objeto simpático. Na biblioteca, Bento Alves escolhia-me as obras, imaginava as que me podiam interessar, e propunha a compra ou as comprava e oferecia ao grêmio, para dispensar-se de masdar diretamente. No recreio, não andávamos juntos, mas eu via de longe o amigo, atento, seguindo-me o seu olhar como um cão de guarda. Soube depois que ameaçava torcer o pescoço a quem pensasse apenas em me ofender. Seu irmão adotivo, confirmava. Eu, que desde muito assumira entre os colegas um belo ar de impávida altania, modificava-me com um amigo e me sentia bem na submissão voluntária, como se fosse artificial a bravura, a maneira da conhecida petulância feminina. A malignidade do barbalho e seu grupo não dormia. Tremendo da represália do Alves, faziam pelos cantos escorraçada a maledicência digna deles. Às vezes, na biblioteca, enquanto eu lia, Alves olhava-me do outro lado da mesa central de pano verde, com a mão à fronte e os dedos mergulhados nos cabelos. Olhava-me e eu o sentia sem levantar a vista, compreendendo no mais fino refolho de ninada vaidade que aquela contemplação traduzia o horror do ridículo, proverbial em Bento Alves, manietando-lhe rigiamente uma demonstração efusiva. Não fosse a crítica uma criatura do tempo, eu poderia achar cómica a situação dos personagens desta cena de platonismo. Não havendo a crítica para falsear a psicologia por desdobramento, limitava-me a ser sincero como o pobre amigo. Às vezes, vinha-lhe à pálpebra uma lágrima sem origem. No movimento geral da existência do internato, desvelava-se caprichosamente, sabia ser, de modo inexprimível, fraternal, paternal, quase digo amante, tanta era a minudência dos seus cuidados. Não havia regalo, essas mesquinhas coisas de preço enorme, na carestia perpétua da prisão escolar, de que se não privasse o Alves em meu proveito, desesperando-se, a fazer pena, se eu tentava recusar. A conversa falava da família no Rio Grande do Sul. Tinha duas irmãs. Falava delas, do tempo passado que não as via, muito claras, de belos olhos, uma de quinze anos, outra de doze. Ele tinha dezoito. Falava de cuidados higiênicos meus, mudar de cama no salão azul, que estava muito perto das janelas, e isto havia de ser nocivo. Outras ninharias, em tom de sentida brandura, como se desejasse decrescer das proporções sólidas de sua conformação, para reduzir-se a exiguidade balbuciante de uma carcaçazinha de avó, minguada de velhice, animada, ainda e apenas, pela febre do último alento, pela necessidade de carregar ainda alguns dias um coração, um afeto. Os estatutos do Grêmio marcavam duas ocasiões de solenidades, as festas anuais de abertura e do encerramento dos trabalhos. Além destas, as sessões comemorativas que a casa resolvesse. Para as festas literárias, levava-se ao pavilhão do recreio um grande estrado, três mesas que se alinhavam para a diretoria, sob um rico pano cor de vinho, de ramagens negras que lembravam tinteiros entornados de mau agouro, e uma tribuna familiarmente apelidada caranguejola. Esta caranguejola, enorme e pesada, que parecia protestar a cada solavanco contra o caráter de móvel que lhe queriam à força impingir, fazia figura em todas as salas do Ateneu, conforme as exigências da retórica. Localizada a conferência, a preleção, a prática solene, abalava-se a mísera e punha-se em caminho aos encontrões, seguindo o fadário de mostrador ambulante de eloquência. Nestas circunstâncias, não era uma simples tribuna, era um verdadeiro prognóstico. em se movendo a caranguejola discurseira iminente. Teve um dia de razoável orgulho. Dela serviu-se no Ateneu o professor Hart para uma conferência de antropologia. Quando a vimos andar um dia, e soubemos que aquilo significava a instalação do amor ao saber, congregou-se o Ateneu, unificado no mesmo impulso de entusiasmo, e pela primeira vez a tribuna marchou sem o cerimonial das topadas. Despedimos os criados, tomamos-la nós aos ombros, levamos-la em ovação. A festa inaugural esteve animada, mais do que se esperava, infelizmente. Encheu-se de bancos e cadeiras austríacas o vastíssimo salão. Ao centro, em frente, a mesa da diretoria. À esquerda, os convidados. À direita, os outros alunos. O resto, como se diz das maiorias sem voz ativa. Sobre o pano avinhado de ramagens, abria-se a pasta do secretário. Sobre a tribuna, cintilava cristalino o copo das urgências instantes. Poucos oradores. Aristarco, presidente honorário, abriu a sessão com a chave do peregrino verbo, recomendando a nova associação como um tentamen honroso e de muito fruto para os moços aplicados que teriam ensejo de se dar ao cultivo da oratória e das belas letras. Subiu em seguida à tribuna o presidente efetivo. Com a facilidade da sua elocução, fez o doutor Cláudio a crítica geral da literatura brasileira, a galhofa de Gregório de Matos e Antônio José, a epopeia de Durão, o idílio da escola mineira, a unção de Sousa Caldas e S. Carlos, a influência de Magalhães, os ensaios do romance nacional, a glória de Gonçalves Dias e José de Alencar. E passou a estudar a atualidade. O auditório, que escutava, interessado, mas tranquilo, começou a agitar-se. O orador representava a nação como um charco de vinte províncias, estagnadas na modorra paludosa da mais desgraçada indiferença. Os germens da vida perdem-se na vasa profunda. A superfície de coágulos de putrefação borbulha, espaçadamente, o hálito mefítico do miasma fermentado ao sol, subindo a denegrir o céu com a vaporização da morte. Os pássaros calados fogem. As poucas árvores próximas no ar pesado debruçam-se, uniformes, sobre si mesmas, num desânimo vegetativo, que parece crescer, descendo, prosperidade melancólica de salgueiros. O horizonte limpo, remoto, desfere golpes de luz oblíqua, reptil, que resvalam, espelhando faixas paralelas, imóveis, sobre o dormir da lama. Por entre os raros caniços emergem olhos de sapo, meditando a vantagem daquela paz sombria, indolência negra, em que chega a ser vigor de vontade estrebuchar quatro arrancos através da onda grossa, em busca da fêmea. A arte significa a alegria do movimento, ou um grito de suprema dor nas sociedades que sofrem. Entre nós, a alegria é um cadáver, ao menos se sofrêssemos. A condição da alma é a prostração comatosa de uma inércia mórbida. Quem nos dera a tonicidade letal de uma vasca? Trituramos a vida por igual, como um osso roemos o dia, pacientes, de rojo, sobre o ventre, como cães ao pasto. Fosse manjar o crânio de Rogério, ao menos teríamos a tragédia. Nada. A condição é o descanso ininterrupto do aniquilamento, no plano infinito da monotonia. E não é o teto de brasa dos estios tropicais que nos oprime. Ah, como é profundo o céu do nosso clima material! Que radiação de escapadas para o pensamento, a direção dos nossos astros! O pântano das almas é a fábrica imensa de um grande empresário, organização de artifício, tão longamente elaborada que dir-se-ia o empenho madrepórico de muitos séculos, dessorando em vez de construir. É a obra moralizadora de um reinado longo. É o translasamento de um caráter, alagando a perder de vista a superfície moral de um império, o desmancho nauseabundo, esplanado da tirania mole de um tirano de sebo. Calculem agora que estava entre os convidados o doutor Zé Lobo, pai de um aluno, devoto jurado e confirmado das instituições, irmão de não sei quantas ordens terceiras, primo de todos os conventos, advogado de causas religiosas, conservador em suma, enraivado e militante. O sebo da tirania caiu-lhe nos melindres como um pingo de vela benta. Protesto! Rugiu, rubro e rouquenho, dilacerando as barbas e erguendo o punho. Não podia admitir que viessem à sua vista encebar as instituições. Por maior desgraça, estava também presente o senador Rubim, avô de outro aluno, senador de Mausboffes, um pai da pátria padrasto, sem considerações nem papas na língua. Quem protesta contra o sebo da tirania é burro, redarguiu ao apartista, com a pachorra temível dos velhos insolentes. Burro não, clamou o outro, emparedecendo sob a vergasta da injúria, nervoso, perturbado pela atenção da sala inteira que o encarava. Burro não, tais expressões são indignas de vossa excelência, um senador e um velho. Burro sim, repetia o outro vagarosamente, com um arreganho enfastiado de insulto. Burro sim. Aristarco conservava-se à presidência, na pasmaceira de pau dos ídolos afrontados. O salão enorme, alunos e convidados, tumultuava em vagalhões, fragmentado em partidos opostos, uns pelo senador e pela anarquia, outros pelo advogado e pela ordem pública. Muitos gesticulavam de pé, havia estudantes gritando em cima dos bancos, os insultos voavam como pelouros, os protestos rangiam como escudos feridos, havia mãos pelo ar que pediam espadas. Aproveitando-se do escarcéu, o advogado ousara arremessar uns desaforos ao senador. O outro, sem ouvir bem, ia replicando com a impertinência do seu estribilho burro sim, até que impaciente, pois remate a polêmica com as cinco letras da energia popular que Waterloo fez heróicas, Vitor Hugo fez épicas, e Zolá fez clássicas. Sob o peso da conclusão, Zé Lobo cedeu. Aristarco achou que era tempo de funcionar a presidência e sacudiu sobre o tumulto o badalo da ordem. O orador na tribuna, ereto e calmo, promontório sobre a tormenta, esperava que o alvoroço chegasse a termo. apenas viu arrefecer o furor dos impropérios. Corramos um véu sobre o cenário desolador, continuou, venha em socorro a esperança de um renascimento. E por aí, habilidosamente conduzindo a oração, acabou por um quadro de futuro, armado em aurora sobre a tribuna, pórtico de luz, jorrando um deslumbramento que estasiou os ouvintes com o encanto dos vaticínios felizes, levando o sopro da viração matutina às nuvens do desânimo esfumadas antes sobre o panorama. Tiveram a palavra, ainda, dois estudantes, que moeram uma quantidade profusa de frases comuns a propósito de letras e literatos. O filho do diretor, o republicanozinho que conhecem, tinha no bolso dez tiras, dez brulotes de eloquência incendiária que resolveu sufocar depois do escândalo colossal do sebo. A segunda sessão solene do grêmio, conquanto mais pacífica, não foi menos importante. Realizou-se em princípios de outubro, pelas imediações das férias. A concorrência foi maior, compareceram senhoras em grande número, o que não sucedera na de instalação. Houve mais capricho de ornatos nas salas, forrou-se a tribuna de verde e amarelo, inscreveram-se os mais aproveitados campeões da oratória do amor ao saber. O colégio compareceu fardado, a diretoria de casaca, a conferência do Dr. Cláudio foi subversiva, mas em sentido diverso da primeira. Versou não mais sobre a literatura no Brasil, porém sobre a arte em geral. Arte, estética, estesia, é a educação do instinto sexual. A manutenção da existência indivídua tem a razão de ser no instinto de vitalidade da espécie. O momento presente das gerações nada mais é que a ligação prolífica do passado com a posteridade. E a razão de ser das espécies? A indagação não perscruta. Para que o indivíduo perdure, momento genésico da existência específica no tempo, é indispensável adaptar-se às imposições do meio universal. O rio a correr não despreza o detalhe do mais insignificante remanso, nem pode sofismar o obstáculo do menor rochedo no álvio. O critério inconsciente do instinto é o guia da adaptação. O esforço da vida humana, desde o vagido do berço até o movimento do enfermo, do leito de agulia, buscando uma posição mais cômoda para morrer, é a seleção do agradável. Os sentidos são como as antenas salvadoras do inseto titubiante. Vão ao encontro das impressões, avisadores oportunos e cautelosos. A cada mundo de sensações notáveis corresponde um sentido. Os sentidos, teoricamente delimitados, são cinco, múltipla transformação de processo de um único, o tato, exatamente o sentido rudimentar das antenas. Faz-se tateando instintivamente a procura dos agradáveis. Agradável visual, agradável auditivo, agradável olfativo, agradável gustativo, agradável tangível, em suma. O agradável é essencialmente vital. Se é, às vezes, funesto, é porque o instinto pode ser atraiçoado pelas ilusões. A perfectibilidade evolutiva dos organismos em função, manifestando-se prodigiosamente complexa no tipo humano, corresponde à revelação, na ordem animal, do misterioso fenômeno personalidade, capaz de fazer a crítica do instinto, como o instinto faz a crítica da sensação. A informação de reportagem de cada sentido não desperta, portanto, no homem, a atividade cerebral dos impulsos de preferência, de repugnância, simplesmente, como nos outros animais. Mas ampliada pela psicologia inteira dos fenômenos espirituais, a variedade infinita das comparações, permutadas de mil modos na unidade do espírito, como as peças de um jogo maravilhoso sobre o mesmo pano. Duas são as representações elementares do agradável realizado, nutrição e amor. Os animais inferiores, não favorecidos por um razoável coeficiente de progresso, produzem secularmente a condição da inferioridade, olham, tocam, farejam, ouvem, não provam com demasiado escrúpulo e devoram grosseiramente para depois amar como sempre fizeram. O homem, por desejo de nutrição e de amor, produziu a evolução histórica da humanidade. A nutrição reclamou a caçada fácil, inventaram-se as armas, o amor pediu um abrigo, ergueram-se as cabanas. A digestão tranquila e a perfilhação sem sobressaltos precisaram de proteção contra os elementos, contra os monstros, contra os malfeitores. os homens tacitamente se contrataram para o seguro mútuo pela força maior da união. Nasceu a sociedade, nasceu a linguagem, nasceu a primeira paz e a primeira contemplação. E os pastores viram pela primeira vez que havia no céu a estrela vésper, expandida e pálida como o suspiro. Mas era preciso que fossem leitos de amor as crinas de ouro e fogo dos leões e que houvesse marfim, metais luzentes, pedraria sobre a alvura láctea da carne amada. Que não bastavam beijos para vestir. Era preciso deliciar a gustação com o requinte das estranhezas. E os homens levaram a conquista aos reis da floresta, ao ventre do solo. Foram colher aos ares os íncolas mais raros, emplumados de luz como criações canoras do sol. E foram buscar às ondas os mais esquivos viajores do abismo, cingrando céleres, fantásticos, na sombra azul, em cauda um reflexo vago de escamas para morder-lhes a vida. Urgiu ainda a fome, urgiu mais o amor e veio a guerra, a violência, a invasão. Curvaram-se os cativos ao látego vencedor e foram abatidas as escravas sob a garra da lacívia sanguinária, faminta de membros avulsos, olhos sem alma, lábios sem palavra, formas sem vontade, pretexto miserável de espasmos. Formaram-se os ódios de raça, as opressões de classe, as corrupções vingadoras e demolidoras. Mas a cisma evoluiu também, aquela cisma poética da pastoral primeva que buscara os astros no céu para adereço dos idílios. o fundo tranquilo e obscuro das almas, aonde não chega o tumultuar de vagas da superfície, inflamou-se de fosforescências, geraram-se as auréolas dos deuses, qualharam-se os discos das glórias olímpicas, as religiões nasceram. Mas era preciso que fosse palpável o espectro da divindade. As rochas descascaram-se em estátuas, os metais se fizeram carne e houve templos, houve cultos, houve leis, vieram profetas e pontífices ambiciosos. E esta evolução da cisma que fora amante, feita instrumento da tirania, deu lugar às práticas do terror, aos apostolados do morticínio. Mas uma lira ficara da geração primeira de cismadores e as cordas cantavam ainda e os sons falaram no ar as epopeias do Oriente e da Grécia. Roubou-se aos sacerdotes tiranos o monopólio dos deuses para jungi-los à atrelagem do metro, que levassem, através dos séculos, o cargo triunfal da estrofe, onda sonora de vibrações imortais. E os esculpidores dos ídolos legaram o segredo da fábrica, revelando que vinham de um molde de barro aquelas arrogâncias de bronze e que se fazem deuses como as ânforas. E os artistas modernos recomeçaram, chamando a religião ao atelier como um modelo de hora paga. e gravaram em tinta pelos muros as visões místicas da crença. A nitidez artística das formas fizera crer aos homens que morava realmente um espírito sagrado na porosidade do mármore e que realmente havia em proporções infinitas uma tela de olimpos e paraísos onde as cores do antropomorfismo artístico viviam soberanas, olhando o mundo lá embaixo, vazando a urna providencial das penas e das alegrias. Decaídas as fantasias sentimentais, reformou-se o aspecto do mundo. Os deuses foram banidos como efeitos importunos do sonho. Depois da ordem em nome do alto, proclamou-se a ordem positivamente em nome do ventre. A fatalidade nutrição foi erigida em princípio. Chamou-se indústria, chamou-se economia política, chamou-se militarismo, morte aos fracos, alçando a bandeira negra do darwinismo espartano, a civilização marcha para o futuro, impávida, temerária, calcando aos pés o preconceito artístico da religião e da moralidade. Sobrevive, porém, o poema consolador e supremo, a eterna lira. Reinou primeiro o mármore e a forma, reinaram as cores e o contorno, reinam agora os sons, a música e a palavra. Humanizou-se o ideal, o hino dos poetas do mármore, do colorido, que remontava ao firmamento, fala agora aos homens, advogado enérgico do sentimento. Sonho, sentimento artístico ou contemplação, é o prazer atento da harmonia, da simetria, do ritmo, do acordo das impressões com a vibração da sensibilidade nervosa. É a sensação transformada. A história do desenvolvimento humano nada mais é do que uma disciplina longa de sensações. A obra de arte é a manifestação do sentimento. Dividindo-se as sensações em cinco espécies de sentidos, devem os sentimentos corresponder a cinco espécies e, igualmente, as obras de arte. Da sensação acústica vem a estesia acústica, sentimento nos sons, nas palavras, eloquência e música. Da sensação da vista, a estesia visual, o sentimento na forma, no traço e no colorido, escultura, arquitetura, pintura. Da sensação palatal e olfativa, nasce o sentimento do gosto e do perfume, artes menos consideradas pela relativa inferioridade dos seus efeitos. A sensação do tato, secundada por todas as outras, dá lugar ao sentimento complexo do amor, arte das artes, arte matriz, razão de ser, de todas as espécies de estesia. O primeiro momento contemplativo de um amoroso foi o advento da estética, no gozo visual das linhas da formosura, na delícia auditiva de uma expressão inarticulada que fosse emitida com expressão, na comoção de um contato, na aspiração inebriante do aroma indefinido da carne. A obra de arte do amor é a prole, instrumento é o desejo. Depois da arte primitiva e fundamental do tato, a arte do ouvido. A obra de arte é a frase sentida, hábil para produzir emoção. O instrumento é a linguagem. Esta arte devia mais tarde ramificar-se, em eloquência propriamente, e poesia popular, graças à aproximação híbrida de terceira arte, do ouvido, à música. Com o progresso humano, o sentimento artístico da simetria e da harmonia destacou-se analiticamente da arte de amar. E depois da arte primordial, descendente imediata do instinto erótico da qual se desprendera, sob a forma selvagem das interjeições primitivas, a arte da eloquência e, em seguida, sob a forma de expressões homométricas, a poesia popular e a primeira música. Nasceram as artes intencionais de imitação da escultura, da arquitetura, do desenho. Depois da poesia popular, amorosa ou heróica, veio a rapsódia. Ainda mais, segundo um traçado naturalíssimo de filiação, o sentimento da simetria, transladado para a esfera das relações sociais, serviu de plano à organização das religiões, filhas do pavor e das moralidades, invenção das maiorias de fracos. Com o predomínio insensato das religiões, o amor deixou de ser artístico, passou a ser sacramental. Com o predomínio das moralidades, deixou de ser um fenômeno, passou a ser um ridículo ou uma coisa obscena. Por um raciocínio de retrocesso, se ponderarmos que a moralidade é a organização simétrica da fraqueza comum, que a religião é a organização simétrica do terror, que a simetria, isto é, a harmonia e proporção, é a norma artística das imitações plásticas da ingênua admiração da criatura primitiva, e que esta admiração prazenteira, testemunhada por uma tentativa de desenho ou de estátua, por um canto popular ou por uma interjeição veemente, nada mais é do que um modo acentuado de um esforço de atenção e que a primeira atenção dos homens do princípio, a lenda de Adão que o diga, devia ser do indivíduo de um sexo para o indivíduo de outro sexo, teremos averiguado o aforismo paradoxal de que a arte subjetivamente, o sentimento artístico nas suas mais elevadas, mais etéreas manifestações, é simplesmente a evolução secular do instinto da espécie. Esta é a sua grandeza e por isso vai zombando através das idades, das vicissitudes tempestuosas do combate pela nutrição, dos próprios exasperos homicidas do amor. A arte é primeiro espontânea, depois intencional. Manifesta-se primeiro grosseiramente por erupções de sentimento e faz o amor concreto, a interjeição, a eloquência rudimentar, a poesia primitiva, o primitivo canto. Manifesta-se mais tarde, progressivamente, por efeitos de cálculo e meditação e dá o epos, a eloquência oculta, a música desenvolvida, o desenho, a escultura, a arquitetura, a pintura, os sistemas religiosos, os sistemas morais, as ambições de síntese, as metafísicas, até as formas literárias modernas, o romance, feição atual do poema no mundo. As manifestações espontâneas são coevas de todas as sociedades. A poesia popular, por exemplo, não desaparece, nem a eloquência, ainda menos o amor. As manifestações intencionais, que nada mais são do que transformações, ampliações, aperfeiçoamentos do modo primitivo de expressão sentimental, sujeitam-se aos movimentos e vacilações de tudo que progride. O coração é o pêndulo universal dos ritmos. O movimento isócrono do músculo é como o aferidor natural das vibrações harmônicas, nervosas, luminosas, sonoras. Graduam-se pela mesma escala os sentimentos e as impressões do mundo. Há estados de alma que correspondem à cor azul ou às notas graves da música. Há sons brilhantes como a luz vermelha que se harmonizam no sentimento com a mais vívida animação. A representação dos sentimentos efetua-se de acordo com estas repercussões. O estudo da linguagem demonstra. A vogal, símbolo gráfico da interjeição primitiva, nascida espontaneamente e instintivamente do sentimento, sujeita-se à variedade cromática do timbre, como os sons dos instrumentos de música. Gradua-se em escala ascendente U, O, A, E, I, possuindo uma variedade infinita de sons intermediários que o sentimento da eloquência sugere aos lábios, que se não registram, mas que vivem vida real nas palavras e fazem viver a expressão sensivelmente enérgica, emancipada do preceito pedagógico, de improviso, quase inventada pelo momento. Há ainda na linguagem o ritmo de cada expressão. Quando o sentimento fala, a linguagem não se fragmenta por vocábulos como nos dicionários. É a emissão de um som prolongado, a creptar de consoantes, alteando-se ou baixando conforme o timbre vocal. O que move o ouvinte é uma impressão de conjunto. O sentimento de uma frase penetra-nos, mesmo enunciado em desconhecido idioma. O timbre da vogal, o ritmo da frase, dão alma à elocução. O timbre é o colorido, o ritmo é a linha e o contorno. A lei da eloquência domina na música. Colorido e linha, seria ação de notas e andamentos. Domina na escultura, na arquitetura, na pintura, ainda a linha e o colorido. Na sua qualidade de representação primária do sentimento, depois do fato do amor, a eloquência é a mais elevada das artes. Daí a supremacia das artes literárias, eloquência escrita. A eloquência foi a princípio livre, fiel ao ritmo do sentimento. Influenciada pela música monótona dos mais antigos tempos, cadenciou-se em metro regular e monótono como a música. Aproveitada como recurso mnemônico, libertou-se da música, guardando, porém, a forma do metro igual e da quantidade equivalente que havia de ser um dia a metrificação da sílaba, que havia de dar em resultado a monstruosidade da rima, o calembur feito o milagre de perfeição. A música seguiu à parte a sua evolução. Na arte da eloquência da atualidade, acentua-se uma reação poderosa contra o metro clássico. A crítica espera que dentro de alguns anos o metro convencional e postiço terá desaparecido das oficinas da literatura. O sentimento encarna-se na eloquência, livre como a nudez dos gladiadores e poderoso. O estilo derribou o verso. As estrofes medem-se pelos fôlegos do espírito, não com o polegar da gramática. Hoje, que não há deuses nem estátuas, que não há templos nem arquitetura, que não há diesira e nem Miguel Ângelo, hoje, que a mnemônica é inútil, o estilo triunfa e triunfa pela forma primitiva, pela sinceridade veemente, como nos bons tempos em que o coração, para bem amar e o dizer, não precisava crucificar a ternura às quatro dificuldades de um soneto. Qual a missão da arte? Originária da propensão erótica, fora do amor, a arte é inútil, inútil com o esplendor corado das pétalas sobre a fecundidade do ovário. Qual a missão das pétalas coradas, de que nos serve a primavera ser verde? As aves cantam. Que se aproveita do cantar das aves? A arte é uma consequência e não um preparativo. Nasce do entusiasmo da vida, do vigor do sentimento e o atesta. agrada sempre, porque o entusiasmo é contagioso como um incêndio. A alma do poeta invade-nos. A poesia é a interpretação de sentimentos nossos. Não tem por fim agradar. E depois, reclamar títulos de utilidade às divagações graciosas de uma energia da alma, que significa em primeira manifestação a própria perpetuidade da espécie? Além de inútil, a arte é imoral. A moral é o sistema artístico da harmonia transplantado para as relações da coletividade. Arte sui generis. Se é possível, eficazmente, o regime social das simetrias, da justiça e da fraternidade, o futuro há de provar. Em todo caso, é arte diferente e as artes não se combinam, senão em produtos falsos de convenção. Poema intencionalmente moral é o mesmo que estátua polícroma ou pintura em relevo. Apenas uma coisa possível, nada mais. Há também quem faça flores com asas de barata e pernas. A verdadeira arte, a arte natural, não conhece moralidade. Existe para o indivíduo sem atender à existência de outro indivíduo. Pode ser obscena na opinião da moralidade. Leda pode ser cruel. Roma em chamas, que espetáculo! Basta que seja artística. Cruel, obscena, egoísta, imoral, indômita, eternamente selvagem. A arte é a superioridade humana. Acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que se corrige, embriaga como a orgia e como o êxtase. E desdenha dos séculos efêmeros. A vista da tranquilidade do auditório, subentende-se que não estavam presentes os dois heróis da primeira sessão solene. O Dr. Zé-Lobo não viera para não encontrar o senador. O senador Rubim não viera para não encontrar o Dr. Zé-Lobo. Impulsos equivalentes em sentido contrário anulam-se. Havia na sala diversos ouvintes que se distraíam de perseguir com atenção a galopada de hipogrifo em que se elevava a eloquência do orador. Bento Alves, um, o outro, o Malheiro, moreno, nervoso, carrancudo, o primeiro ginasta. Outro, barbalho. A preocupação de Bento Alves era uma injúria. Entre ele e Malheiro havia a rixa velha de emulação. Malheiro não lhe perdoava a culpa de ser bravo. Os próprios prodígios da força e agilidade, aplaudidos e proclamados pelo Ateneu, não davam para saciar a vaidade. De que valia ser forte se era impossível a aplicação do seu esforço para afrouxar uma fibra à musculatura do Bento? Ah, não ser possível por sugestão desafiar uma a uma aquelas meadas de arame, reduzir a infantilidade débil àquela corpulência odiosa. Por que não iriam os desejos da inveja como vampiros sorver o sangue àquela força, a vida, gota a gota, aquele vigor de ferro? Bento Alves não dava amostras de perceber a rivalidade. Malheiro evitava-o. Era impossível conservar-se um momento perto do colega que lhe não dessem ímpetos de assaltá-lo. A façanha da prisão efetuada pelo rival definitivamente retirava-lhe a glória de valoroso único. Malheiro entrou em melancolia trancada. O rosto moreno amorenou-se mais. A animação de um brilho não lhe chegava à janela do olhar. O sorriso nos lábios não abria a porta. Dir-se-ia um frontispício de luto. Ficou a ruminar o projeto de um encontro. O meu bom amigo, exagerado em mostrar-se melhor, sempre receoso de importunar-me com uma manifestação mais viva, inventava cada dia nova surpresa e agrado, chegar ao excesso das flores. A princípio, pétalas de magnólia seca, com uma data e uma assinatura, que eu encontrava entre folhas de compêndio. As pétalas começaram a aparecer, mais frescas e mais vezes. Vieram as flores completas. Um dia, abrindo pela manhã a estante numerada do salão do estudo, achei a imprudência de um ramalhete. Santa Rosália, da minha parte, nunca tiveram um assim. Que devia fazer uma namorada? Acariciei as flores, muito agradecido, e escondi-as antes que vissem. Mas o barbalho espiava, ultimamente constituído o fiscal oculto dos meus passos. As circunstâncias o tinham aproximado do malheiro, e o açafroado caolho pretendia manejar a rivalidade dos dois maiores. Um conflito entre malheiro e bento podia ser a vergonha para mim. O malheiro, com um vozeirão grave de contrabaixo, começou a infernizar-me por epigramas. Que ele incomodara o Alves, mortificando-me, julgando que me queixasse. Eu devorava as afrontas do marmanjo, sem descobrir o meio de tirar correta desforra. O barbalho lembrou-se de tomar as dores. Depois de incitar o malheiro contra mim, incitou o bento contra o malheiro. Procurou-o misteriosamente e informou. O malheiro não passa pelo Sérgio que não pergunte quando é o casamento. É preciso casar. Ainda hoje pediu convite para as bodas. O Sérgio está desesperado. O furor do Alves não se descreve. furor poderoso dos calados. Uma onda de apoplexia ruborizou-lhe as faces. Por único movimento de indignação, contraiu os dedos como estrangulando. Procurou o malheiro e com a voz talvez alterada, mas sem ódio, fez intimação. Amanhã é a sessão de encerramento. Em meio da festa saímos ambos. Preciso falar-lhe das bodas. Malheiro percebeu. Era o sonhado encontro. Apenas desceu da tribuna o presidente efetivo do Grêmio, os adversários deixaram as cadeiras. Barbário saiu pouco depois. Notei o movimento e adivinhei mais ou menos. Quando saímos do pavilhão, fim da solenidade, um criado entregou-me um envelope, uma carta do Alves, a lápis. Estou preso, antes que te digam que por alguma indignidade previno, por ter dado uma lição ao malheiro. Minutos depois, franco, muito satisfeito, contava a todos. Tinham lutado no jardim o malheiro e o Alves. Que briga dos dois brutos! Alves saíra ferido, com um golpe no braço, acreditam que de navalha. Malheiro estava no dormitório. Avisados pelo Alves, os criados tinham ido buscá-lo sem sentidos, ao fundo de um bosquete no parque. Sem sentidos, garantia o franco. Que pândega! Que sopapos! Ora, o malheiro malhado! Soube-se que Barbalho espreitara o combate através dos arbustos. Antes de o ver acabado, corria ativo e, concentrando a vesgueira numa sua atenção de intrigante, preparara as coisas, de modo que, ao voltar do jardim, Bento Alves foi surpreendido por uma ordem de prisão do diretor. Não denunciar nunca é preceito sagrado de lealdade no colégio. Os contendores recusaram-se às explicações. Bento Alves negou o braço a exame e a curativo. Malheiro, em panos de sal, fingindo-se muito prostrado, oferecia o mais impenetrável silêncio às indagações de Aristarco e protestava esborrachar as ventas a quem caísse na asneira de insinuar o bedelho no que não era da sua conta. Ora, o malhado, resmungavam os colegas, mas tratavam de esquecer o caso. Por minha parte, entreguei-me de coração ao desespero das damas romanceiras, montando guarda de suspiros a janela gradeada de um cárcere onde se deixava deter o gentil cavalheiro para o fim único de propor assunto às trovas e aos trovadores medievos. Fim do capítulo 6 Capítulo 7 De O Ateneu Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org O Ateneu De Raul Pompeia Capítulo 7 O tédio É a grande enfermidade da escola, o tédio corruptor que tanto se pode gerar da monotonia do trabalho como da ociosidade. Tínhamos em torno da vida o ajardinamento em floresta do parque e a toalha esmeraldina do campo e o diorama acidentado das montanhas da Tijuca, ostentosas em curvatura torácica e frentes felpudas de colosso. Espetáculos de exceção por momentos, que não modificavam a secura branca dos dias, enquadrados em pacote nos limites do pátio central, quente, insuportável de luz, ao fundo daquelas altíssimas das paredes do ateneu, claras da caiação do tédio, claras, cada vez mais claras. Quando se aproxima o tempo das férias, o aborrecimento é maior. Os rapazes, em grande parte dotados de tendências animadoras para a vida prática, forgicavam mil meios de combater o enfado da monotonia. A folgança fazia a época como as modas, metamorfoseando-se de pressa como uma série de ensaios. A peteca não divertia mais, palmeada com o estrépito, subindo como foguete, caindo a rodopiar sobre o cocar de penas? Inventavam-se as bolas elásticas? Fartavam-se de borracha? Inventavam-se as pequenas esferas de vidro? Acabavam-se as esferas? vinham os jogos de salto sobre um tecido de linhas a giz no sualho ou riscadas a prego na areia, a amarela, e todas as suas variantes, primeira casa, segunda casa, terceira casa, descanso, inferno, céu, levando-se à ponta de pé o seixozinho chato em arriscada viagem de pulos. Era depois a vez dos jogos de corrida, entre os quais figurava, notavelmente, o saudoso e rígido chicote queimado. Variavam os aspectos da recriação. O pátio central animava-se com a revoada das penas, o estalar elástico das bolas, passando como obuses, ferindo o alvo em pontaria amestrada, o formigamento multicor das esferas de vidro pela terra, com a gritaria de todas as vozes do prazer e do alvoroço. depois, havia os jogos de parada, em que circulavam como o preço as penas, os selos postais, os cigarros, o próprio dinheiro. As especulações moviam-se como o bem conhecido ofídio das corretagens. Havia capitalistas e usurários, finórios e papalvos, idiotas que se encarregavam de levar ao mercado com a facilidade de que dispunham fora do colégio fornecimentos inteiros, valiosíssimos, de malás e guiôs que os hábeis limpavam com a gentileza de figurões da bolsa e selos inestimáveis que os colecionadores práticos desmereciam para tirar sem custo. Fumantes ébrios de fumo alheio, adquirido facilmente no movimento da praça, repimpados à turca sobre os coxins da barata fartura. As transações eram proibidas pelo código do Ateneu, razão demais para interessar. Da letra da lei, incubados sob a pressão do veto, surgiram outros jogos mais expressamente característicos, dados que espirravam como pipocas, naipes em leque, que se abriam orgulhosos dos belos trunfos, entremostrando a pança do rei, o sorriso galhardo do valete, a simbólica orelha da sota, a paisagem ridente do ais, roletas miúdas de cavalinhos de chumbo, um aluvião de fichas em cartão, pululantes como os dados e coradas como os padrões do carteiro. A principal moeda era o selo. Pelo cinete da aposta dava-se tudo. Não havia prêmios de lição que valessem o mais vulgar daqueles cupões servidos. Sobre este preço permutavam-se os direitos do pão, da manteiga ao almoço, da sobremesa, as delícias secretas da nicotina, o próprio decoro pessoal em si. A raiva dos colecionadores caprichando em exibir cada qual o álbum mais completo, mais rico, transmitia-se a outros simples agentes de especulação, destes ainda a outros com a sedução do interesse. No colégio todo, só Rabelo talvez e o Ribas, o primeiro fundiado no porto da misantropia senil que o distanciava do mundo tempestuoso, o outro a fazer perpetuamente de anjo feio aos pés de Nossa Senhora, escapavam a mania geral do selo, melhor, a geral necessidade de premunir-se com valor corrente para as emergências. No comércio do selo é que fervia a agitação de empório, com tratos de cobiça, de agiotagem, de esperteza, de fraude. Acumulavam-se valores, circulavam, frutificavam, conspiravam os sindicatos, arfava o fluxo, o refluxo das altas e das depreciações. Os inespertos arruinavam-se e havia banqueiros atilados, espapando banhas de prosperidade. Falava-se, com a reserva tartamuda dos caudatários do milhão, de fortunas imponderáveis. Certo felizardo, que possuía aqueles imensos exemplares da primeira aposta na Inglaterra, os dois raríssimos, ambos, o azul e o branco, de 1840, com a estampa nítida de Mulrady, a Grã-Bretanha, braços abertos sobre as colônias, sobre o mundo. À direita, a América, a propaganda civilizadora, a conquista da savana. À esquerda, o domínio das índias, cules sob fardos, dorsos de elefantes subjugados. Ao fundo, para o horizonte, navios, o trenó canadiano, que foge à disparada das renas. No alto, como as vozes aladas da fama, os mensageiros da metrópole. Joias deste preço imobilizavam-se nas coleções, inalienáveis por natureza, como certos diamantes. Nem por isso era menos ardente a mercancia na massa febril da pequena circulação, da quantidade infinita dos outros selos, retangulares, octogonais, redondos, elipsoidais, alongados verticalmente, transversalmente, quadrados, lisos, denteados, antiquíssimos ou recentes, ingleses, suecos, da Noruega, dinamarqueses, de cetro e espada, suntuosos Hanover, como retalhos de tapeçaria, cabeças de águia de Lubeck, torres de Hamburgo, águia branca da Prússia, águia em relevo da moderna Alemanha, austríacos, suíços de Cruz Branca, da França, imperiais e republicanos, de toda a Europa, de todos os continentes, com a estampa de um pombo, de navios, de um braço armado, gregos, com a efígie de Mercúrio, o deus único que ficou de Homero, sobrevivo do Olimpo, depois de Pan, selos da China, com um dragão esgalhando garras, do cabo, triangulares, da República de Orange, com uma laranjeira e três trompas, do Egito, com a esfinge e as pirâmides, da Pécia, de Nasser e Adin, com um penacho, do Japão, bordados, rendilhados, como panos de biombo e de ventarolas, da Austrália, com um cisne, do reino de Havaí, do rei Kamehameha III, da Terra Nova, com uma foca em campo de neve, dos Estados Unidos, de todos os presidentes, da República de São Salvador, com uma auréola de estrelas sobre um vulcão, do Brasil, desde os enormes mal feitos, de 1843, do Peru, com um casal de lhamas, todas as cores, todos os cinetes com que os Estados tarifam as correspondências sentimentais ou mercantis, explorando, indistintamente, um desconto mínimo nas especulações gigantescas, e o imposto de sangue sobre as saudades dos emigrados da fome. A sala geral do estudo, comprida, com as quatro galerias de carteiras e a parede oposta de estantes, e a tribuna do inspetor, era um microcosmo de atividade subterrânea. Estudo era pretexto e aparência. As encadernações capiavam mais a esperteza do que os próprios volumes. Há certas horas, reunia-se ali o colégio inteiro, desde os elementos de primeiras letras até os mais adiantados cursos. Agrupavam-se por ordem de habilitações, o ABC diante da porta de entrada, à direita. À extrema esquerda, os filósofos, cogitadores do barro, os latinistas abalizados, os admiráveis estudantes do alemão e do grego. Baralhavam-se as três classes de idades. Podia estar um marmanjo empacado à direita na carteira dos analfabetos, e podia estar um bebê prodígio a desmamar-se na filosofia da esquerda. O acaso da colocação podia sentar-me entre o barbalho e o Sanches, como podia, da afeição do Alves, desterrar-me uma légua. Dependia tudo do adiantamento. Como compensação destas desvantagens, havia os telégrafos e a correspondência de mão em mão. Os fios telegráficos eram da melhor linha de Alexandre 80, sutilíssimos e fortes, acomodados sob a tábua das carteiras, mantidas por alças de alfinete. Em férias, desarmavam-se. Dois amigos interessados em comunicar-se estabeleciam o aparelho. A cada extremidade, um alfabeto em fita de papel e um ponteiro armado ao fio, legítimo capanema. Tantas as linhas que as carteiras vistas de baixo apresentavam a configuração agradável de cítaras encordoadas, tantas que, às vezes, emaranhava-se o serviço e desafinava a cítara dos recadinhos em harpa de carcamano. Havia o gênio inventivo no ateneu, esperanças de riqueza por alguma descoberta milagrosa que eu acaso deparasse à maneira do pomo de Newton. ocorre-me um perspicaz que contava fazer fortuna com um privilégio para explorar ouro nos dentes chumbados dos cadáveres, uma mina. Foi assim a invenção mal fadada do telégrafo martelinho. Tantas pancadinhas, tal letra, tantas mais, tantas menos, tais outras. Os inventores achavam no sistema dos sinais escritos a desvantagem de não servir à noite. O elemento base desta reforma era uma confiança absoluta na surdez dos inspetores, aventuroso fundamento, como se provou. As primeiras pancadinhas passaram. Apenas os estudantes mais próximos sorriam disfarçando. Mas o martelinho continuou a funcionar e ganhou coragem. No silêncio da sala, gotejavam as pancadas, miúdas, como o debicar de um pintainho no soalho. No alto da tribuna, o silvino coçou a orelha e ficou atento. Começava a implicar com aquilo. Silêncio, silêncio, e as pancadinhas de vez em quando. Foi o diabo. Inesperadamente precipitou-se do alto assento como um abutre e com a finura do ofício foi cair justo sobre o melhor de um despacho. Seguiu-se a devastação. Examinando a carteira, descobriu a rede considerável dos outros telégrafos. Foi tudo raso. Brutal como a fúria, implacável como a guerra. Oh, avas, o silvino não nos deixou um fio, um só fio ao novelo das correspondências. De carteira em carteira, por entre pragas, arrancou, arrebatou, destruiu tudo o vândalo, como se não fosse o fio telegráfico listrando os céus, a pauta larga dos hinos do progresso e a nossa imitação modesta uma homenagem ao século. A violência não fez mais que aumentar o tráfego dos bilhetinhos e suspender temporariamente a telegrafia. De mão em mão, como as epístolas, corriam os periódicos manuscritos e os romances proibidos. os periódicos levavam pelos bancos a troça mordais, aos colegas, aos professores, aos bedéis, mesmo a pilhéria blasfema contra Aristarco, uma temeridade. Os romances, enredados de atribulações febricitantes, atraindo no descritivo, chocantes no desenlace, alguns temperados de grosseira sensualidade, animavam, na imaginação, panoramas ideados da vida exterior, quando não há mais compêndios, as lutas pelo dinheiro e pelo amor, o ingresso nos salões, o êxito da diplomacia entre duquesas, a festejada bravura dos duelos, o pundonor de espada à cinta, ou então o drama das paixões ásperas, tormentos de um peito mal-sinado e sublime sobre um cenário sujo de bodega, entre vômitos de mau vinho e palavradas de barregã sem preço. Com a proximidade das férias de ano, tudo desaparecia, o aborrecimento imperava. A impaciência da expectativa de livramento fazia intolerável a reclusão dos últimos dias. Organizavam-se os preparativos para a grande exposição de trabalhos da aula de desenho. As aulas primárias estavam a ponto de entrar em exames dos particulares semestrais em que o diretor sondava o aproveitamento. Estes cuidados não podiam combater a inércia expectante dos ânimos. No salão do estudo poucos abriam livro. Os rapazes alargavam os cotovelos sobre a carteira, fincavam o queixo nas costas da mão e abstraíam-se com um olhar imóvel idiotismo de espera. Como se tentassem perceber o curso das horas no espaço. Por trás da casa, no quintal do diretor, ouvia-se cantando Ângela, cantilenas espanholas, sinuosas de moleza. Mais longe, muito mais, em zumbido indistinto, com um horizonte sonoro, as cigarras trilavam, agitando o ar quente com uma vibração de fervura. Nas horas longuíssimas do recreio, os rapazes passeavam calados, destruindo a comunhão usual dos brincos, como se temessem estragar mais alegria naquele cativeiro, certos de melhor emprego breve. Pelas paredes a carvão, pelas tábuas negras a traços brancos, arranhada na caliça, escrita a lápis ou a tinta, por todos os cantos, via-se esta proclamação. Viva as férias, determinando a ansiedade geral como um pedido, uma intimativa ao tempo, que fosse menos tarde, opondo, cruel, à resistência impalpável, invencível, dos minutos, dos segundos, à chegada festiva da boa data. Bento Alves, depois de assegurar que unicamente por mim se havia sujeitado à humilhação que sofrera, andava propositalmente arredio. Eu, solitário, ia e vinha como os outros, percorrendo o pátio, marcando a bocejos os prazos alternados de impaciência e resignação, vendo pairar por cima do recreio um papagaio que soltavam meninos da rua para as bandas do Ateneu. Envejava-lhe a sorte, ao papagaio, cabeceando alegre, ondeando a balouçar, estatelando-se no vento, pássaro caprichoso, dominando vermelho o vasto retângulo azul que as paredes cortavam no firmamento. Solitário, solitário como eu, cativo também, mas ao alto e lá fora. Relaxava-se o horário. Professores faltavam. Era menos rude a inspeção. Os alunos iam por toda a parte à vontade. Faziam roda de palestra nos dormitórios, pilando enfasteadamente os mais duros assuntos, murmurações esmoídas, escabrosidades pulverizadas, trituradas malícias, algumas vezes malícias ingênuas, se é possível, caracterizando-se no conciliábulo o azedume tagarela do cansaço podre de um ano, conforme a psicologia de cada salão. Os dormitórios apelidavam-se poeticamente, segundo a decoração das paredes. Salão Pérola, o das crianças, policiado por uma velha, mirrada em mar, que erigira o beliscão em preceito único disciplinar. Olhos mínimos, chispando, boca sumida entre o nariz e o queixo, garganta escarlate, uma população de verrugas, cabeça penugenta de jipeto sobre um corpo de bruxa. Salão azul, amarelo, verde, salão floresta, dos ramos do papel, aos quais se recolhia a classe inumerável dos médios. O salão dos grandes, independente do edifício, sobre o estudo geral, conhecia-se pela denominação amena de chalé. O chalé fazia a vida inseparado e misteriosa. O policiamento dos dormitórios competia aos diversos inspetores, convenientemente distribuídos. Na época, atenuavam-se os zelos da polícia. O próprio jipeto do Pérola batia as asas para a folia, uma inocente folia de noventa anos. A palestra corria desassombrada. Deitavam-se uns a uma cama, outros cercavam agrupados nas camas próximas e atacavam os assuntos. No salão dos médios, Dona Emma, Dona Emma, não se murmura à toa. Reparem na maneira de falar do Crisóstomo. Tem motivo, um rapagão. Palavra que os apanhei sozinhos, juntinhos, conversando à distância de um beijo. O melhor é que o Crisóstomo não vai para a rua. Que diabo! Nem tanto vale o grego que se pague a beijocas descontadas pela mulher. Tenho para mim que o negócio ainda acaba mal e porcamente. Cacós, carruparós, com uma estralada. Ora, diretores, empresários, fabricantes de ciência barata e prodígios de carregação com que empulham os papais basbaques. O que querem é a frequência do negócio. Falem cá em anúncios. Mulher ao balcão, que chamariz, uma carinha sedutora. Eu, por mim, se fosse diretor, inaugurava um Kindergarten para taludos, uma bonita diretora a testa e quatro adjuntas amáveis. Não haveria nhohô graúdo que não morresse pelo ensino intuitivo. Como não haviam de pagar para cortar pauzinhos no meu jardim. Que serviço ao progresso do meu país estimular a Frebel as inteligências perrengues e as adolescências atrasadas. Pois eu seria capaz de guerrear o estabelecimento. Se fosse diretor, teria o cuidado de ser também ministro do império. Revogava a instrução pública e aprovava a minha gente por decreto. Tudo de pancada e com distinção. Qual? Se eu fosse diretor, seria safado. Não há nada neste mundo como ser safado. Uma bonita meninada, que festança. Os meninos gostam da gente, a gente gosta dos meninos e o colégio cresce. Crescite. Daí a pouco, tanta matrícula que precisaríamos mudar de casa. Que canalha! Que linguinhas! Safa! Pois eu cá só digo mal daquele tipo do liceu Marcelo, que tem na face a costura cicatrizada do talho que lhe fez um discípulo, em certa aventura, com o mais pacífico dos utensílios, e que ainda assim foi apanhado no cassino, deixando aberto num divã o carnê de baile, cuidadosamente ilustrado de símbolos pedagógicos. A palestra no Pérola era muito mais cândida e principalmente nada pessoal. Curso improvisado de obstétrica elementar por especulação. Todos queriam saber. Apertavam-se vinte pequenos em roda do problema, como aquelas figuras da lição de Rembrandt. Qual a origem das espécies? Eram investigadores. Ninguém adiantava um passo. Estava ausente o jipeto que talvez pudesse explicar. Feliz quem pode conhecer a causa das coisas. Como é a entrada na vida? Ordem dórica? Jônica? Compósita? As imaginações trabalhadas formigavam ávidamente sobre a questão. Ninguém penetrava. Desenrolavam-se as teorias domésticas, angélicos, ginecológicas. Havia em Paris uma grande empresa de exportação, da qual eram agentes em todo o mundo os parteiros e a comissária central no Rio, Madame do Rocher. Vinha o gênero nos berços, encaixotados, mijadinhos e chorosos. Esta teoria tinha o merecimento filosófico de prescindir das causas finais. Os metafísicos inclinavam-se mais para a intervenção da sobrenatureza. Por ocasião do Natal, havia de noite uma distribuição geral de herdeirozinhos pela terra, chuva de pimpolhos para compensar a matança dos inocentes, tão prejudicial no tempo de Herodes. Inútil dizer que os referidos inocentes vinham outrora ao mundo pela mão dos mesmos portadores das credenciais da revelação, hoje em desuso. E a academiazinha de investigadores arrumava documentos, sorrindo alguns da credulidade dos outros, exibindo em refutação credulidades de diverso quilate, alguns mais positivos, aduzindo observações próprias, porque os meninos espiam, oferecendo à opinião dos colegas uma nota ponderosa, edificando-se lentamente o sistema, como os sistemas se edificam, aproveitando-se apenas o elemento franqueado pelo apoio comum. Dois últimos pareceres concorreram oportunamente para desatar os embaraços e a assembleia dispersou-se. Um searensezinho, de cabelo à escova, inteligente e silencioso, amigo de responder por um jeito especial de virar os olhos, senhor de um sorriso desconcertante que sabia armar a propósito, falando baixinho e explícito, introduziu no debate a descrição minuciosa, sem perda de fofos nem apanhados, da toalete balneária das mulheres do sertão na província, descendo ao rio de um belo pano simpático em que o raio do sol nascente representa de fio mais gruço. Outro parecer foi a grosseira chacota de um caturra barrigudinho, fronte de novilho, miniatura de arrieiro, brutal e maruto, filho de um criador abastado do Paraná e instruído para todas as exigências práticas da indústria paterna. Estava ali a ouvir desde o princípio, sem dizer palavra, esperando a conclusão. Supondo que o cearense ia fazer a luz, atirou-se adiante, interrompeu-o e concluiu largando o enxurro, espojando-se farto na garotada, como a cria da instância no lodo fresco. A vadiagem dos dormitórios não consistia só em palestra. Depravados pelo aborrecimento e pela ociosidade, inventavam extravagâncias de cinismo. O cerqueira, ratazana, sujeito cômico, cara feita de beiços, rachada em boca como as romãs maduras, de mãos enormes, como um disfarce de pés, galopava a quatro pelos salões, zurrando em fraldas de camisa, esculcinhando uma alegria sincera de mu. Maurílio, o dos quinaus, não era exclusivamente o campeão da tabuada que conhecemos. Tinha outra habilidade notável e prestava-se com aplauso a uma experiência original de fluidos inflamáveis. Este rapaz escapou de morrer em um dos últimos naufrágios da nossa costa. Um ex-colega escreveu-lhe Quem os semeia? colhe tempestades. As provocações no recreio eram frequentes, oriundas do enfado, irritadiços todos, como feridas. Os inspetores, a cada passo, precisavam intervir em conflitos. As importunações andavam em busca das suscetibilidades, as suscetibilidades a procurar a sarna das importunações. viam de joelhos o franco, puxavam-lhe os cabelos. Viam Rômulo passar, lançavam-lhe o apelido mestre Cook. Esta provocação era, além de tudo, inverdade. Cozinheiro, Rômulo, só porque lembrava a culinária com a carnosidade bamba, fofada dos pastelões, ou porque era gordo das enxúndias enganadoras dos fregistas de solução mórbida de sardinha e azeite sob os aspectos de mais volumosa saúde, Rômulo era simplesmente e completamente o confeiteiro das esperanças doces de Aristarco. Anafado de aparência e ainda mais ancho de fortuna, significava bem o que se diz um bom partido. Aristarco tinha uma filha, saúde, fortuna, um genro ideal, ainda por cima, bonachão e pacato. A melica, a altiva e requebrada amália, uma mesgoia, proporções de vareta, fina e longa, morena e airosa, levava o tempo a fazer de princesa. Dois grandes olhos pretos, exagero dos olhos pretos da mãe, tomavam-lhe a face, dando-lhe de frente a semelhança justa de um belo i com dois pingos. Por estes olhos e por sobre os ombros que tinha erguidos e mefistofélicos, derramavam-se desdens sobre tudo e sobre todos. Possuía e petiscava a certeza fácil de que o Ateneu em peso andava caído por ela e morava no andor imaginário daquela idolatria de trezentos. Trezentos corações, trezentos desdens. A eminência do pai sobre aquele mundozinho desprezível dava-lhe vida vanglória e ela gostava de visitar o colégio para ter ocasião de exercitar a altivez culminante, misturada, do sexo e da hierarquia. Quanto a Rômulo, era o primeiro no seu desprezo. Timbrava em não prestar-lhe atenção. Designava-o esplendidamente o parvo. Melica era bem conversada e preciosa. Rômulo filosofava por epicuro. Desdens não matam. Havia de bom naquela atitude de noivado perene. Uma série de utilidades, cargo de vigilante, privilégios de benevolência, um jantar de vez em quando com o diretor, isto é, uma folga ao paladar, imaginada em sonho por quantas bocas, no regime obrigatório e destemperado da casa, menu permanente, inviolável como a letra das constituições. Quando vinha Melica ao Ateneu, era Rômulo o primeiro a aproximar-se, o último a ser visto. Aristarco chamava-o às vezes e levava a passeio com a menina. Melica, toda donaire e orgulho, passava adiante e permitia, quando muito, que Rômulo a seguisse cabisbaixo e mudo, como um hipopótamo domesticado. Diga-se, a bem da verdade, que o gorducho esperava rir por último ao pai e à filha. Em um estabelecimento de rumorosa fama como o Ateneu, não se podia deixar de incluir no quadro das artes a música de pancadaria. Passava despercebido o harmonium do Sampaio, religioso e bálbuce. Estimava-se como coisa somenos a rabequinha do Cunha, choramingas e expressiva nas mãos do esguio violinista, manhoso o instrumento, como uma casa de maternidade, pálido o músico, espichadinho e clorótico, dando ares de graça à linguagem das cravelhas por meio de sons que imitavam a quase afasia timorata e infantil do Cunha, descambando em síncopes de vez em quando, de quando em vez, estendendo guinchos histéricos de amor vadio, saltitando pisicatos como as biqueiras de verniz do Cunha, amigo de valsar, ágil no baile como as fitas, as plumas e as evaporadas tules. Considerava-se razoavelmente o piano do Alberto Souto, bochechas largas de maestro em efígie, pianista portento que viera parar ao Ateneu depois de percorrer a Europa a cata de triunfos, redondo, curto e musical, como um cilindro de realejo, famoso pela gargalhada soez, bagaço espremido da vaidade, da cobiça, que lhe ficara dos sucessos do palco e das surras da aprendizagem e pela estupidez seca nos estudos, como se a inteligência lhe houvesse escapado pelos dedos para os teclados em deserção definitiva. Mas a predileção de Aristarco era pela banda, pela pancadaria, grita vibrante dos cobres, fuzilaria das vaquetas, levando gente à janela quando o Ateneu passava, dando rebate à admiração das esquinas, o estrépito das caixas destroando a marcha dobrada como um eco de combates, furor em frene, irresistível, desabumbada em feira. A banda tinha casa própria e um professor bem pago. Os instrumentistas gozavam de particular favor nos relaxamentos de disciplina. Nas ocasiões de festa, eram mimoseados com um brinde de gulodices, condecoravam-se com distintivos de prata, que nem os harmoniosos concertantes do Orfeão logravam quilhar. Ainda na banda, graduava-se a predileção de Aristarco segundo a importância de sonoridade dos timbres. O grave bombardão, o oficlide, a trompa, o trombone, o próprio sax, destinados ao mistério secundário de acompanhamento, recuando como lacaios na encenação sonora, homens de armas servilmente bravos nas investidas brilhantes, ou tímidos págens arrepanhando o abandono de caudas escapadas ao luxo régio das grandes notas do canto, valiam menos ainda na estima do diretor que na marcação da partitura. Predileto era o flautim, florete feito som, tênue, penetrante, perfuração de agulhas. Predileta era a requinta, espécie de flautim rachado, agressiva como a vibração do dardo das serpentes. O fagote, aumentativo de requinta, o único aparelho capaz de produzir artificialmente a fanhosidade colérica das sogras. O claro aboé, laringe metálica de um cantor de epopeias, heróico e belo. O pistão, frenético e vivo, estandarte à mostra sobre a celeuma, harmonizando, centralizando a instrumentação como um regimento de cavaleiros. Prediletos, porque gritavam mais. Prediletos, principalmente, o tambor e o bombo tonante, primazia do estrondo, a trovoada das pelestesas que a tormenta sobraça nos arroubos de carnaval canalha dos seus dias e que sobraçava, no Ateneu, Rômulo, o graxo Rômulo, o nédio, o opulento, o caríssimo genro das esperanças caras. Foi exatamente, por esta seria ação de preferências acústicas, que chegou a estar com a descoberta do seu favorito e por acaso. Durante uma festa escolar, exibia-se a banda. Distrai-se o bombo e solta, fora de tempo, um magnífico tiro, que ia bem à composição executada como uma gota de tinta monteiro numa aquarela. Metade dos ouvintes acreditaram que aquilo era um capricho wagneriano enxertado de propósito. Outra metade não conteve o riso. Aristarco admirava o bombo em solo, solidão das salvas em pleno mar, fator grandioso de sonoridade que o Zé Pereira multiplica. Mas o riso dos convidados incomodou-o. Acabada a festa, mandou vir a presença ao artista do estampido. Apresentou-se o músico e não sei como se entenderam que, em vez de castigo, retirou-se Rômulo do gabinete com os forais vantajosos de Genro Adronorem. O escandaloso favor suscitou uma reação de inveja. Rômulo era antipatizado para que o não manifestassem excessivamente, fazia-se temer pela brutalidade. Ao mais insignificante gracejo de um pequeno, atirava contra o infeliz toda a corpulência das infiltrações de gordura solta, desmoronava-se em socos. Dos mais fortes, vingava-se, resmungando intrepidamente. Para desesperá-lo, aproveitavam-se os menores do escuro. Rômulo, no meio, ficava tonto, esbravejando juras de morte, mostrando o punho. Em geral, procurava reconhecer algum dos impertinentes e o marcava para a vindita. Vindita inesorável. No decorrer em Fadonho das últimas semanas, foi Rômulo escolhido, principalmente, para expiatório do desfastio. Mestre Cook via-se apregoado por vozes fantásticas, saídas da terra. Mestre Cook, por vozes do espaço, rouquenhas ou esganiçadas. Sentava-se acabrunhado, vendo-se se lembrava de haver tratado panelas algum dia na vida. A unanimidade impressionava. Mais frequentemente, entregava-se a acessos de raiva, arremetia, bufando, espumando, olhos fechados, punhos para trás, contra os grupos. Os rapazes corriam a rir, abrindo o caminho, deixando rolar adiante aquela ambulância danada de elefantíase. A uma das vaias estive presente. Rômulo marcou-me. Pouco depois encontrávamo-nos no longo corredor que levava à biblioteca do Grêmio. Situação embaraçosa. Eu vinha, ele ia. Parar? Recuar? Enquanto hesitava, fui-me adiantando. Rômulo, de salto, empolgou-me a gola da blusa. Sacudia a ponto de macerar-me o peito. Então, seu cachorro, diga-me aqui, se é capaz, quem é mestre? A injúria equilibrou-me o espanto. Estava tudo perdido? Deitei bravura. Mestre, mestríssimo Cook, gritei-lhe a barba. Não sei bem do que houve. Quando dei por mim, estava estendido embaixo de uma escada. Entraram-me na cabeça três pregos que havia nos últimos degraus. Ponderando que tinha no futuro tempo de sobra para a vingança, levantei-me e sacudi da roupa a poeira humilhante da derrota. Afinal, o dia chegou dos exames primários. Provas de formalidade para as transições do curso elementar. Primeira aula para a segunda, segunda para a terceira, terceira para o ensino secundário. Levavam-se assentos e mesas para o salão do oratório, vestido ao altar de um reposteiro. Repoltriava-se a comissão solene, da qual faziam parte personagens da instrução pública, com o diretor e os professores. Aristarco representava na mesa o voto pensado do guarda-livros, contas justas, aprovação com louvor, cambiando às vezes para a distinção simples. Atraso de trimestre, aprovação plena, com risco de simplificação. Atraso de semestre, reprovado. Havia no Ateneu, fora desta regra, alunos gratuitos, dóceis criaturas, escolhidas a dedo para o papel de complemento objetivo de caridade, tímidos, como se os abatesse o peso do benefício, com todos os deveres, nenhum direito, nem mesmo o de não prestar para nada. Em retorno, os professores tinham a obrigação de os fazer brilhar, porque caridade que não brilha é caridade em pura perda. Nas provas do terceiro ano, as distinções foram tão numerosas que me veio ter as mãos uma, sem escândalo, aliás, que desde muito perderam medo e começava a quadrar-me à isance das demonstrações como um mal contaminado do diretor. Fiz um figurão, apanhei a deliciosa nota que levei a mostrar em casa como um bichinho raro, mimando-lhe o pelo fino, beijocando-lhe a focinheira. Sanches teve louvor, Maurílio, louvor, Cruz, louvor também, graças à especialidade da cartilha em que era provecto, espantando a comissão julgadora com a ladainha toda de Nossa Senhora e ameaçando-nos com o calendário de cor, santo por santo, observações adjacentes, mais a designação das festas móveis e das luas como o próprio doutor Ayer das pílulas catárticas o não faria. Qualtério, palhaço, foi reprovado. Nascimento, o Bicanca, fungou de satisfação, plenamente. Negrão, Almeidinha, Álvares, distinção. Contra a distinção deste último, o professor Manlio protestou surdamente. O Bronco do Álvares, com distinção, Batista Carlos, o bugre das setas, bomba. Diante da comissão, mostrou-se muito surpreendido das perguntas, como se tivesse alguma coisa com aquilo. Barbalho, bomba. Barbalho pai andava atrasado, semestre e meio, e Barbalho filho não deixou de salvar as aparências com uma escrupulosa colaboração de asneiras. O ótimo, o venerável Rabelo, não compareceu. Deixaram o colégio, havia meses, por causa dos olhos. Enquanto na sala verde, emparedada de pórfiro polido, esperava, com os colegas, que aparecesse à porta o inspetor que devia ler o resultado do escrutínio, foi-me parar à vista aos quadros de alto relevo, das artes e das indústrias, os risonhos meninos nus, fraternais, em gesso puro e inocência. Senti-me velho. Que longa viagem de desenganos! Alguns meses apenas, desde que vira, a primeira vez, as ideais crianças vivificadas no estuque pelo contágio do entusiasmo ingênuo, ronda feliz do trabalho. Agora, um por um que os interpretasse, aos pequenos hipócritas, mostrando as nádegas brancas como um reverso igual de candura, um por um que os julgasse, e todo aquele gesso das facezinhas rechunchudas coraria de uma sanção geral e esfoladora de palmadas. Não me enganavam mais os pequenos patifes. Eram infantis, alegres, francos, bons, imaculados, saudade inefável dos primeiros anos, tempos da escola que não voltam mais. E mentiam todos. Cada rosto amável daquela infância era a máscara de uma falsidade, o prospecto de uma traição. Vestia-se ali de pureza a malícia corruptora, a ambição grosseira, a intriga, a bajulação, a covardia, a inveja, a sensualidade brejeira das caricaturas eróticas, a desconfiança selvagem da incapacidade, a emulação deprimida do despeito, da impotência, o colégio, barbaria de humanidade incipiente sob o fetichismo do mestre, confederação de instintos em evidência, paixões, fraquezas, vergonhas que a sociedade exagera e complica em proporção de escala, respeitando o tipo embrionário, caracterizando a hora presente, tão desagradável para nós que só vemos azul o passado porque é ilusão e distância. Para a exposição dos desenhos foram retiradas as carteiras da sala de estudo, forradas de metim escuro as paredes e os grandes armários. Sobre este fundo alfinetaram-se as folhas de carson, manchadas a lápis pelo sombreado das figuras, das paisagens, pregaram-se, nas molduras de friso de ouro, os trabalhos reputados dignos desta nobilitação. Eu fizera o meu sucessozinho no desenho e a garatuja evoluíra no meu traço, de modo a merecer encômios. A princípio, o bosquejo simples, linear, experiência da mão. Depois, os esbatimentos de tons que consegui logo como um matiz de nuvem. Depois, as vistas de campo, folhagem rendilhada em bicos, pardieiros em demolição pitoresca da escola francesa, como ruínas de pau-podre, armadas para os artistas. Depois de muito moinho velho, muita vivenda de palha, muito casarão deslombado, mostrando as misérias como um mendigo, muita pirâmide de torre aldeã esboçada nos últimos planos, muita figurinha vaga de camponesa, lenço em triângulo pelas costas, rotundas ancas, saias grossas em pregas, sapatões em curva. Passei ao desenho das grandes cópias, pedaços de rosto humano, cabeças completas, cabeças de corcel. Cheguei à ousadia de copiar com toda a magnificência das sedas, toda a graça forte do movimento, uma cabra do Tibete. Depois da distinção do curso primário, foi esta cabra o meu maior orgulho. Retocada pelo professor, que tinha o bom gosto de fazer no desenho tudo o quanto não faziam os discípulos. A cabra de Betana, meio metro de altura, era aproximadamente obra-prima. Ufanava-me do trabalho. Não quis a sorte que me alegrasse por muito. Negaram-me, à bela cabra, a moldura dos bons trabalhos. Ainda em cima, considerem o desespero. Exatamente no dia da exposição, de manhã, fui encontrá-la borrada por uma cruz de tinta, larga, de alto a baixo, que a mão benigna de um desconhecido traçara. Sem pensar mais nada, arranquei à parede o desgraçado papel e desfiz em pedaços o esforço de tantos dias de perseverança e carinho. Quando os visitantes invadiram a sala, notaram na linha dos trabalhos suspensas duas enigmáticas pontas de papel rasgado. Estranhavam, ignorando que ali estava, interessante, em último capítulo, a história de uma cabra, de uma cruz, drama de desespero e espólio miserando de uma obra-prima que fora. As exposições artísticas eram de dois em dois anos, alternadamente com as festas dos prêmios. Conseguia-se, assim, uma quantidade fabulosa de papel riscado para a maior riqueza das galerias. Cobria-se o metim desde o sualho até o teto. Havia de tudo, não só desenhos. Alguns quadros a óleo do altino, risonhas aquarelas acidentando a monotonia cinzenta do Faber, do Conté, do Fusé. Os futuros engenheiros aplicavam-se às aguadas de arquitetura, aos desenhos coloridos de máquinas. Entre as cabeças a creião retinto, crinas de ginete, felpas de onagro lanzudo, inclinando funil das orelhas, cerdosas frontes irsutas de javalis que arreganhavam presas, perfis de audácia em colarinhos de renda, abas atrevidas de feltro, plumas revoltas, fisionomias de marujo, selvagens, arrepiadas num sopro de borrasca, barbas incultas, carapuça esmurrada sobre a testa, cachimbo aos dentes. Entre todas estas caras avultava uma coleção notável de retratos do diretor. O melindroso assunto fora inventado pela gentileza de um antigo mestre. Preparou-se modelo, um aluno copiou com êxito, e depois não houve mais desenhista amável que não entendesse zeladamente dever ensaiar-se na respeitável Verônica. Santo Deus! Que ventas arranjavam ao pobre Aristarco! Era até um desaforo! Que olhos de blefarite! Que bocas de beiços pretos! Que calúnia de bigodes! Que invenção de expressões aparvalhadas para o digno rosto do nobre educador! Não obstante, Aristarco sentia-se lisonjeado pela intenção. Parecia-lhe ter na face a cossegazinha sutil do creião passando, brincando na ruga mole da pálpebra, dos pés de galinha, contornando a concha da orelha, calcando a comissura dos lábios, entrevista na franja dos fios brancos, definindo a severa mandíbula barbeada, subindo pelas dobras oblíquas da pele ao nariz, varejando a pituitária, estorquindo um espiro agradável e desopilante. Por isso eram acatados os desenhistas da Verônica. Os retratos todos, bons ou maus, eram alojados indistintamente nas molduras de recomendação. Passada a festa, Aristarco tomava ao quadro o desenho e levava para casa. Tinha-os já às resmas, às vezes, em momentos de esplim, profundo esplim de grandes homens, desarrumava a pilha, forrava de retratos, mesas, cadeiras, pavimento, e vinha-lhe um êxtase de vaidade. Quantas gerações de discípulos lhe haviam passado pela cara, quantos afagos de bajulação à efígie de um homem eminente. Cada papel daqueles era um pedaço de ovação, um naco de apoteose. E todas aquelas coisas mal feitas animavam-se e olhavam brilhantemente. Vê, Aristarco, diziam em coro, vê, nós aqui estamos, nós somos tu e nós te aplaudimos. E Aristarco, como ninguém na terra, gozava a delícia inaudita, ele incomparável, único, capaz de bem se compreender e de bem se admirar, de ver-se aplaudido em chusma por alter-egos, glorificado por uma multidão de si mesmos, primos interpares, todos ele próprio, todos aclamando-o. Fim do capítulo 7 Capítulo 8 de O Ateneu Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org O Ateneu de Raul Pompeia Capítulo 8 No ano seguinte, O Ateneu revelou-se-me noutro aspecto. Conhecera-o interessante, com as seduções do que é novo, com as projeções obscuras de perspectiva, desafiando curiosidade e receio. Conhecera-o, insípido e banal, como os mistérios resolvidos, caiado de tédio. Conhecia-o agora, intolerável, como um cárcere, murado de desejos e privações. Desenvolvido à força e habilitado no torvelinho moral do internato, aproveitar aos dois meses de feriado para espreitar a animação da vida exterior. A sala, a sociedade, os negócios da praça pública, que na infância são como contatos de nevoeiros resvalando pela imaginação, que nos despertam com um estardalhaço de pesadelo, que fogem, que se somem, deixando-nos readormecidos no esquecimento da idade, ao tempo em que preferimos da soiree os bons bocados, das toaletes os laços de cores rútilas, ignorando que há talvez na vida alguma coisa mais açúcar que o açúcar e que o toque macio pode uma vez levar vantagem à coloração fulgurante. Quando invejamos das posições sociais modestamente o garbo de faetonte nos carros de praça ou a bravura rubente de umas calças de grande uniforme, sem saber que as ambições vão mais alto e que há comendadores, o movimento do grande mundo não me aparecia mais como um teatro de sombras. Comecei a penetrar a realidade exterior, como palpara a verdade da existência no colégio. Desesperava-me então ver-me duplamente algemado, a contingência de ser irremissivelmente pequeno ainda e colegial. colegial, quase calceta, marcado com um número, escravo dos limites da casa e do despotismo da administração. Havia a escassa compensação dos passeios. Uniformizava-se de branco o colégio como para as festas de ginástica, com os gorros de cadarço, e saíamos a dois, a quatro de fundo, tambores, clarins à frente. No ano anterior, os passeios tinham sido insignificantes, marchas alegres pelo arrabalde, vinham ao peitorio as mocinhas, e nós todos, anchos de militarismo, despendíamos elegância prodigamente. Eram melhores as excursões à montanha. Subíamos aos dois irmãos, caminho do corcovado, marchávamos até a caixa d'água, aí debandávamos na ameníssima chapada. Os passeios eram depois do jantar. À noitinha voltávamos, dando balanço às notas de sensações, um deslumbramento verde de floresta, um retalho de afogueado crepúsculo, um canto de cidade ao longe, diluído em fumaça cor de pérola, ou o olhar de uma dama e o sorriso de outra, projetis inofensivos de namoro, que, na hipótese de andar a gente em forma, tem o defeito da incerteza, se vem expressamente a nós, se é o vizinho, e a nós apenas por uma casualidade de ricochete, o ciúme eterno dos serra-filas que a praia vermelha conhece. Os novos passeios foram mais consideráveis. Primeiro ao corcovado, assalto ao gigante, hoje domado pela vulgaridade da linha férrea. Às duas horas da noite, troaram os tambores como em quartel assaltado. Os rapazes, que mal havíamos dormido na excitação das vésperas, precipitaram-se dos dormitórios. Às três e pouco, estávamos na serra. Aristarco rompia a marcha, valente como um mancebo, animando a desfilada como Napoleão nos Alpes. Passeio noturno, de alegria sem nome. As árvores beiravam a estrada de muros de sombra, num e noutro ponto, rendada de frestas para o céu límpido. No caminho, trevas de túnel e a agitação confusa das roupas, malhada a esmo de placas de luar brando, reptil imenso de cinza e leite em vagarosa subida. Que sonho de cócegas experimentaria o colosso na dormência de pedra que o prostrava ainda, espesinhado pela invasão. Subíamos. Pelas abertas do arvoredo devassávamos abismos. Ao fundo, a iluminação pública, por enfiadas, como rosários de ouro sobre veludo negro. À boa altura, acampamos para o café. Criados que nos precediam com o farnel, improvisaram um balcão e nos serviam sucessivamente na ordem da forma. felizes alguns, conseguiram uma gota de fino porto, mais quente que o café, reforçando com um banho interno de conforto contra a umidade da altitude e da hora, inflamando a coragem como um ponche, avivando a alegria como um brinde de fogo. O espaço aparecia mais claro sobre a renda das ramas. As últimas estrelas por entre as folhas emurcheciam como jasmins e fechavam-se. Aristarco deu ordens à banda. A subida recomeçou em festa. Um dobrado triunfal rasgou o silêncio das montanhas, espavorindo a noite. O bombo de Rômulo trovejou robusto, com imensa admiração da passarada que o espiava metendo o bico à beira dos ninhos, que o cobiçava talvez para genro, aturdindo os ecos com um repente brutal de alvorada. Ao passo que nos elevávamos, elevava-se igualmente o dia nos ares. Apostava-se a ver quem primeiro cansava. Ninguém cansava. Cada avanço da luz no espaço era como um excitante novo para a jornada, suavizando a doçura do alvorecer todo o esforço da ascensão. Quando a música parava, ouvíamos na alvenaria do grande encanamento, pelos respiradouros, as águas do Carioca, siciando queixas poéticas de naia de emparedada. Avistávamos poriatos de perspectiva a Bahia, o oceano vastamente desdobrado em chamas, extenso cataclismo de lava. No planalto do chapéu de sol, paramos. O diretor convencionou que, ao sinal de debandar, assaltaríamos na carreira o espigão de granito empinado à extrema do monte. A rapaziada aclamou a proposta e, com um alarido bárbaro de peleja, arrojamos-nos à conquista da altura. Chegou na frente o tunico, meninote nervoso de São Fidelis, especialista invicto da carreira, corredor de prática e princípios, que, de cada exame da instrução pública, fugia duas vezes a chamada, entendendo que a fuga é a expressão verdadeira da força e a bravura uma invenção artificial dos que não podem correr. Rômulo fez a asneira de tentar o espigão. Ficou a meio caminho, sufocado, inanimado, roncando por terra. Almoçamos às dez horas, cada um para seu lado, depois da distribuição frugal do mantimento. Fartos de paisagem, formamos para a descida. Descida penosa. Tínhamos imprudentemente esgotado as forças na folgança. A marcha de volta foi uma miséria. Formamos ainda, mas já não havia quem olhasse para o alinhamento. As correias frouxas escapavam à cintura, as blusas às correias, os pés cambavam, mal equilibrados no calçado, bambiavam os joelhos passadas de bêbado. As crianças adiante voltavam os olhos dolorosamente para o diretor, segurando-se uns aos outros pelos ombros, seguindo-o em grupos atropelados como carneiros para a matança. Aristarco, tão lépido como na subida, estimulava o seu povinho, chasqueando com padecidas ironias. Quis recorrer ao estimulante da música. Os músicos, derreados, haviam deixado os instrumentos na carroça da matalotagem que vinha longe. Nem tambores, nem clarins. Apenas Rômulo, atrás de todos, trazia o bombo de roldão pela estrada como uma pipa. Por maior tormento, fundia-se a soalheira em chumbo ardente sobre nós, acendendo reflexos insuportáveis na areia da estrada, enquanto reverberava o dia lá embaixo, sobre as casas, pelos jardins, nublados de vaporizações de estio sobre a vegetação das montanhas, a florescer das tristes flores da paixão da aleluia. Voltávamos de um dia alegre como soldados batidos. A ordem de marcha descompôs-se aos poucos. Quando chegamos ao rio cumprido, íamos por bandos dispersos, arquejantes, os de maior fôlego na vanguarda, depois, em cauda interminável de alquebramento, os mais fracos, até aqueles que ficavam pelo chão como enfermos e que os inspetores buscavam como gado perdido. na porta do Ateneu, mãos às cadeiras, dentinhos brancos à vista, esperava-nos Ângela, fresca e forte, e recebia, com uma vaia de risadas, aquela entrada de vencidos, homens e moços. Quando, tempos passados, anunciou-se o grande piquenique ao Jardim Botânico, certo não foi objeção à lembrança deste descalabro de fadiga. Tínhamos almoçado na montanha, tratava-se agora de ir jantar ao jardim. Prontos! Ao meio-dia, apeava o Ateneu dos bondes especiais à porta do grande parque. Atravessamos, cantando um dos hinos do colégio, as arcarias elevadas de palmas. Junto ao lago da avenida, debandamos. No bosque dos bambus, à esquerda, estavam armadas às longas mesas para o banquete das quatro horas. Graças à boa vontade dos pais, prevenidos oportunamente, vergavam as tábuas sobre cavaletes ao peso de uma quantidade rabelésiana de acepipes. À parte, em cestos, no chão, amontoavam-se frutas, caixas e frascos de confeitaria. Era por um desses dias caprichosos, possíveis todo ano, mais frequentes de verão, em que as bátegas de chuva fazem alternativa com as mais sadias expansões de sol, deliciosos e traidores, em que parece a alma feminina se faz clima com as incertezas de pranto e riso. Chovera uma vez ao partirmos, outra vez em viagem. Havia no jardim muita umidade na relva e sob as folhas caídas. Às alamedas de mais sombra, via-se a areia crivada recentemente dos pequeninos frutos que cava ao gotejar do arvoredo. Mas eram tão claros os trechos de bom tempo, no intervalo dos nimbos, que não podiam apreensões de aguaceiro entibiar a franqueza de alegria a que estávamos preparados. A rapaziada dispersou-se pelos gramados para a montanha, para os canaviais e pomares de ingresso vedado. Alguns, munidos de anzóias, acocoravam-se à beira do açude como batráquios, enquanto esperavam que picasse a probabilidade difícil de um peixe. Os de espírito calmo buscavam sítios de soledade, iam passear a cisma silenciosa. Os sentimentais, com o instinto dos fotógrafos paisagistas, ensaiavam, comparavam, aplaudiam os melhores pontos de vista ou, simplesmente, dois a dois, íntimos, seguiam para longe, braços pela cintura, balbuciando diálogos lentos. Os menores corriam, armando animadíssimos brincos, atiravam-se às borboletas, e iam pelos cursos d'água canalizada através do parque, perseguindo a fuga de um graveto, trépido, inalcançável na evasão rápida da linfa. Dos enredamentos obscuros do bosque, exatamente onde o artista grego incluiria um sátiro, podia-se surpreender sobre uma blusa o confiado abandono bucólico de outros colegas. De quando em quando, um sinal de clarim. Tocava-se a reunir e fazia-se a distribuição das gulodices. Muitos não compareciam. Às quatro horas, a banda de música assinalou com o hino nacional o grande momento da festa campestre. De todos os pontos do jardim, começaram a chegar magotes pressurosos de uniformes brancos. Os vigilantes enérgicos regularizavam a ocupação dos lugares. Ao correr da mesa, fechou-se o bloqueio ameaçador de dentaduras. No centro, alinhavam-se as peças sem conta, frias, sem molho, apetitosas, entretanto, da cor tostada e do aroma suculento. Os garfos agitavam-se inimigos, amolavam-se os trinchantes nas mãos dos copeiros. Obrigados a uma sobranceria estoica de filósofos, depois da provação definitiva do forno, nem os perus, nem os leitões, nem os tímidos frangos, mostravam a perceber-se da situação arriscada. Os frangos, de pernas para trás, sobre o dorso, cabeça escondida na asa, pareciam dormir sonhando o calembur das penas perdidas. Os redondos bácoros, encouraçados na bela cor de torresmo, serviam-se dos olhos de azeitona para não mais ver as seduções mentidas da existência. Empenhados em ensinar aos homens como se leva a cabo o suplício culinário dos palitos com a agravante azeda dos limões em rodela, os perus soberbos até a última e menos filosóficos, prescindiam francamente da cabeça, orgulhosos apenas da vastidão do peito, enfunando a vaidade cheia do papo, hipertrofia de farofa. Guarnecendo os assados, perfilavam-se as garrafas pretas desarrolhadas, conglobavam-se montes de maçãs, peras, laranjas, apoiadas às nacionalíssimas bananas como um traço de nativismo. Os pudins, as marmeladas, as compotas enchiam os vãos da toalha com um zelo apertado de mediador plástico. Mesmo sem meter em conta as postas de rosbife com que contribuir Aristarco, percebe-se que era de truiz o jantar. Quando os rapazes sentaram-se em bancos vindos do Ateneu de propósito e um gesto do diretor ordenou o assalto, as tábuas das mesas gemeram. Nada pôde a severidade dos vigilantes contra a selvageria da boa vontade. A licença da alegria exorbitou em canibalismo. Aves inteiras saltavam das travessas, os leitões à unha, hesitavam entre dois reclamos igualmente enérgicos dos dois lados da mesa. Os criados fugiram. Aristarco, passando, sorria do espetáculo como um domador poderoso que relaxa. As garrafas, de fundo para cima, entornavam rios de embriaguez para os copos e cedendo-se pela toalha em sangueira. Moderação, moderação, clamavam os inspetores, afundando a boca em aterros de farofa dignos do senhor revi. Alguns rapazes declamavam saúdes, erguendo, em vez de taça, uma perna de porco. À extremidade da última das mesas, um pequeno apanhara um trombone e aplicava-se, muito sério, a encher-lhe o tubo de carne assada. Maurílio descobriu um repolho recheado e devorava-o às gargalhadas, afirmando que era munição para os dias de gala. Cerqueira, ratazana, curvado, redobrado sobre o prato, comia como um restaurante, comia, comia, comia como as sarnas, como um cancro. Sanches, meio embriagado, beijava os vizinhos, caindo com os beiços em tromba. Ribas, de espéptico, era o único retraído. Suspirava de longe, anjo que era, diante dos reprovados excessos da bacanal. Em meio do tumulto e brifestante, ouviram-se palmas. A cabeceira da mesa principal apresentavam-se de pé, Aristarco, e o impertigadinho e cúprico, professor Venâncio. Era a poesia. Venâncio de Lemos costumava improvisar, mais ou menos previamente, estrofes análogas nas festas campestres. Outros professores, que tinham concorrido ao piquenique, davam-se a faina grosseira de jantar. Ele, não. Havia um quarto de hora que andava misteriosamente por uma leia de bambus, esfiapando as barbicas, a gaforinha, palpando a testa, arrancando inspiração ao couro cabeludo, passando nervoso, repassando, espiado furtivamente pela nossa admiração. Ninguém ousava acercar-se, temendo perturbar a elaboração do gênio. Muchochos adoráveis das brisas que andais pela mata, gemedoras fontes que desfiais à toa as lágrimas de vossos penares, amáveis sabiás cantores que viveis de plantão na palmeira da literatura indígena, sem que vos galardou em uma verba da secretaria do império, vinde comigo repartir o segredo do vosso encanto. Sedutoras rolinhas, um pouco da vossa ternura, vive dos colibris a mim, que sois como os animados tropos no poema frondoso da floresta. E as inspirações vieram, primeiro, cerimoniosamente, à altura, volteando espirais de urubu sobre a carniça, depois, de chofre, caindo-lhe as bicadas sobre o estro. O estro, entorpecido, acordou. Fez-se hipogrifo um asno morto. O poeta foi registrando as estrofes. Quadras de rima fácil de particípios, espancados pelo camartelo contundente dos agudos. Sustou-se em toda linha o furor gastronômico dos rapazes. Ficamos a ouvir, surpresos. Murmuraram as brisas, as fontes correram, tomaram a palavra aos sabiás, surgiram palmeiras em repuxo, houve revoadas de juritis, de beija-flores, todas essas coisas de que se alimentam versos comuns e de que morrem a fome os versejadores. Súbito, no melhor das quadras, exatamente quando o poeta apostrofava o dia sereno e o sol, comparando a alegria dos discípulos com o brilho dos prados e a presença do mestre com o astro supremo, mal dos improvisos prévios, desata-se das nuvens espessadas uma carga d'água diluvial única sobre o banquete, sobre o poeta, sobre a miseranda apóstrofe sem culpa. Venâncio não se perturbou, abriu um guarda-chuva para não ser inteiramente desmentido pelas goteiras e continuou, na guarita, a falar entusiasticamente ao sol, à limpidez do azul, não querendo desprestigiar o estimável subalterno, Aristarco fingia acreditar no improviso e, indiferente, deixava cair o aguaceiro. As abas do chapéu de palha murchavam-lhe ao redor da cabeça, o rodaque branco desengomava-se em pregas verticais gotejantes. Para os rapazes, a chuva foi novo sinal de desordem, deixou-se o poeta com a sua inspiração arrebatadora de bom tempo, recomeçou-a investida aos pratos. A abóbada de folhagem que nos cobria, em vez de atenuar a violência das águas, concorria para fazer mais grossos os pingos. Pouco importava, a filosofia impermeável do diretor servia-nos também de capa. Que chovesse, era o molho dos manjares que nos faltava. As frutas lavadas, luziam com um verniz de frescura que o próprio outono não possui. O vinho estendia-se pela toalha encharcada, numa generalização solene de púrpura. O banho oportuno do banquete vinha temperar a demasiada aridez das farinhas de recheio. Acabamos pela sopa, descobriu Nearco, o penetrante, por onde o vulgo o principia. Qual acabávamos? Ninguém acabou. Sucedeu que com os fundilhos molhados ninguém quis mais sentar-se. Girou o atropelo ao redor das mesas. Os bancos foram repelidos a pontapés. Repartia-se o doce sem equidade. Quem não avançava a tempo ficava sem ele. Dois inspetores, João Numa e o conselheiro, a pretexto de decidir uma contenda, arranjaram-se com uma caixa de pessegada e desapareceram. A chuva desculpava a bebida. Era inacreditável o consumo de brindes. Brindes a Aristarco, brindes aos companheiros, ao Silvino, ao Poeta, ao Sol, aos temporais, ao Trovão Escandinavo. Inimigos figadais no transporte do prazer reconciliaram-se. Barbálio saudou-me fogosamente. Rômulo, já tonto, afastado das mesas, brindava ao copeiro que lhe arranjara uma garrafa. Depois brindou à noiva. O criado, bebendo também, tocou-lhe o copo. Como escurecia, o diretor fez o clarim chamar a forma. Diante do aguaceiro que não cessava, o colégio alinhou-se como bem pôde. Muitos, queixando-se de saúde delicada, obtiveram dispensa desta inoportuna disciplina de equilíbrio. Seguiram adiante para o portão abrigado do jardim. Após, fomos os outros em marcha regular, pingando de molhados. A fita vermelha dos gorros desbotava-se-nos pelo rosto em fios de sangue. Quando chegamos ao portão, já nos esperavam os bondes especiais. Do outro lado da rua, à entrada do conhecido restaurante, apareceu a família do Aristarco como alguns professores que lá tinham jantado. D. Emma, pelo braço do crisóstomo. Amelica, altivamente só e distanciada. No colégio, tivemos ordem de subir a descanso nos dormitórios. preventivo louvável de prudência depois dos excessos e da tempestade sofrida. O descanso foi simplesmente um prolongamento da pândega do passeio. Para cessar a desordem, tocou-se a estudo. Baixamos ao salão geral. Aristarco, reassumindo a dureza olímpica da seriedade habitual, apresentou-se e perguntou asperamente se pretendíamos que a vida passasse a ser agora um piquenique perpétuo na desmoralização. Tarsitamente negamos e a tranquilidade normal entrou nos eixos. Não sabíamos que a essas horas preparava o segredo da alta justiça uma trama de intrigas que devia estragar em terrores a lembrança do grande passeio. A hora da ceia, na mesma porta em que se lia a gazetilha das aulas, sombrio como nunca, vagaroso como os compassos de requiem, tétrico como juízo final, entrou o diretor. Pausa preliminar, frêmito de sensação pelo refeitório. Tenho a alma triste, começou cavernosamente. Uma cinta de trovões no horizonte, restos da tormenta da tarde, faziam fundo as palavras em couro esquiliano. Tenho a alma triste, senhores, a imoralidade entrou nesta casa, recusei-me a dar crédito, rendi-me a evidência. Com todo o vigor tenebroso dos quadros trágicos, historiou-nos uma aventura brejeira, uma carta cômica e um encontro marcado no jardim. Ah, mas nada me escapa. Tenho cem olhos. Se são capazes, iludam-me. Está em meu poder um papel, monstruoso corpo de delito, assinado por um nome de mulher. Há mulheres no ateneu, meus senhores. Era uma carta do Cândido, assinada Cândida. Esta mulher, esta cortesã, fala-nos da segurança do lugar, do sossego do bosque, da solidão a dois, um poema de pouca vergonha. É muito grave o que tenho a fazer. Amanhã é o dia da justiça. Apresento-me agora para dizer somente serei inesorável formidando e para prevenir todo aquele que direta ou indiretamente se acha envolvido nesta miséria tenho a lista dos comprometidos e que negar espontâneo auxílio ao procedimento da justiça será reputado cúmplice e como tal punido. Este convite era um verdadeiro arrastão. Remexendo a gaveta da consciência e da memória ninguém havia pode-se afirmar que não estivesse implicado na comédia colegial dos sexos ao menos pelo enredo remoto do ouvir dizer. Ouvir dizer e não denunciar logo era um crime dos grandes na jurisprudência costumeira. A devassa prometida fazia alarma geral como prever as complicações do processo como adivinhar o segredo tremendo da lista. Aristarco ufanava-se de perspicácia de inquisidor. Sob a saraivada das perguntas ameaças promessas o interrogado perturbava-se comprometia-se entregava-se e traía e traía os outros. Nos processos do gabinete os fatos floresciam em corimbo frutificavam em cacho. A pesquisa de uma culpa descobria três sem contar as ramificações da cumplicidade de outiva. Ao retirar-se o diretor deixou na sala uma estupefação de pavor. Eu particularmente tinha valiosos motivos de sobressalto. A guerra latente que já me ligava ao diretor como as conjunções disjuntivas exacerbara-se com um episódio gravíssimo, rompimento decisivo. A caminho da biblioteca, no mesmo lugar do infeliz encontro com o enorme Rômulo, achei-me inesperadamente com o Bento Alves. As simpatias do excelente companheiro não tinham diminuído. Durante as férias fora ver-me em casa, travando relações com a minha família. Fui recomendado insistentemente ao amigo que me valesse nas dificuldades da vida colegial contra o constante perigo da camaradagem perniciosa. Durante o mês de janeiro não nos vimos. Por ocasião da abertura das aulas, notei-lhe um calor novo de amizade, sem efusões como dantes, mas evidentemente testemunhado por tremores da mão ao apertar a minha. Embaraços na voz de amoroso errado, visonho desviar dos olhos, denunciando a relutância de movimentos secretos e impetuosos. Às vezes mesmo, um reflexo assustador de loucura acentuava-se-lhe nos traços. Interessava-me aquela agonia comprimida. Estranha coisa a amizade, que em vez da aproximação franca dos amigos, podia assim produzir a incerteza do mal-estar, uma situação prolongada de vexame, como se a convivência fosse um sacrifício e o sacrifício uma necessidade. Durante os primeiros dias do ano, poucos alunos chegados, ficávamos horas inteiras em companhia. trouxera-me um presente de livros com dedicatória a cores de bela caligrafia inscrita em rosas entrelaçadas de cromo. Recordo-me também de um dulcíssimo cofre dourado de pastilhas e outras ridicularias de amabilidade que me oferecia, passado de vergonha pela insignificância do obsequio. Confusamente ocorria-me a lembrança do meu papelzinho de namorada faz de conta e eu levava a seriedade cênica a ponto de galanteá-lo, ocupando-me com o laço da gravata dele, com a mecha de cabelo que lhe fazia cócega aos olhos. Soprava-lhe ao ouvido segredos indistintos para vê-lo rir, desesperado de não perceber. Uma das irmãs casara no Rio Grande. Ele mostrou-me o retrato do noivo, um par de bigodes negros descaídos, com a noiva, um rosto oval correto e puro, o turbilhão nevoento dos véus. Deu-me um botão de flor de laranjeira que tinham remetido. Andavam assim as coisas, em pé de serenidade, quando ocorreu a mais espantosa mudança. Não sei que diabo de expressão notei-lhe no semblante, de ordinário tão bom. Desvairamento completo. Apenas me reconheceu, atirou-se como fizera Rômulo, e igualmente brutal. Rolamos ao fundo escuro do vão da escada. Derribado, contundido, espancado, não descurei da defesa. Entrevi na meia obscuridade do recanto um grande sapato embolorado. lutando na poeira, sob o joelho esmagador do assaltante, ataquei-lhe a cabeça, a cara, a boca, a formidáveis golpes de tacão, apurando a energia de sola ferrada com a onipotência dos extremos. Bento Alves deixou-me bruscamente. Tínhamos lutado em silêncio, sem que nada mais se ouvisse do que os encontrões pelo soalho. No corredor, entretanto, vimos Aristarco, que chegava como em socorro. Bento Alves passou e mobilizou-o com o olhar sem vista, esgaziado, medonho, de quem acaba de perpetrar um homicídio e desapareceu, trôpego, manchado de pó, lábios inflamados, desordem nos cabelos. Aristarco veio sobre mim, que explicasse a briga. Eu estava como o adversário, empoeirado e sujo como de rolar sobre escarros. Respondi-lhe com violência. Insolente, rugiu o diretor. Com uma das mãos prendendo-me a blusa a estalar os botões, com a outra pela nuca, ergueu-me ao ar e sacudiu. desgraçado, 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 torço-te o pescoço, bandalhozinho impudente, confessa-me tudo ou mato-te. Em vez de confessar, segurei-lhe o vigoroso bigode. Fervia-me ainda a excitação do primeiro combate, não podia olhar conveniências de respeito. Esperniei, contorci-me no espaço como um escorpião pisado. O diretor arremessou-me ao chão e, modificando o tom, falou, Sérgio, ousaste tocar-me. Fui primeiro tocado, repliquei-lhe fortemente. Criança, feriste um velho. Reparei que havia no chão fios brancos de bigode. Fui vilmente injuriado, disse. Ah, meu filho, ferir a um mestre é como ferir ao próprio pai e os parricidas serão malditos. O tom comovido deste final inesperado impressionou-me até o íntimo da alma. Estava vencido. Fiquei por um minuto horrorizado de mim mesmo. De volta do atordoamento, achei-me só no corredor. A saída dramática do diretor aumentou-me ainda dos remorsos. Houve uma reação de esforço moral e desatei nervosamente em pranto. Chorei a valer, amparando-me ao peitorio de uma janela. Contava certo com um castigo excepcional, uma combinação qualquer do célebre código do arbítrio, em artigo cujo grau mínimo fosse a expulsão solene. Esperei um dia, dois dias, três. O castigo não veio. Soube que Bento Alves despedira-se do Ateneu na mesma tarde do extraordinário desvario. Acreditei há algum tempo que a minha impunidade era um caso especial do afamado sistema das punições morais e que Aristarco delegara ao abutre da minha consciência o encargo da sua justiça e desafronta. Hoje, penso diversamente. Não valia a pena perder de uma vez dois pagadores prontos só pela futilidade de uma ocorrência, desagradável, não se duvida, mas sem testemunhas. O caso morreu em segredo de descrição, encontrando-nos, eu e o diretor, num conchavo bilateral de reserva, como se nada houvesse. O ressentimento, porém, devia ser fundo e a perspectiva tormentosa do processo ameaçava-me como o ensejo iminente da desforra. Não foi possível dormir tranquilo. À hora do primeiro almoço, como prometera, Aristarco mostrou-se em toda a grandeza fúnebre dos justiçadores de preto. Calculando magnificamente os passos pelos do diretor, seguiam-no em guarda de honra muitos professores. À porta-fronteira, mais professores de pé e os bedéis ainda e a multidão bisbilhoteira dos criados. Tão grande a calada que se distinguia nítido o tic-taque do relógio na sala de espera, palpitando os ansiados segundos. Aristarco soprou duas vezes através do bigode, inundando o espaço com um bafejo todo-poderoso e sem exorde. Levante-se, senhor Cândido Lima. Apresento-lhes, meus senhores, a senhora dona Cândida, acrescentou com uma ironia desanimada, para o meio da casa e curve-se diante dos seus colegas. Cândido era um grande menino, peiçudo, louro, de olhos verdes e maneiras difíceis de indolência e enfado. Atravessou devagar a sala, dobrando a cabeça, cobrindo o rosto com a manga, castigado pela curiosidade pública. Levante-se, senhor Emílio Tourinho. Este é o cúmplice, meus senhores. Tourinho era um pouco mais velho que o outro, porém mais baixo, atarracado, moreno, ventas arregaladas, sobrancelhas crespas, fazendo um só arco pela testa. Nada absolutamente conformado para galã, mas era com efeito o amante. Venha ajoelhar-se com o companheiro. Agora, os auxiliares. Desde as cinco horas da manhã trabalhava Aristarco no processo. O interrogatório, como apêndice das delações da polícia secreta e dos tímidos, comprometera apenas dez alunos. A chamada do diretor foram deixando os lugares e postando-se de joelhos em seguimento dos principais culpados. Estes são os acólitos da vergonha, os correus do silêncio. Cândido e Tourinho, braço dobrado contra os olhos, espreitavam-se a furto, confortando-se na identidade da desgraça como Francesca e Paulo no inferno. Prostrados os doze rapazes perante Aristarco, na passagem alongada entre as cabeceiras das mesas, parecia aquilo um ritual desconhecido de noivado, à espera da bênção para o casal à frente. Em vez da bênção, chovia a cólera. Esquecem, pais e irmãos, o futuro que os espera e a vigilância inelutável de Deus. Na face estanhada, não lhes pegou o beijo santo das mães, caiu-lhes a vergonha como um esmalte postiço. Deformada a fisionomia, abatida a dignidade, agravam ainda a natureza, esquecem as leis sagradas do respeito à individualidade humana e encontram colegas assais perversos que os favorecem, calando a reprovação, furtando-se a encaminhar à vingança da moralidade e à obra restauradora da justiça. Não posso atear toda a retórica de chamas que ali correu sobre Pentápolis. Fica uma amostra do enxofre. Isto, porém, era o começo. Conduzidos pelos inspetores, saíram os doze como uma leva de convictos para o gabinete do diretor, onde deviam ser literalmente se viciados segundo a praxe da justiça do arbítrio. Consta que houve mesmo pancada de rijo. Os condenados negaram depois. Em todo caso, era de efeito o simples consta, engrandecido pela refração nebulosa do boato. Concluída a chamada dos indiciados, a sala inteira respirou desafogo. No recreio, a rapaziada dispersou-se com gritos festivos. Franco, sobretudo, estava de um contentamento nunca visto. Casualmente, em liberdade, por não ter havido leitura das notas, fazia da circunstância uma pirraça contra o Silvino. Eu é que sou o mal, repetia andando a roda. Eu é que sou o bandalho, a peste do colégio. O mal sou eu só. Silvino foi gradualmente perdendo a paciência. Atirou-se por fim ao Franco, desesperado, lançou-o à terra, meteu-lhe os pés. Alguns rapazes protestaram com gritos. Silvino ameaçou. Fogosos da exaltação desordeira do passeio da véspera, que por momentos dominara o terror do processo, reuniram-se em massa contra o Silvino. O inspetor salvou a força moral, refugiando-se no alto da escada e fazendo de cima trejeitos enérgicos com a carteira e o lápis. A tardinha, em nome do diretor, foram convocados a castigo os cabeças do motim. Eu no meio. Fomos alinhados, vinte e tantos, no corredor que partia do refeitório. Na qualidade de presos políticos, vítimas de generosa sedição, não nos vexava a penitência. Uns conversavam, gracejando. Outros sentavam-se no soalho. Junto de mim, ficava um armário dos aparelhos escolares, revestindo-se à vidraça de uma teia protetora de metal. Através do arame, na última luz vespertina, eu espiava lá dentro os queridos planetas de vago brilho, como a noite encarcerada ainda. Por trás do armário, havia uma porta. Conversavam do outro lado, na sala das visitas, Aristarco e o guarda-livros. Chegavam-me palavras perdidas. De boa família, dois, um descrédito. Vão pensar. Expulsar não é corrigir? Isto é o menos. Não há gratuitos? Sim, sim. Quanto a mim, desagradável sempre riscar. Borra a escrita. Em suma, mocidade. Acabavam de acender a iluminação do ateneu. Decididamente, era um dia nefasto. Do corredor, ouvimos enorme barulho no pátio. Recomeçavam as vaias. Protegidos pela noite, mostravam-se mais alvoroçados os rapazes. Era um tumulto indescritível, vozear de popular sem revolta. Silvos, brados, injúrias, em que os gritos estrídulos dos pequenos destacavam-se como arestas da massa confusa de clamores. Os inspetores chegaram aterrados a procurar o diretor, mostrando a cara salpicada de verrugas vermelhas. Adivinhei. Era a revolução da goiabada. Uma velha queixa. A comida do ateneu não era péssima. O razoável para algumas centenas de tolinhos. possuía mesmo o condimento indispensado das moscas, um regalo. Mas aborrecia a impertinência insistida de certos pratos. Uma epidemia, por exemplo, de fígados guisados o ano todo. Ultimamente, havia três meses a goiabada mole de bananas, manufatura econômica do despenseiro. Aristarco empalideceu de despeito. visava-o diretamente à desaforada insurreição. E isto no mesmo dia em que fizera espetáculo da justiça tremenda. Não quis, entretanto, arriscar o prestígio. Vimo-lo no corredor, incerto, sem sangue, mandando que voltassem os bedéis a acalmar. Torturava-o ainda em cima, o ser ou não ser das expulsões. Expulsar, expulsar, falir, talvez. O código, em letra gótica, na moldura preta, lá estava, imperioso e formal, como a lei, prescrevendo a desligação também contra os chefes da revolta. Moralidade, disciplina, tudo ao mesmo tempo. Era demais, era demais. Era demais. diça pelos bolsos como um desastre. O melhor a fazer era chimpar um murro no vidro amaldiçoado, rasgar ao vento a letra de pataquadas, aquela porqueira gótica de justiça. Quando informaram qual o motivo das açoadas, saiu-lhe um peso do coração. Ah, tinha um motivo, mas aquilo era patota do dispenseiro. Pedras que lhe atirassem seria pouco, mas não tinha culpa. Era a indústria secreta a goiabada de bananas. A cineta, chamando a ceia, pacificou os ânimos. Espalhou-se que Aristarco rendia-se à revolta e ia falar. A mesma porta em que aparecera formidável de manhã, surgiu-nos transformado, manso, liso como a própria cordura e a lealdade, altivo, contudo, quanto comportava a submissão. Mas por que, meus amigos, não formularam uma representação? A representação é o motim reduzido à expressão mordeira e papeliforme. Qual a necessidade da representação por açoadas? Tem todos razão. perdoa a todos. Mas eu sou tão enganado como os senhores. Até hoje estava convencido de que a goiabada era de goiaba. A verba consagrada é para a legítima de campos. Nesta casa não há misérias. Quando alguma coisa faltar, reclamem que aqui estou eu para as providências. vosso mestre, vosso pai. Legítimo cascão de campos. Aqui tem as latas, mais latas. Leiam o rótulo. Como podia eu suspeitar? Enquanto o diretor falava, ia-lhe um copeiro amontoando em torno quanta lata vazia encontrou na copa. Grandes caixas redondas de folha, espelhantes como luas, com o letreiro em barra. Aristarco mirava-se nos luminosos documentos da sua inteireza. Legítimo cascão! Legítimo cascão, meus senhores! Garantia, tamborilando com os nós dos dedos numa tampa. Escangalhavam-se as pilhas fragorosamente pelo soalho, mas o montão subia em desordem, cintilando reflexos amarrotados do gás. Aristarco avultava sobre as latas como o princípio salvo da autoridade. A justificação era completa, mas algumas palavras azeitadas de ternura e todo o ressentimento cedia, e nós saudávamos o diretor, grande ali, como sempre, sobre o chamejamento do Flandres. Fim do capítulo 8 Capítulo 9 de O Ateneu Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org O Ateneu de Raul Pompeia Capítulo 9 A anistia dos revolucionários aproveitou por extensão aos execrandos réus da moralidade. Já Frouxa a...